A Voz Celeste O Show de Bola começa agora. Aumente o volume. A partir de agora, as emoções da maior paixão popular brasileira. Ninguém segura o nosso Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro. Anoração azul nas ondas do rádio, nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. Diretamente deste templo sagrado do futebol de Minas Gerais. O nosso grande palco, o nosso grande mineirão, Cruzeiro e Atlético. Chegou o grande dia. Chegou a grande final. Vale o título. Vale o caneco. Vale a taça. E o canal A Voz Celeste. O Xalá veio aqui para registrar mais uma taça. Mais uma conquista. Vamos dar fé com a sua impulsão daí. Você mentalizando positivamente. A gente daqui transmitindo as emoções lá debaixo do gramado. Que os jogadores possam hoje estarem super motivados. Não se pode faltar motivação numa decisão de campeonato. Ainda mais diante do rival. Que Larcamão seja ousado. Tudo bem que tem a vantagem. Mas não jogue deitado em cima dela. Seja ousado. É para atacar. Futebol de gigante. É assim que tem que ser. Ousadia como foi no Brasileiro ano passado. E como foi com Larcamão na primeira fase do campeonato mineiro. Quando venceu o rival dentro do domínio deles. E por último, a reação do empate. Que o espírito seja, por exemplo, aquele do segundo tempo da partida do sábado retrasado. Lá na arena deles. 7 de abril de 2024. 28 graus à temperatura. A partir de agora eu conto com o carinho da sua audiência. Estamos com brilho. Eu acho que perdemos o brilho. Não perdemos não? Tá. Continua com brilho? Então tá beleza. A partir de agora contando com o carinho da sua audiência. A nossa equipe. Agora sim. Show. A nossa equipe tendo a narração dele. O narrador das multidões é quem confere cruzeiro e atlético em campo. Teremos também nas reportagens, nas informações com ele. A bola não para! Também a participação do repórter dinâmico Washington Luiz. assistência técnica de Diogo Reis. Colaboração do Daniel Moreira e do Diego Defi Artes. A partir de agora agradecendo o apoio dos nossos grandes parceiros. É isso aí. Temos que ter os nossos parceiros aqui conosco nas ondas do rádio, nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. Daqui a pouco eu vou citar um por um, mas eles já estão aqui no rodapé do nosso monitor. Na abertura de mais uma grande jornada esportiva. Agora sim. O apoio da Estrela Picapes. JK Tintas. Rações Colosso Premium. A popular áudio profissional. Biscoitos Barbieri. Que hoje vai sortear ao final do jogo uma cesta maravilhosa que ganhou a Larissa. Quinta-feira lá no Bitaca. Não é isso? Meu amigo Luiz. Luiz Barbieri está hoje aqui no Mineirão. Também para Temperos Laude, Bitaca Bar e Restaurante, Cine Bars, Fred Speight, Maison Equipment, distribuidora oficial Covazzo. Para Gran Car Brasil, a sua proteção veicular segura. Saldale Alimentos, Artimália Auto Center. A partir de agora todas as emoções deste Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Você vai conferir aqui com a gente nas ondas do rádio, nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. Em nome de Prefeitura de Betim. Honestidade, competência e resultado. Apaio Diesel, Terneiro Carnes, Cooper Tax, Sindicato dos Comerciários. Super Luna Supermercados para Flash Produções Artísticas. Loja My Games. A sua loja de My Games, é claro. A sua loja de videogames. Golaço Automóveis, Colégio e CJ Educando com Amor para Guiar Flex Móveis. Sire Company, Costela em Casa, Vila da Serra Vítines e El Senha. Aquela linha completa de barbear. Conferindo para você a hora certa, 13 horas mais 56 minutos. 13 horas mais 56 minutos. Teremos aqui convidados especiais. Daqui a pouco o Diogo vai botar na tela aí o nosso convidado. Vai colocar no Instagram. Vai colocar aqui na nossa tela também. Ele que estará conosco como convidado especial. Vamos tentar aquele contato, né, o Diogo? Vamos tentar aquele contato depois com ele que foi o xerifão da zaga estrelada na década de 80. Tá combinado? É isso. Obrigado já a você que está na sintonia do futebol para todas as gerações. No primeiro clássico, uma reação fantástica do Cruzeiro. Mesmo diante dos muitos erros do técnico Nico Larcamão. O Cruzeiro foi brilhoso. Empatou o jogo. Estava perdendo por 2x0 no primeiro tempo. Voltou para a etapa complementar. E empatou com o Gemerson e com o Dineno ao apagar das luzes. 2x2. A vantagem é do Cruzeiro. Basta o empate, o Cruzeiro já entra em campo. Assim, pela vantagem que tem como campeão. Se mantiver o empate, vai ser campeão. Mas não se pode jogar pensando em empate. Tem que jogar para vencer. Tem que jogar para fazer gols. Saudade, petiscos super saborosos para acompanhar o seu futebol. Saudade, futebol. Sua emoção tem sabor. Olha só. Serão aí algumas atrações conosco nesta jornada esportiva. Teremos aqui depoimentos do Maurício Noriega, da CNN Brasil e Transamérica. Ribeiro Neto, da Bandi, do Rio Grande do Sul. O meu amigo Sivanildo, da Yeltsin Cosmetic MG. A Droaldo Leal, da noventa e oito. Gustavo Sliman, da Pan de Rio. Felipe Furbino, meu grande amigo, esse grande empresário da Estrela Picapes. A Mayra Maris, a Rainha Azul. O meu amigo Hugão, da Alterosa, do Alterosa Esportes. Vamos trazer todo esse pessoal com a gente. E mais aquele convidado que teremos na nossa jornada esportiva. Colégio ICJ, educando com amor. Educação que sempre evolui. Processos seletivos dois mil e vinte e quatro. Inscrições abertas, três três, três dois, meia dois, zero três. E tem a Costela em casa. Pediu, aqueceu, comeu. Praticidade e sabor. Produtos prontos em vinte minutos. Vendas do atacado e varejo. Nove, oito um zero oito, oito um vinte e nove. Nove, oito um zero oito, oito um vinte e nove. Vamos trazer as primeiras informações. Começando pelo mandante. Começando pelo cruzeiro. O técnico Nico Larcamon chamou trinta jogadores. Zé Ivaldo tá nessa lista. Não sei se trata aí de um balão de ensaio pra deixar o adversário confuso. Será que Zé Ivaldo realmente reúne condições de jogo? Ele já vai entrar aqui na tela do canal A Voz Celeste. Hoje ele tá livre, leve e solto. Ele pode ir pra ponta esquerda. Ele pode ir pra ponta direita. Ele pode ir pro comando de ataque. E se ele quiser jogar recuado, ele pode, como gosta do Larcamon, pode ir lá pra trás. Pode subir na tribuna. Mas como Larcamon não. Pelo amor de Deus. Suba que é melhor. Na bola com o seu boa tarde inicial no microfone forte do canal A Voz Celeste. Cadê aquela musiquinha do canal A Voz Celeste? Canão A Voz Celeste. Eu gosto dela. No pedacinho que a galera gosta. A turma orar. É A Voz Celeste. Na bola. Com ele. Aliás, com ele a bola não para, né? Diga aí, garoto. Salve, salve, nação azul. Amigos que estão plugados e sintonizados com a gente aqui no canal A Voz Celeste. Alô, Arthur Moraes. Alô, professor Wellington daqui a pouquinho. Chegando e arrebentando a boca do balão. Nosso querido Washington Luiz daqui a pouquinho pegar aquela aguinha milagrosa pra dar aquela aquecida sensacional. Diogo Reis, nosso querido Diogão, plugando e desplugando. E você, nação azul, aí, dando o seu like, compartilhando o nosso canal. Para o meu boa tarde inicial, o Arthur já disse, disse bem, uma expectativa muito grande por parte da escalação do Cruzeiro, principalmente no seu setor defensivo. Zé Ivaldo, que sentiu a coxa esquerda no jogo contra a equipe da Universidade Católica da Calombo. E o Cruzeiro perdeu do Equador, mais precisamente. O Cruzeiro poderia ter perdido esse jogador para este clássico. Ele que foi um dos grandes destaques, ou o principal destaque do Cruzeiro no primeiro jogo, no 2x2, na Arena MRV. Zé Ivaldo, ele está confirmado entre os relacionados. Agora vai jogar. Será que é um chamado notático que quer dar aí o Nicolás Larcamont no treinador da equipe atleticana? Nós só vamos saber daqui a pouquinho, uma hora antes da bola rolar, quando o Cruzeiro tiver liberado aí pra nós as escalações. Agora uma grande expectativa também, além da grande festa que a Nação Azul está fazendo para a despedida do Flecheiro Azul, uma festa muito bonita, a última flechada chamada este grande clássico. Infelizmente não vai estar no gramado, não vai jogar. Nosso querido Marcelo Maureno poderia ter presenteado a ele uns 15, 10 minutos, que seja 5 minutos finais ou 5 minutos iniciais da partida. Mas infelizmente não teve um acordo aí, talvez, com a comissão técnica, eu não sei. Mas, de qualquer forma, o canal Avó Celeste já deixa aqui o nosso muito obrigado ao nosso querido Marcelo Maureno e a homenagem do canal Avó Celeste é pra você também, para a imensidão de torcedores cruzeirenses. Outra observação que precisa também ser frisada, meu querido Arthur Moraes, uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada está relacionada pela primeira vez. Gabriel Verón, será que esse cara vai fazer acontecer aqui no Mineirão? Será que além de relacionado ele também vai entrar em campo? A expectativa é que ele entre, faça a sua estreia e quem sabe com o pé fervendo, levantando o caneco do título de 2024 do Campeonato Mineiro. que vale muito para a equipe azul pela circunstância. Minha primeira participação, daqui a pouquinho batendo papo com a galera na direita, na esquerda. Claro, o Arthur falou que tem toda a liberdade aqui, mas eu vou te contar uma coisa. Está tudo congestionado aqui, Arthur. Você pode observar, mas vamos tentar aqui. Eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo. Minha primeira participação, sempre em nome de Golaço Automóveis. Golaço Automóveis pensou em trocar de carro ou comprar um veículo? Gente, Golaço Automóveis. E a promoção do grande clássico é, se você indicar um comprador ou alguém que for lá fazer a troca, o nosso Cristiano da Golaço vai te dar 500 reais em dinheiro. O PIX é na hora. Golaço Automóveis, Portal Auto Shopping e também, claro, o shopping do avião no Somarca. Eu sou Helder Ferreira para o canal Avó Celeste. Comigo, a bola não para. 14 horas mais 3 minutos, a participação inicial de Helder Ferreira. Aqui no microfone do canal Avó Celeste. É a nossa jornada Celeste KTO, onde a diversão acontece. Olha só, utilize o meu cupom Celeste e ganhe bônus de 20% no seu primeiro depósito. Faça o seu cadastro. KTO.com KTO.com Gente, para vocês verem o que é almoço de jornalista esportivo. Ó, é um sanduba aqui hoje, né? Duplo. O Helder até me permitiu. Enquanto ele falava ali, eu fiz uma boquinha, um refri, aquela água mineral. Viemos cedo aqui para o Mineirão, tentamos chegar no Mineirão. Tentamos chegar. Um absurdo. Esses gênios da engenharia de trânsito de Belo Horizonte. Eles conseguiram bagunçar o Coreto. Fecharam aqui em volta do Mineirão. Sabe? Mudaram, alteraram. O negócio deles agora é kart, né? É em benefício do kart. Um absurdo. Eu tive que descer em frente ao camarote. Gastamos o quê? Quase uma hora e meia. Assim, ali daquele ponto na Catalão, naquela altura da entrada do bairro Ouro Preto. De lá até aqui, uma hora e meia para chegar no Mineirão. Aí eu tive que descer a pé com as malas para chegar na entrada de imprensa no G3 e chegar com as malas para a gente colocar o nosso aparato aqui. Ou seja, não deu tempo de almoçar, de nada. Foi logo. Ô Arthur, teve que fazer um exercício forçado hoje, né? Não, ginástica é boa, é bom. Mas quando você está estressado e quando você está em pânico, porque você precisa chegar, você precisa montar seu equipamento, você precisa falar, você precisa dar uma satisfação para o seu público, para a sua clientela, né? Mas foi um negócio de louco. No final, graças a Deus, acabou dando tudo certo. Móveis para o celular e escritório. É só conferir a variedade e as melhores condições e preços. Acesse aguiarflexmóveis.com.br Já falou Helder Ferreira, vamos trazer também as informações do aniversário. Videogames é com a MyGames, claro. Compra, venda, troca, conserta, aparelhos e acessórios em geral. Na MyGames também tem balas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol. Abílio Machado, 16-67. Acesse mygames.games. Está chegando também no canal A Voz Celeste, a informação do rival, do Atlético, na bola, o dinâmico, o Washington, Luiz. Um abraço, Arthur Moraes. Um abraço para todo mundo ligado e ligado aqui no canal A Voz Celeste. Para esse super clássico, 503 da história do futebol de Minas, do Brasil e do mundo. Um dos maiores clássicos do futebol mundial. E com o Mineirão, a casa cheia, a casa bonita. O torcedor vai chegando. Você, inclusive, já disse de todos os problemas para chegar ao estádio. Realmente muito complicado. E ainda muita gente por chegar aqui no Gigante da Pampulha. A gente que tem já mais de 31 mil pessoas aqui no Gigante da Pampulha. E o Cruzeiro que entra, claro, já entra campeão. Tem que manter isso aí para que a festa seja completa. Do outro lado, lá do alvinegro, tem o técnico Gabriel Milito, que vai para o seu terceiro jogo. Já tentando encontrar um caminho ali para o Atlético. E as dúvidas. Conversava agora há pouco com os companheiros de imprensa que cobrem diariamente o Atlético. Dizendo o seguinte, será que o Scarpa começa jogando? É a dúvida aí do torcedor do Atlético. E também, claro, isso interessa demais ao Cruzeiro. É um jogador importante, de boa qualidade técnica. Será que o Gabriel Milito vai manter ali os três zagueiros como fez no Clássico, no jogo da Libertadores? Ele jogou só com dois zagueiros. Será que hoje ele repete aquela escalação do empate heróico que o Cruzeiro buscou lá na Arena MRV? Agora, a expectativa é de que o Rubens fique no banco. Detalhe, o Gabriel Milito não divulgou a lista de relacionados para esse jogo. É aquela história, o Clássico tem tudo nisso. Você sabe muito, né? Arthur, conviveu e cobriu tantos clássicos. E todos jogam com as armas que tem. O Gabriel Milito não divulgou essa situação do esquema. Não passou por ali a lista dos relacionados. Mas existe essa expectativa de que, de repente, o Rubens vá para o banco, que o Scarpa comece o jogo. E isso, claro, a gente vai saber só quando a escalação oficial for divulgada daqui a pouquinho. Por enquanto, o torcedor faz festa. Mais de 31, vamos chegar a 32 mil pessoas já. A expectativa é de casa lotada, né? 60 mil, 63 mil pessoas hoje aqui. Para a última flechada e para, quem sabe, o Cruzeiro se sagrando campeão mineiro. Voltando ao caminho de títulos e glórias, como sempre é o que acontece. E é o normal em se tratando do Cruzeiro. E a gente está aqui para todas as emoções desse Super Clássico, Arthur. Pois é, vocês me desculpem. Eu estou fazendo a minha boquinha enquanto o Astro Luiz estava falando. Porque senão a gente não para aí nem sentado. Se não for assim, né, Arthur? Não tem nem jeito, né? Dia de final é bom que todo mundo que não está nos acompanhando sabe que é uma correria. Mas no final, como bem disse o Arthur, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Estamos aqui para muita emoção, né, Arthur? Eu fiquei com pena do nosso Diogo Reis, porque como ele é vegano, ele quando chegou já não tinha um tropeiro, que ele sempre tira a carne. Fica só com ovo e um tropeirinho. E o almoço dele está sendo batata frita, aquele pacotinho e um refri. Mas na próxima nós aprendemos. Nós somos novos. Na próxima nós vamos trazer o banquete para cá. A gente já traz um rodízio aqui e vamos que vamos. Olha, o seu veículo merece o melhor. Merece Grand Car Brasil Proteção Veicular. A Grand Car que cuida do seu patrimônio com assistência 24 horas em caso de algum problema, claro. Acesse o site e faça a sua cotação. Então, ó, Grand Car Brasil ponto com Brasil. Meu querido Arthur Moraes, eu estou aqui no meio da torcida, a câmera não vai me pegar, não era para ser diferente. Mas a gente está no meio do povão, de fato, ao lado daqueles que representam a equipe cruzeirense, que é a torcida mineira. E tem uma aqui de Araçu aí. Você deve conhecer bem essa cidade. Nós estamos falando aqui com o... Pedro, Pedrinha. Pedro, Ian, de Araçu aí. A sua expectativa para o jogo? A minha expectativa para o jogo é um ótimo jogo do Cruzeiro. Ganhar dedo de casa, ganhar bem. E a melhor coisa que pode acontecer aqui hoje é outro 6x1. Se você fosse hoje auxiliar técnico do Larcamão, que você falaria para ele, nunca mais faça isso? Nunca mais coloca Romero e Felipe Machado junto. Dois valores de marcação no jogo que o Cruzeiro não faz, que é ficar se defendendo, não dá certo. Falou com propriedade. Vamos falar aqui também com o... Eu não sei nada de futebol. Então, ela falou que não conhece nada de futebol. É impossível, é impossível alguém não conhecer de futebol vestindo a camisa do Cruzeiro. Fala de onde? Eu sou de Arcos, Minas Gerais. Arcos, Minas Gerais. Arrisca um placar KTO? 2x1. Então, entra lá na KTO agora. Pode ir lá pesquisar com o canal Avó Celeste, KTO e fazer a sua fé. 2x1 Cruzeiro. Isso, 2x1 Cruzeiro hoje. É isso aí. Seu nome? É Morgana. Morgana. É isso aí. Morgana. E aqui, ó... Gisele. 2x1 Cruzeiro. 2x1 Cruzeiro. Gisele, de onde? Arcos, Minas Gerais. Arcos também. São irmãs? Não, amigas. Ah, se parece. Se parece bastante. Enfim, nesse momento, Arthur Moraes, em que os jogadores do Atlético, pelo menos os preparadores de goleiro, daqui a pouquinho chega também o goleiro atleticano para aquele trabalho de aquecimento. E aqui, ao sol, o frisson da torcida cruzeirense vaiando quem aparece no gramado. Vamos falar aqui com o Lu. Nós somos de Mutu. Tá, nós três aqui, mais uma van lotada, lá de Mutu, lá na divisa do Espírito Santo. Não, veio era de longe. Vai ver de longe. Vai ver de longe para quem sabe... Vai ver para buscar o título com tudo, vitória com tudo. Vamos levar tudo do Mineirão hoje. Título, vitória com tudo. É isso aí. E 2x1 Cruzeiro, todo mundo confiante nesse resultado da Turmoraes. Muito bem, Helder Ferreira, a reportagem volante do canal A Voz Celeste, tá girando hoje, tá girando aí, ouvindo o torcedor e vai ouvir gente da imprensa também. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? JK Tintas. É... Essa aqui eu indico, eu recomendo. Eu vou começar uma construção e na hora da pintura eu já convoquei o Vitor e a equipe da JK Tintas para fazer a pintura da minha futura residência. Tem mais. Precisou de tintas? A dica é JK Tintas em contagem. Se você busca qualidade, atendimento personalizado e preços no mercado, então o seu lugar é na JK. Deixe a JK Tintas colorir os seus sonhos, viu? 99932-9146. 99932-9146. Ou acesse jk tintas.com.br. Eu quero aproveitar e mandar um abraço nesse momento pro Vitor da JK Tintas. Será o nosso parceiro também, se Deus quiser, da cobertura do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Quinta-feira vai ter jogo aqui, Cruzeiro e Aliança de Lima às 9 da noite. Estaremos a postos na transmissão. E o Vitor hoje está ao lado dos seus pais, o senhor Ailton e a dona Cida. Dona Cida, um beijão pra senhora, seu Ailton. Um abração e pro filhão Vitor que tem prestigiado o canal A Voz Celeste. Eu até tô colocando aqui o boné da JK Tintas, que eu recebi com muito carinho. O Vitor enviou hoje, antes da turma de virmos aqui para o Mineirão. E mandou um presente pra você, Osto. Ele mandou um boné pra você também aqui, ó. Da JK Tintas. Mostra aí. Mostra aí na câmera. Isso, JK Tintas é pra você. Agradece o Vitor aí, o Osto. Meu querido, que coisa boa. Muito obrigado. Agradecei o Vitor da JK Tintas. Vamos nos animais. Presente muito bem recebido por aqui. E eu quero lembrar que a Yeltsin, um novo espírito, um novo conceito em bobadas para cabelo. Que tem a linha Premium Gel Evolution. E é tradicional e tem gel de barbear. Então a Yeltsin, nas melhores drogarias e casas do ramo, vai eleger o melhor em campo pelo lado do Cruzeiro. Tá bom? O representante da Yeltsin é a CosmeticMG.com.br. Olha, vamos começar agora, Diogo Reis, aquele desfile de convidados na nossa grande jornada esportiva. Vamos começar pelos nossos depoimentos. Eu vou começar pelo grande profissional, pelo grande jornalista. Tá na sua lista aí, meu filho. Tá ali no script. Tá no script. A lista de depoimentos. Eu vou começar pelo Maurício Noriega. Que é da CNN Brasil e da Transamérica. Grande Maurício Noriega. Qual a sua expectativa? Qual o seu pensamento em relação a esse clássico, essa decisão? Dá o seu pitaco aí, Maurício. Um abraço. Tudo bem, meu amigo Arturo Moraes? Aqui é o Maurício Noriega, da CNN Brasil, da Rádio Transamérica. Quer dizer pra você que eu tô muito confiante num grande jogo, numa final histórica do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Galo no Mineirão. Acho um jogo muito, muito equilibrado. O Atlético se fortaleceu bastante com a estreia vitoriosa na Libertadores. O Cruzeiro fez um jogo não tão bom na estreia na Sul-Americana, mas vem de um resultado muito bom na Arena do Galo. Conseguiu que o Cruzeiro conseguiu dar uma força muito grande pra essa equipe. Se não o melhor, um dos melhores jogos que a gente vai ter no final de semana por toda a rivalidade, pela qualidade das equipes e por tudo que envolve, pela situação que envolve. Acho que a vantagem do Cruzeiro pelo regulamento é uma vantagem muito importante. Não descarto, por exemplo, mais um empate e aí o Cruzeiro seria o campeão pela questão do regulamento e por ter feito uma campanha melhor na primeira fase. valorizando tudo o que ele fez na primeira fase. Um jogo aberto, muito equilibrado, um elenco superior do Atlético, um momento coletivo melhor do Cruzeiro, de superação inclusive. Então é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão. O que eu tenho certeza é que vai ser um jogo que vai parar a BH e vai parar a Minas Gerais. Obrigado. Arthur. Obrigado, Maurício Noriega. O Helder Ferreira continua nos chamando. Beleza, Furator. Nesse momento você pode observar a movimentação no gramado ali, atrás do voo que dá acesso à cidade. Marcelo Moreno com o carro aí todo implementado, tudo desenhado, plotado pelas cores, azuis celestes. E o Marcelo Moreno com o raposão dando aí o seu adeus ao futebol. Não digo adeus ao futebol, mas o seu até logo ao futebol, porque talvez não jogue mais, mas vai sair o dirigente, com certeza muito competente. E de quebra com a sua flecha ali, o estilo de equipamento, de pressão, lançando camisas para os torcedores, como se fosse uma flecha muito legal. O trabalho está sendo feito. Marcelo Moreno merece, de fato, toda essa homenagem, Arthur. Arthur, só seguir aqui no detalhe, até como disse o Helder ali, o Marcelo Moreno, que jogador na história do Cruzeiro. Eu que, principalmente ali na adolescência, no início da juventude, acompanhando também o Marcelo Moreno, de grandes golaços aqui nesse palco sagrado do futebol mundial. O Helder destacou bem, que matéria legal, que sacada aí do marketing, da equipe dele, né? Atirando ali, como se fosse flechas, né? As camisas para os torcedores presentes. Já teve aquele grito de Marcelo Moreno, o torcedor exaltando esse jogadoraço, de que, com todos os méritos, vai recebendo a homenagem desse mineirão, já com quase 35 mil pessoas. Ele segue ali, né? O Helder disse bem, saindo ali do gol, que dá para o lado da cidade, agora contornando o estádio, dentro dessa homenagem que foi possível. Eu acredito que, como nós bem destacamos, né? Bem aquém do que merecia, mas segue aqui. E o torcedor sempre vibrando muito com o Marcelo Moreno. Mas que despedida chula. Tinha que ser jogando, tinha que ser jogando. Eu falei isso. Fiquei na bronca. Despedida no Volta Olímpica. Sacanagem isso. Achei que ele ia até disputar o brasileiro. Fala rapidinho aí, Helder. Arthur, nós estamos aqui ao lado do... Bruno Borba. Bruno, ele que é de IBA, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E ele quer fazer uma homenagem para toda a Nação Azul Celeste, também para o canal A Voz Celeste, para o Marcelo Flecheiro Moreno. Primeiramente, se apresente ao canal A Voz Celeste, sempre em nome de KTO, onde a diversão acontece. Meu nome é Bruno Borba, sou da cidade de São Gotardo, mas moro em Biá e revezando com tiros, né? Pois trabalho em tiros. Quero fazer uma homenagem aí para o Marcelo Moreno. Lá vai. Lá vem Huck com a bola, Zé Ivaldo tirou a bola de Huck e colocou no bolso. Lindo lançamento para Marlo. Marlo avança pela intermediária, tocando lindo passe agora para Barreal. Barreal invertiu a bola totalmente para o Willian. O Willian venceu, passou pela ponta direita, penetrou na área, cruzamento, Marcelo Moreno de bicicleta, bateu ali o gol! Gol! Do flecheiro azul, Marcelo Moreno. Um gol alto aqui no Mineirão e agora com ele, com ele, com ele, com ele, o cara que eu sou fã, Arthur Moraes, para comentar esse belo gol. É claro que é o mesmo, grande fera. Olha, eu vou trazer um convidado especial, mostra a arte aí, mostra a arte aí do nosso convidado, por favor. Ele foi zagueiro, xerifão dos bons, seleção brasileira, futebol europeu, jogou muito, jogou muito, o link já está aberto com ele, mas eu queria mostrar aquela arte gráfica do Daniel, para mostrar quem estará conosco já já. Arte Malha Auto Center, o melhor atendimento para o seu veículo, é, é como Arte Malha, todas as marcas e modelos, equipamentos de última geração e profissionais qualificados. Agende a sua manutenção preventiva ou corretiva. Arte Malha Auto Center, 9, 9, 5, 3, 1, 7, 6, 8, 1, ou 30, 4, 6, 9, 6, 40, pode jogar arte aí, olha lá. Participação do xerifão da década de 1900, aumenta um pouquinho só meu microfone, xerifão da década de 1980, é o Geraldão, é ele mesmo, olha aí, campeão mineiro, deixa eu ver esse time aqui, ó, Douglas, ele, Geraldão, Ailton, Carlos Alberto, que era lateral direita, Ailton era zagueiro, Luiz Cosme, lateral esquerda, e o goleiro Vitor, aí agachados, Carlinhos, Tostão, Eduardo, Carlos Alberto Seixas, que era atacante, e um dos meus ídolos, Joãozinho, esse foi o título mineiro de 1984, e do lado aí na foto, Geraldão no duelo com o Reinaldo. Gente, hoje a gente vê essas perebas aí, antes a gente via craques, craque de lado a lado. Arthur, me lembro dessa decisão de 84, Cruzeiro ganhou de 4 a 0 numa quarta-feira, e o Atlético ganhou de 1 a 0 no domingo, Cruzeiro foi campeão, foi inclusive uma decisão que deu muita polêmica, o Atlético entrou contra recurso, tentando impedir desfile do Cruzeiro com a taça, mas enfim, Cruzeiro campeão mineiro de 84. Daqui a pouco eu já vou fazer os registros do pessoal que tá com a gente, o João Batista, tá aí, ligado? Jefferson Cândido, Douglas Ribeiro, tem mais registro pra gente fazer daqui a pouco, aqui no canal A Voz Celeste. Vamos linkar com o Geraldão? Vamos linkar com o zagueirão? Vamos falar com o Geraldão, Diogo? Joga ele na tela aí, olha que beleza, olha o nosso zagueirão aí, pra participar, pra nos cumprimentar, foi também um dos ídolos da Nação Azul, como jogou bola esse Geraldão campeoníssimo! É, Geraldão, mais uma decisão, mais uma final, primeiramente quero te agradecer, não dá pra ficar na tela nós dois não, Diogo? Você me tirou da tela aqui, Diogão, aí seja o dia de mim. Ô, Geraldão, é, você, como eu tava dizendo, que foi, participou realmente de épocas maravilhosas, né? Década de 80, 90, enfim, com times marcantes, que realmente tinham aí, grandes jogadores. Deixa eu te cumprimentar primeiro, e saber onde que você tá, você tá em Minas, ou você tá no Espírito Santo, hein? Grande Geraldão, boa tarde, seja bem-vindo ao canal A Voz Celeste. Um abraço, Arthur, um abraço a todos vocês aí, que estão nesse programa maravilhoso. Eu estou aqui em Vila Velha, Arthur, e tive o prazer de ter esse convite com você, que você me fez aí, estou aqui com o pessoal enorme, com o pessoal todo nesse jogo, nesse clássico de hoje, que vai ser muito importante, e espero mesmo que o nosso Cruzeiro ganhe. Ô, Geraldão, enquanto o Diogo, ele tá tentando arrumar a casa aqui, porque em final, em decisão, já viu, ele tá tentando nos colocar aí. Ah, e agora sim, esse, esse monstro, é um monstro na parte operacional, o nosso Diogo, daqui a pouco ele vai identificar lá o Geraldão, ver se consegue botar lá o caracteres do Geraldão. Tava vendo aquela foto, você no duelo com o Reinaldo. Naquele, naquela foto aí, você se lembra do jogo, quem se deu melhor naquele dia, foi na decisão de 84 ou não, Geraldão? Esse jogo não foi na decisão de 84, foi um outro jogo que só não foi, mas contra o Atlético, o time do Atlético não tinha fenomenal, o time do Cruzeiro, o primeiro do profissional, né? Jogadores subindo do profissional, jogadores da base do Cruzeiro, Eduardo, o Arminho, o Douglas, o Luiz Colas, o Carlinhos da Viária. Com aqueles moços que, pra mim, essa equipe aí foi a melhor que eu joguei na vida, né? Que era o goleiro Vitor, né? O Carlos Alberto, e eu, aí o Douglas, o Arthur Stão, o Carlinhos, esse time, esse time, parece um time que fica parecido. Todas as coisas que a gente se encontra, parece que é o nome, esse pensamento. Era uma equipe muito boa, era um arquivo que tínhamos amigos, amigos que também sabem coisinha, né? Mas esse ponto com o Reinaldo aí, um lance, arrancou, né? Lógico que era, realmente, um fenômeno do Atlético muito bom. E, mas, no final, empatamos, recebemos todo mundo. Empata o este campeão, fica maravilhoso também. Verdade. Eu tô vendo aqui, no gramado, a despedida do Marcelo Moreno, dando volta, aqui pelo gramado, e sendo saudado. É um pecado ele não poder ainda citar a ele a oportunidade de uma despedida jogando, dentro das quatro linhas. Você gostava do futebol do Marcelo Moreno, ô, xerefão. O atleta que representou muito bem o nosso Cruzeiro, né? Teve a oportunidade de jogar esse tipo maravilhoso, né? E fez junto pelo tempo que ele esteve aí. Um atleta respeito muito, esse jogador também passou a camisa Cruzeiro, né? E soube aproveitar a oportunidade da vida do Cruzeiro, né? E um cara que gosta muito do Cruzeiro. É o que você falou, eu também acharia que ele deveria estar finalizando a carreira de futebol, jogando o meu campeão, acho que isso é fundamental para o atleta que fez para o nosso Cruzeiro. Eu acho que, desde que você está totalmente certo, com todos os outros também, parecendo que tinha um campeão de futebol, com uma camisa azul e branca. Perfeito, Geraldão. Está dando umas travadas aí, mas ao vivo é assim mesmo. Ô, Geraldão, para me despedir de você aí, gostaria de papear muito tempo e a gente vai ter essa oportunidade futuramente. O que é que você faz em Vila Velha? O que é que você tem feito? E o que é que você está esperando dessa final de daqui a pouco em que o Cruzeiro tenha a vantagem de jogar pelo empate, Geraldão? É, Arthur, eu estou aqui em Vila Velha, mas é para passeio, né? Eu e minha esposa vim para cá, a gente fica aqui uns dois, três meses, depois, logicamente, 15 a 20 de maio estaria ilusão e a gente fica até o fim do ano, né? E esse jogo de hoje aí, eu espero saber que seja um jogo maravilhoso. 15h30, né, Arthur? É um horário também de uma sacra bacanação dos atletas. É uma minha concepção, eu acho que não sei. Mas já que está marcado, né? Espero que a juventude o presidente do Cruzeiro recuperar essa dificuldade que é jogar nesse calorão. E isso me deram notado aí, né? Que a gente consiga hoje fazer um bom jogo e sermos campeões. E é bem pior você assistir o jogo do que jogar. Eu fico dando tempo, né? Porque na tensão que você não tem noção. Nós queremos que a gente consiga uma boa vitória hoje, sejamos campeões. Bacana, Geraldão. Com Deus, irmão. Sempre um dos nossos ídolos. Sucesso total. Grande Geraldão, Arthur, desta grande jornada esportiva, Helder. Meu querido, para finalizar desse lado esquerdo aqui a minha participação, porque na medida que vai aumentando o número de torcedores, a mobilização aqui ela vai ficando também debilitada, meu querido. Mas vamos fazer um último registro aqui com o nosso querido Emerson, da cidade de São José do Almeida. São José do Almeida. É isso aí. Vem aqui prestigiar o Cruzeiro. Uma homenagem simbólica a um dos maiores ídolos da torcida cruzeirense, por quem não dizia, um dos principais dos últimos anos. E como que fica o coração desse cruzeirense que está vendo aí o flecheiro azul dando um adeus ao futebol? Bom, o Marcelo Moreno é nosso ídolo e sempre será. Não sei se vai jogar hoje, mas ele é o ídolo nosso. Então seria que ele entrasse um pouquinho no jogo para ficar dos 4 a 0 para o Cruzeiro hoje, hein? Seria um jogo do Marcelo Moreno, um gol do Marcelo Moreno. É isso aí. A expectativa seria essa. 4 a 0 é o resultado. Agradeço aqui a participação do torcedor pela dificuldade que estamos tendo aqui, meu querido Arthur. Eu vou tentar me posicionar mais próximo aí à tribuna de imprensa. Agora Arthur, fica a observação, né meu rei? Uma coisa que já foi comprovada. A administração atual do Cruzeiro não sabe homenagear os verdadeiros ídolos da nação azul. Infelizmente, foi assim com o Fábio, está sendo assim com o Marcelo Moreno. Eu me lembro que quando foi assumido aí a SAF do Cruzeiro, muitos ex-atletas que atuavam nas categorias de base do clube, foram dispensados pela diretoria. Então, de fato, não sabem o que representa o ídolo do torcedor, né Arthur? Ok, Helder. Valeu, valeu. Agora a gente vai destrinchar aqui a nossa lista de convidados. Eu vou a Portugal, eu vou a Lisboa já já. Felipe, segura aí. Deixa eu falar da Colosso. O melhor para cães e gatos. Alimento completo premium, completo para adultos e filhotes. Saiba mais acessando a veterinária distribuidora ou www.bichopet.com.br. Agora sim, vamos fazer o contato com a Portozeiros. Vamos a Lisboa. Lá está o grande Felipe Santana. Alô, Felipe. Tem reunião. Tem confraternização. A Nação Azul está reunida aí em Portugal. Grande Felipe. Como é que está a expectativa aí, Filipão? Aqui está todo mundo calmo. Portugal não pode fazer muito barulho. Então, está aí, ó. Olha a torcida do Cruzeiro em Portugal. Que beleza. Cruzeiro! Cruzeiro! Vai ter que se filmar aqui. Vai ter que se filmar. Cruzeiro! 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 Viva cidade! Curce! Tinha galera. Quer azul. Eu sou de f sagrado. Quanto pra fazer alguma coisa... Eu sou de f werro. Now! Lisboa, Lisboa e a Portozeiros, a Portozeiros e a Lisboa, aí está o Filipão. Olha o quão gigante é o Cruzeirão, olha o quão gigante é o nosso Cruzeiro. A torcida é reunida em Lisboa, em Portugal. Ô Felipe, o que o pessoal está esperando hoje, claro o título, mas vocês estão aí imaginando um placar. E qual seria esse placar? 3x1, 3x1 hoje. Aí seria um alívio muito grande. Fala um pouquinho da Portozeiros. Todo mundo confiante. Fala um pouquinho da Portozeiros, vocês sempre se reúnem por aí, né? A gente sempre está aqui no mesmo lugar, desde 2017, mudamos só de bar, mas agora é sempre o mesmo, é sempre aqui. É a Associação Recreativa da Juventude Carrasco Calense. Maravilha, maravilha. Filipão, fica o abraço aí do canal A Voz Celeste e toda a torcida aí. Obrigado pelo carinho que vocês têm para, com o canal A Voz Celeste. Abração e até o título. Grande abraço. Bom jogo para nós todos. Maravilha. Está aí o Felipe Santana, aqui com a gente, direto de Lisboa, em Portugal. Está querendo adquirir a sua picape? Está adquirindo, está querendo adquirir uma picape? Então venha para quem realmente entende da matéria. Estrela Picapes, mais de 200 opções novas e semi-novas. Utilize sua carta de crédito ou seu veículo na troca. Ótimas taxas de financiamento. Acesse o site estrelapicapes.com.br e o Insta, arroba estrelapicapes 34121050. Pode jogar na tela, pode jogar na tela, pode jogar. É o time do Cruzeiro. Zaivaldo está dentro. Cadê o Helder Ferreira? Cadê o Helder Ferreira? Para conferir então a escalação do time Celeste. Já está com você aí, Helder Ferreira? O time Celeste, garoto. Arthur, eu me posicionei aqui. Vai chegar para mim daqui a pouquinho. Nosso querido Diogo Reis vai estar mandando para a gente aqui no meu zap zap. E aí a gente vai passar todo esse registro. Mas é Ivaldo mais que confirmado na zaga. O xerifão está em campo. Vai, vai, vai para a campo, Arthur. Já está na tela o time aqui para você fazer a escalação. Já está aí com você, Helder. Já está aí com você. É só na tela já está o time. O ouvinte que acompanha o canal A Voz Celeste já está aqui vendo o time estrelado. E a Prefeitura de Betim informando. A Dengue se transformou numa epidemia em todo o país. Mas em Betim, a Prefeitura criou um centro de acolhimento especializado para a Dengue. Onde capacitou quase 300 profissionais de saúde para combater a doença. Colabore eliminando focos do mosquito e não deixando água parada. Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado. O time do Cruzeiro que está na tela, agora na voz também de Helder Ferreira. Comigo, a bola não para e ela vai rolar com Rafael Cabral, goleiro. Tem a camisa de número 1. William, mantida na lateral direita, vem com a camisa de número 12. Neres, camisa número 27. Ou seja, não foi escaladão João Marcelo. Neres, camisa número 27. E Zé Ivaldo vai com a camisa de número 5. Conto ele que foi dúvidas durante toda a semana diante da conclusão, da possível conclusão. Graças ao bom Deus, o Zé Ivaldo, o xerifão, está de volta, mantido aí na Zaga Azul. Marlon na lateral esquerda tem a camisa de número 3. Agora, o meio campo formado com Lucas Romero, camisa número 29. Lucas Silva, o capitão, tem a camisa de número 16. E Matheus Vital, mais uma oportunidade, vem com a camisa de número 7. Matheus Pereiro, tocha azul, vem com a camisa de número 10. Arthur Gomes, com a camisa de número 11. E o artilheiro, matador azul. Juan Dineno, que prometeu gol para homenagear. Marcelo Flecheiro Moreno, com a camisa de número 9. Juan Dineno, vem com a camisa de número 9. É o time de Nicolás Larcamon, para enfrentar o Atlético. O empate já resolve o problema, mas menos sofrimento, viu Cruzeiro? Para cima deles, Cruzeiro, informando o Sign Company Comunicação Visual. Daqui a pouquinho tem um QR Code na tela para você apresentar a sua câmera. E claro, conhecer um pouco mais da Sign Company Comunicação Visual, Arthur. Maravilha, maravilha. Ó, eu já vou dar, eu já vou dar o meu pitaco aqui. Já vou dar o meu pitaco. Já, já, já achei que ele inventou. Já achei que ele inventou. Não gostei dessa escalação aqui sem o João Marcelo. Não gostei da escalação sem o João Marcelo. Confesso que não gostei. Aqui, Rafael Cabral, tudo bem. O William, aí vem Neres. Neres e não o João Marcelo. Começou a inventar, né, seu Lacamon? Começou a inventar. O João Marcelo está jogando muito. O Neres não é nem de perto melhor do que o João Marcelo. Longe disso. Mas ainda bem que Zé Ivaldo vai jogar. Gostei dele não atuar com três zagueiros. Aí já está sendo ousado. Não está demonstrando medo, temor ao adversário. No lugar do Matheus Vital, eu escalaria o Sifuentes. Mas aí é uma decisão naturalmente do treinador. Daqui a pouco vai chegar o Atlético. Mas antes eu falo da Popular. Áudio profissional, instrumentos musicais em geral. E tudo o que você mais precisar nos seus eventos e shows. Guarani 341 no centro. A popular.com.br 3272-8501. Falando também do seu lanche. No seu lanche da manhã, da tarde e da noite. Não pode faltar os produtos Barbieri. Uma linha de biscoitos e dá água na boca. Barbieri nos supermercados, mercearias e casas no ramo. Tem a Barbieri você também. 98464-2774. 98464-2774. E tem o 3396-8898. Acesse Biscoitos Barbieri. Antes da escalação do Atlético. Vamos a mais um depoimento. Vamos a mais um depoimento. Aqui no canal A Voz Celeste. O que teria a dizer o Ribeiro Neto da Band do Rio Grande do Sul? Vamos saber o que o Ribeiro Neto, da Bandeirantes, da Band do Rio Grande do Sul, espera aí deste cruzeiro e Atlético. Alô amigos de BH, alô amigos da grandiosa Minas Gerais. Pois eu quero dizer para vocês que aqui no Rio Grande do Sul, hoje nós temos um clássico que é conhecido também muito por vocês, de grande realidade, que é o Grenal. Nós ficamos alijados no final do estadual, porque o Juventude entrou de gaiato aí, eliminou o Inter e a final ficou entre Grêmio e Juventude. Então não temos o nosso Grenal, mas vocês têm o seu Cruzeiro e Atlético, que é um clássico muito tradicional. Embora para nós aqui, que não temos o acompanhamento rotineiro, a gente vê a dificuldade que o Cruzeiro tem passado para se recuperar do tombo que levou. E mais do que nunca, como é difícil para um clube grande, aquela história do tempo pesado que sai do trilho. Quando sai do trilho para botar de volta, não é fácil. Mas está aí o Cruzeiro, com o Nicolas, que está tentando dar uma cara para esse time. E acho que é possível que o Cruzeiro consiga se reerguer. Já o Atlético Mineiro, a impressão que nós temos aqui, que o investimento pesado que o Atlético fez, tirando aquele campeonato brasileiro com o Cuca, ele ainda não se configurou na prática para o Galo ser um time fora da curva. Nós sempre imaginamos o Atlético com aquele investimento que se mantém, inclusive, né? Estar mais perto, por exemplo, do Flamengo, que é hoje a referência de time com um orçamento milionário e cheio de estrelas. Ainda assim, o Atlético tem grandes jogadores, tem um ataque com o Hulk e Paulinho, que é fenomenal. Mas parece que contra o Cruzeiro as coisas meio que são equilibradas, como é, aliás, a tradição de um clássico entre duas equipes e mais. Ora, o Cruzeiro tem a vantagem do empate. E isso é significativo. Embora a gente saiba que num jogo as coisas são muito aleatórias, né? Se você pega um jogo só, é um pênalti no início da partida, um jogador expulso inadvertidamente. Quer dizer, isso muda a configuração do jogo. Então, o clássico é meio piegas até, meio lugar comum dizer que não tem favorito. Mas essa é uma grande verdade, né? Falamos aqui do Grenal a mesma coisa, né? Cruzeiro e Atlético também não tem favorito. Eu ainda acho que o Atlético tem mais time. Mas isso aí é teoria, isso é papel. E o Cruzeiro, com o empate a seu favor, o empate, né? Eu acho que pode conquistar o seu título. Até para quebrar esse histórico que o Galo vem predominando dentro do estadual. Vamos ficar aqui acompanhando, né? E que, assim como todos os grandes jogos e tal, a gente espera que dentro de campo as coisas se resolvam. A gente sabe que no futebol, justiça é uma coisa muito relativa, né? Eu acredito muito em meritocracia, mas ainda assim o futebol, às vezes, não premia quem joga mais. Premia, sim, quem é mais efetivo, quem é mais eficiente. Estamos torcendo por um bom clássico para vocês aí. Obrigado, obrigado, grande Ribeiro Neto da Band do Rio Grande do Sul. Deixa eu só pegar aqui uma opinião do meu amigo Sivanildo, da Ielsi. Ele que é o representante da Ielsi, né? Cosmetic MG. Grande Sivanildo, chega mais, meu querido amigo. Bom dia, Arthur Moraes, tudo bom, meu amigo? Arthur, acredito que vamos conseguir um empate e esse canel que é nosso. O time, nós temos um time, né, cara? A gente não tem, assim, grandes craques. Tem o Matheus, mas o restante do time é uma coletividade. Eu acredito que a gente consegue um empatezinho amanhã e vamos levantar esse título, que a gente está precisando demais. Segura aí que você já vai voltar já já, Sivanildo. Segura aí que eu quero que você fale da Cosmetic, da Ielsi, que oferece o Kit e Ielsi para o melhor em campo pelo lado do Cruzeiro. Temperos Laude. Alô, Lênio. Está aí Bruxelas hoje na Bélgica. Temperos Laude. Esse não pode faltar na... Você mexeu aí, meu filho? Temperos Laude. Esse não pode faltar na sua mesa. Desde 1982, Laude. É o tempero da família mineira. Laude, sempre presente nas prateleiras e supermercados e casas do ramo em geral. Temperos Laude.com.br Nossa, o brilho caiu aí um pouquinho. Será que você mexeu aí, Diogo? Oi. Recebi aqui uma mensagem, uma fonte seguríssima. Fazem parte aí dos trabalhos no Cruzeiro Esporte Clube. E eu questionei por que o Neres e não João Marcelo. E ele me deu a seguinte informação. Isso é informação, viu, Arthur? É informação. Você está prestando atenção aí, beleza. Está saindo lá. Vamos lá. A informação. O João Marcelo, ele está sendo poupado porque o Zé Ivaldo não está 100%. Então existe uma possibilidade do Zé Ivaldo não conseguir atingir o melhor futebol. Vai para o sacrifício. Vai no sacrifício. Então, o João Marcelo, na pior das hipóteses, vai entrar no lugar do Zé Ivaldo. Caso haja necessidade. Então, eu perguntei de 0 a 100, como é que está o cara? 70%. E 70% você sabe que é muito pouco diante do atleta. Arthur, é informação, meu querido. Está certo. É meia bomba. Valeu pela grande informação do Helder Ferreira. E agora nós vamos trazer o aniversário do Cruzeiro nesta final. Soluções completas em máquinas e equipamentos para construção pesada. É com a Maison Equipment. Distribuidor oficial Kobatsu. Máquinas de linha amarela. Tirapak compactadoras e pavimentadoras Clark. Empilhadeiras e guindaste. Maison. 10 anos oferecendo as melhores marcas. Qualidade e atendimento. 3878-7700. Lucas e Júlia. Vocês estão do outro lado, né, Lucão? É. Eu acho que não vai dar para vocês, não, viu? Mas eu falei da Maison. Construindo soluções para o desenvolvimento do país. E o Atlético, para essa decisão, repórter dinâmico Washington Luiz. Pois é, Arthur. O Atlético definido, escalado pelo Gabriel Milito, vem a campo com Everson no gol número 22. Saravia tem a número 26. Bruno Fux tem a número 3. Gemerson. Gemerson, 34. Arana, lá pela esquerda, tem a número 13. Otávio, com a número 5. Batalha, número 21. Franco tem a 23. Zarate tem a número 15. No ataque, Paulinho tem a número 10. E Hulk tem a número 7. Esse é o time do Atlético. Os goleiros entrando em campo nesse momento. Tomando aquela sonora vaia do Atlético para enfrentar o Cruzeiro logo mais. Ah, não poderia ser diferente. Olha, gente. O Sindibaris representa a categoria empresarial em diversas situações para o bom andamento do setor. Sindibaris. 3201-3637. Sindibaris.org.br Deixa eu voltar com o Sivanildo aí. Sivanildo, falar agora da Cosmetic, que é o representante de Yeltsin. Esses produtos maravilhosos. Para barba, eu utilizo. Já para a vasta cabeleira, fica difícil, Sivanildo. Arthur Moraes, meu amigo, tudo bom? É com muito prazer que nós, da Yeltsin, fazemos parte dessa jornada esportiva mais uma vez. Desejando a todos um ótimo jogo, uma ótima partida e um domingo maravilhoso. A linha Yeltsin, Arthur, nós temos nos melhores lojas e nas melhores farmácias de Minas Gerais. Lojas Redes, Drogaria Araújo, Droga Clara, Cabelo e Corpo, Loja do Barbeiro, Cabelo e Cia, Droga Clara, em todas as grandes redes de Minas Gerais. Tá bom? Contamos com todos vocês. Grande abraço e fiquem com Deus. Grande abraço. E eu sou eternamente grato a você, viu, Sivanildo? Eu sou eternamente grato, tenho apoiado, trouxe aqui a Mark Yeltsin para o nosso projeto, isso é muito legal. E o nosso trabalho é assim, não tem agora impulsionamento não, a gente tem engajamento. A gente tem engajamento, isso é que é bacana. Pintura em geral, na terra do tio Santo em nome, Fred Speitinha. Pintura residencial, comercial, decorativa e tudo mais. 781-530-8094. 781-530-8094. Liga aí ou acesse www.jetfredspating.com Fred Speitinha, a marca da melhor pintura e reforma nos estentes. Ô meu amigo Diogo Reis, vamos colocar na tela aí os nossos parceiros, os vídeos dos nossos parceiros que apoiam esta grande jornada esportiva. Olha aí, você vai colocando, a gente vai falar. Filipe Rubino da Estrela Picapes, prazer muito grande estar participando aqui com vocês, eu particularmente, que sou um grande admirador do seu trabalho, estamos aqui na expectativa do grande clássico, particularmente, estou bastante confiante na vitória, no título, desde que o nosso técnico aí não sente em cima do regulamento, jogar pra empatar, que aí sim a gente corre um sério risco, né, durante o jogo, mas estou confiante aí na grande vitória, nesse título, que a gente já está em busca aí, que a gente tanto merece, pra esse novo Cruzeiro, uma boa transmissão, tamo junto. Filipe Rubino, me surpreendeu até, porque eu ia chamar os comerciais aí, dos nossos parceiros, aí o Filipe, me surpreendeu aqui, não, mas está na escala, a escala está com você, agora é só os anunciantes, agora é só os nossos parceiros, valeu Filipão, e no final, gostei, está com a camisa do Cruzeiro aí, Filipão, será nosso parceiro também, do Brasileirão, o que você tiver, manda Diogo! Gatos castrados, precisam de uma alimentação nutritiva, e equilibrada, alimentos Colosso, para gatos castrados, é um produto premium, que atende as necessidades nutricionais, do seu gato, além de cuidar da saúde, ajuda no controle de bolas de pelos, e também na redução de odores nas fezes, possui um delicioso sabor, de frango e arroz, ideal para os paladares mais exigentes. Procurando um alimento premium, para raças pequenas, a Colosso oferece o melhor, para o seu pequeno, alimentos Colosso, raças pequenas, contém ingredientes selecionados, que proporcionam pelos brilhantes, mais saúde, além de reduzir a formação, de cálculos dentários, e odores nas fezes, sem contar no sabor irresistível, para apetites mais exigentes, como frango e arroz, carne e arroz, a junção perfeita, da delicadeza das raças pequenas, com a grandeza dos alimentos Colosso, a veterinária distribuidora, feita por quem ama pets. Maravilha, a veterinária, vem mais aqui, JK Tinta, olha aí, tintas imobiliárias, entregando em toda a grande BH, né Vitor? 3392-0995, olha que maravilha, é a JK Tintas, o ponto das tintas, biscoitos barbieri, salgadinho, pimenta, e hoje está valendo uma cesta, tem a arte aí, para a gente colocar daqui a pouco, tem o polvilho tradicional, polvilho de queijo, é a marca barbieri, olha o frisson, o cruzeiro está em campo, no gramado, para o trabalho de aquecimento, por isso esse frisson todo, aqui no anel do Biderão, enquanto a gente mostra, os biscoitos barbieri, hoje tem cesta, hoje tem uma cesta, para a gente sortear, daqui a pouco, o Diogo vai mostrar a arte também, e o Temperos Laude, desde 1982, não é isso Lienio? Sendo o tempero da família mineira, Lienio está hoje na Bélgica, em Bruxelas, na torcida pelo Cruzeirão, vamos lá Cruzeiro, vamos lá Cruzeiro, ativar o Auto Center, estamos mostrando aí, as dependências da Arte Vale Auto Center, para vocês, são os nossos grandes parceiros, Arte Vale Auto Center, tem de tudo, de tudo tem, Nezazinho, em Juliana, olha os produtos saudáveis, gente, a linha apreciada, olha, diversas opções, de cortes temperados, linguiças defumadas, prêmios, é a linha, saudade, meu amigo Adriano, está mandando um kit, da saudade, para mim, muito obrigado, viu Adriano, e você não mandou seu, seu recado aí, para estar com a gente aqui, também opinando, essa é a linha, saborear, da saudade, a linha pantaneira, estamos mostrando, portanto, todos esses parceiros, a gente não pode mostrar o gramado, o Cruzeiro está no trabalho de aquecimento, o mesmo acontecendo, em relação, à equipe, Dom Atlético, é a jornada esportiva, KTO, faltando, seis minutos, para as três da tarde, vai rolar a bola, às três e meia, aí o QR Code, em comemoração aos 90 anos, do Sindicato, Bares e Sindhotéis, eu tenho um recado, muito importante, para você associado, nosso sindicato, é filiado, ao sistema Fé Comércio MG, que através do Senac Minas, oferta um novo programa, de micro certificações gratuitas, o Senac Mais, são cursos rápidos e práticos, para a sua equipe, com o objetivo, de atender as demandas, da sua empresa, quer qualificar o seu time, e garantir um grupo de colaboradores, mais preparado, ativo, engajado, e competitivo, você, não pode ficar de fora, nessa oportunidade, este, é mais um benefício, para potencializar, a sua empresa, para mais informações, ligue agora mesmo, 31, 3201, 3144, Alfred Speich, esse cara, nos Estados Unidos, arrebenta a boca do balão, ele pinta, várias mansões, de artistas, e tudo mais, grande, Fred Speich, também conosco, nesta grande jornada esportiva, nesta grande final, que estrutura, que tem esse moço, hein, que estrutura, que tem a Fred Speich, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, sempre, incentivando aqui, o canal, a voz celeste, e a Maison, que é o, seu distribuidor, Comatsu, Olha o Maison, Equipe, lá o Lucas, a Júlia, Roberto Galinari, da DCML, também, sempre, nos acompanhando, Cláudio Horta, obrigado, pelo carinho, daqui a pouco, vamos repetir, no monitor, na tela, a escalação, do Cruzeiro, a escalação, a Granca, 2565, 1444, olha o QR Code, aí, para você, fazer o seguro, do seu carro, proteção veicular, é com, a Granca, a turma da Popular, áudio profissional, é, meu amigo Gilmar, coração, ele está batendo forte, está secando, né Gilmar, está secando, é Gilmarzão, gente boa, você que está acompanhando, aqui o canal, A Voz Celeste, eu quero falar, um pouquinho, sobre a Flash Produções, nós somos, uma produtora, de conteúdos, publicitários, na forma de áudio, e vídeo, e podemos, te ajudar, a vender mais, na nossa equipe, são mais de 200, vozes, dos mais variados, estilos, para gravar, publicidade, para rádio, TV, internet, carro de som, porta de loja, esperas telefônicas, VSL, para o mercado digital, fazemos também, vídeos publicitários, para empresas, e lojas em geral, jingles musicais, rádio indoor, entre outros, chame um de nossos atendentes, pelo WhatsApp, que aparece aqui na tela, siga a Flash Produções, também no Instagram, arrobaestudio.flash, aqui, você aparece mais, Michael Anderson, olha só que maravilha, a costela em casa, sensacional, sensacional, a costela em casa, viu gente, sensacional, praticidade, então, nem se fala, praticidade, então, nem se fala, 20 minutinhos, está pronto, 20 minutinhos, está pronto, é, costela em casa, pediu, aqueceu, comeu, praticidade e sabor, produtos prontos, em 20 minutos, vendas, no atacado e varejo, 98108, 8129, estamos com a Yeltsin, também, Yeltsin, que vai premiar, o melhor em campo, pelo lado, estrelado, grande Silvanil, já participou aqui com a gente, e eu estou aqui, Arthur, com o Fred, na Academia Vila da Serra Fitness, Fred Mota, Fred Mota, não é primo, mas é quase, olha que nós somos, e eu quero saber do Fred, quais são as expectativas, para o clássico, Paulo, acho que assim, pelo nosso amigo, Arthur, e é o povo todo, da Vó Celeste, que vença o melhor, ok, entendeu? Maravilha, está aí, V.S. Fitness, é, o Fred Mota, está aí, sei que você está, secando, e o Caio Moraes, está puxando a minha orelha, e está puxando a sua também, Diogo, lá direto, da Alemanha, olha o point, com os amigos e família, está no Prado, em Bitaca Bar, e restaurante, ótimo para aquele papo, ouvir aquela música, e saborear os deliciosos pratos, cardápio variado, e tira gosto, ah, e tem uma linha variada, em cervezas e chopes, Bitaca no Prado, Francisco Sá, 325, acesse, arroba, Bitaca no Prado, esse é, o point, Pedro Henrique, tivemos lá, na quinta-feira, transmitindo a estrela, na sul-americana, foi sensacional, lotou, tira gosto, maravilhoso, recebemos o Roberto Gaúcho, que foi o aniversariante, da sexta-feira, e também o Nonato, sucesso total, vamos voltar, ao Hélder Ferreira, que tem mais informações, do Cruzeiro, você teria, você teria já passado, as opções de banco, hoje, que tem o técnico, Nicolar Camão, Hélder Ferreira, é isso aí, Arthur Moraes, no banco de reservas, e também, por que não dizer, mais do que isso, novidades, no banco, azul, estrelado, eu estou falando, trata-se de, Gabriel, Verón, ele que, infelizmente, desde que entrou, no, nos planos do Cruzeiro, sempre um sonho, da torcida cruzeirense, hoje, faz parte do elenco, e pela primeira vez, foi relacionado, com eles, Anderson, o goleiro, os lateral, o lateral, Wesley Gasolina, ele, Velton Palacios, João Marcelo, no banco de reservas, diante daquela circunstância, como, infelizmente, nosso querido Zé Ivaldo, está aí, meia bomba, para o jogo, o jogo, o João Marcelo, fica aí, sobre aviso, Lucas Vichalba, número 25, Ramiro, meio de campo, camisa 17, Felipe Machado, camisa número 23, José Sifuentes, camisa número 18, meio de campo, Álvaro Barreal, com a camisa de número 21, Robert, com a camisa de número 80, Rafa Silva, atacante, camisa 80, e o papagaio, Rafael Elias, com a camisa número, 19, essa, é a equipe, do Cruzeiro, também formada, no banco, de reservas, uma observação, Arthur, no pique, olha aqui, a torcida quer te ver, Alde Ferreira, a câmera está aqui, exclusiva para você, Alde Ferreira, no pique, garoto, o Diogo está te chamando aí, para mostrar, essa sua beleza, essa sua simpatia, aqui para o torcedor celeste, a câmera foi colocada, para você, Alde, no pique de campeão, Alde Ferreira, vamos que vamos, cruzeiro, Anderson, Wesley, Gasolina, Elivelton, Palácio, João Marcelos, Vigial, Barramiro, Felipe Machado, José Cifuentes, Barreal, Robert, Rafa Silva e Rafael Elias, infelizmente, uma baixa, então, o nosso, o nosso, atacante, foi cortado, no banco de reservas, muito bem, Adroaldo Leal, 98 FM, meu amigo, do coração, fala aí, a sua opinião, o que você está esperando, Adroaldo Leal, desse clássico? Fala comigo, Arthur, mandando um abraço para você, para toda a galera aí do canal Avó Celeste, bom, expectativa gigantesca para esse clássico, final do Campeonato Mineiro de 2024, vamos esperar aí que o técnico Nicolás Camon, ao contrário do que fez aí, principalmente no início da partida, do jogo de ida, escale o Cruzeiro melhor, vamos aguardar aí também em relação ao Zé Ivaldo, para ver se vai ter ou não condições de jogo, o clima vai estar favorável para o Cruzeiro, mais de 60 mil torcedores, enfim, Cruzeiro jogando em casa, tem a vantagem do empate, que pesa muito, mas não pode entrar em campo achando que já tem que começar empatando, segurando isso até o final ou não, porque senão a gente sabe que toma ataque e toma mesmo, então o Cruzeiro tem que entrar, tem que jogar, e creio que também o torcedor do Cruzeiro não ia deixar, o time ficar parado atrás esperando o Atlético, espero que seja uma boa partida, o Atlético é um time muito forte, um time muito forte tecnicamente, a gente sabe disso, e a ansiedade está muito grande, e o recado para o torcedor do Cruzeiro para chegar cedo, afinal de contas a gente vai ter muitos desvios, por causa do estoque caro, então tem que chegar cedo, tem a despedida do Marcelo Moreno às duas horas da tarde, eu espero um bom jogo, e vamos que vamos, e amanhã é clássico, um abraço para todo mundo, um abraço, Pois é, na verdade o Androal do Leal, ele fez essa matéria ontem, por isso que ele está falando amanhã e tal, falou do Zé Ivaldo, mas Zé Ivaldo já está dentro, né, o Aston Luiz, repórter dinâmico, tem mais informações do adversário, e a arbitragem deste clássico, que é de fora, como deseja o estrelado, exatamente, viu Arthur, arbitragem de fora, se no primeiro jogo tivemos o Felipe Fernandes de Lima, que é árbitro aqui do estado, agora a arbitragem é fora, antes da arbitragem, vamos confirmar as opções, do Atlético, do técnico Gabriel Milito, as opções de banco, Matheus Mendes, Lemos, Igor Rabelo, Mariano, o Scarpa, segue no banco, Igor Gomes, Pedrinho, Vargas, Allan Kardec, Isaac, Cadu e Alisson, essas as opções do Gabriel Milito no Atlético, para de repente mexer aí ao longo do jogo, e já confirmando, a equipe de arbitragem, que responsa, para esse super clássico, 503, um dos maiores do mundo, a pita, Flávio Rodrigues de Souza, ele é árbitro FIFA de São Paulo, bom árbitro, torcer para que tenha boa arbitragem hoje, auxiliado por Fabrine, Beviláquia Costa, também assistente FIFA de São Paulo, auxiliar número 2, Nailton Júnior Oliveira, ele é árbitro FIFA do Ceará, quarto a árbitro, teremos a Thais Lani de Melo, FIFA de Sergipe, e árbitro de vídeo, José Cláudio Filho, ele é VAR FIFA de São Paulo, portanto, a equipe formada por Paulistas, Cearense, e Sergipano, que seja uma excelente arbitragem, hoje aqui, viu Arthur? Peças para caminhões, ônibus, voos e picapes, passe lá na Paio Diesel, tradição no mercado, e com seis lojas, ligue 3328, 3838-3800, Terdeiro Carnes, a marca oficial do seu churrasco, e da sua festa, Olito Merares, 2320 no Barreiro, Carnes e Bebidas, é com o Terdeiro Carnes, eu estou com saudades dela, ela tem vinheta, Diogo, ela tem vinheta, ela tem vinheta, a Rainha Azul, eu estou com saudades dela, a Nação Azul, está com saudades dela, o pessoal tem perguntado, ela não tem participado, está aí, ela vai participar com a opinião dela, quem é ela? Fala galera do canal Ava Celeste, Nação Azul, todo mundo que está acompanhando, mais uma transmissão, transmissão essa mais que especial, dia de final, dia de cruzeiro, jogo importantíssimo, clássico, decisão, emoções a flor da pele, ansiedade nil, já pode ir para o Mineirão, muita vontade, de ver o Cruzeiro em campo, está de montado, tem a despedida do Marcelo Moreno, então, domingo aí, muito especial para o torcedor do Cruzeiro, espero que sejamos coroados, com esse título, de fato, acho ainda, que tinha ido lá com a mão, tem muito a que mostrar ainda, tem muito a que melhorar, mas no Campeonato Unido, eu acho que, o justo mesmo, é o título do Cruzeiro, ser do Cruzeiro, o Cruzeiro foi melhor, fez uma campanha melhor, espero que faça por merecer, hoje, é, 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 eu sei aí que a eliminação na Copa do Brasil, já é servida mesmo de alerta, mas aconteceu de novo, é, e espero que isso tenha servido de lição, mesmo que não pode acontecer, e a guerra, né, quase foi sangue nos olhos, muitas vezes, é, quando a técnica faltar, a vontade, ela tem que ser, acima de qualquer coisa, para aí a gente começar, né, a buscar, coisas boas também, no decorrer do ano, e é isso pessoal, um abraço, até a próxima, e vamos pro Cruzeiro. Muito bem, tá aí, tá aí o nosso, o nosso, a nossa Mayra Maris, depois você passa pro Diogo aí, que eu não peguei esse recado não, é, sindicato dos comerciários, seja sócio e desfrute, de clubes de lazer e atendimento médico, em mais de 25 clínicas, seja associado, ligue 2101, 011, eu falei, sindicato dos comerciários, Cooper Tax, a maior cooperativa de taxa da América do Sul, conforto e segurança, baixe o app, Cooper Tax, ou ligue 2108, 24, 24, a longão, a longão, alterosa. Fala pessoal do pedacinho, que a galera gosta, grande Arthur Moraes, primeiro eu quero falar, que você não pede, você convoca, né, a história que você tem aí, na mídia mineira, principalmente, representando o nosso cruzeiro, levando sempre grandes informações, evidentemente, que a gente se curva a sua história, e está sempre à disposição, tá Arthur? Vamos falar um pouco desse jogo aí, na minha opinião, talvez, desde os últimos seis anos, seis, sete anos, talvez seja o clássico, que vai ser mais parilho, né, eu falo para todo mundo, que de 2018 para cá, por exemplo, então vamos colocar assim, uns seis anos, mais ou menos, 2019, apesar do que aconteceu com o Cruzeiro, o Cruzeiro tinha um elenco, infinitamente superior, ao do Atlético, e por isso conquista o bicampeonato, né, do Campeonato Mineiro. Depois disso, entramos numa crise terrível, a gente consegue ganhar do Atlético em 2021, né, em 2020 tivemos aquele B.O., para mim, na minha opinião, um clássico que foi vencido por um erro de arbitragem, 2022, a gente ainda estava naquela de poder se confirmar, enquanto retorno para a Série A, e chegamos à final do Campeonato Mineiro, e dificultamos bem a vida do Atlético, mas ainda assim, havia uma disparidade grande em termos de elenco. Dessa vez, eu acho que o Cruzeiro, ele está mais parelho com o Atlético, sabe, são dois elencos que se parelham. E se você colocar, por exemplo, no setor ofensivo, é claro, a gente sabe da história que o Hulk fez do outro lado, mas o Dineno até aqui, em termos de referência de ataque, ele foi mais agudo do que o Hulk no Campeonato Mineiro, e quando foi acionado, inclusive sendo decisivo no último jogo, o primeiro jogo da final. É evidentemente que vamos contar com o apoio da nossa torcida, mas eu quero falar que eu estou muito confiante em relação ao time do Cruzeiro hoje, né, que a gente possa conquistar esse título mineiro, que sem dúvida nenhuma vai lavar a alma do Cruzeirense. Galera do Pedacinho, que a galera gosta, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês, e principalmente falar com o Arthur Moraes, que é um monstro da nossa comunicação mineira. Abraço para todos vocês, vamos Cruzeiro, é nóis! Vamos que vamos, estamos juntos, sempre no pedacinho que a galera gosta. Gente, o trânsito está uma loucura, o trânsito está uma loucura, e o professor não conseguiu chegar até agora, o professor não conseguiu chegar até agora, na verdade ele chegou, na verdade ele chegou, mas não deixaram ele entrar lá embaixo, parece que fecharam lá. Vê aí eu acho com eles aí, como é que resolve a parada aí, enquanto eu falo, para você que busca economia, para a sua mesa, a dica é Super Luna Supermercados, são 12 lojas espalhadas em Betim, Contagem, Sazedo, Icarapé, Ibirité e Brumadinho. Está se aproximando a hora, hein? É muita emoção. 3 horas mais 12 minutos, 3 horas mais 12 minutos, já já, daqui a 17 minutos, bola rolando, cruzando o trabalho, final de aquecimento, ainda pelo gravado, o verdadeiro hambúrguer campeão tem nome, em Didier Burger, acesse o site e confira, didierburger.com.br, ou ligue no zap, 995126098, Astro Luiz, com mais informações. Artur, o detalhe é o seguinte, o torcedor do Cruzeiro, está aqui, e chegando em grande número, a gente já tem aqui, mais de 40 mil pessoas, no gigante da Panfulha, um Cruzeiro, que como a gente viu, na escalação, na informação que trouxe o Helder, chega com o Neres, o João Marcelo, fica no banco, tem toda a questão do Zé Ivaldo, que não está 100%, o Marcelo Moreno, flecheiro azul, já esteve aqui, deu a volta olímpica, naquela tradicional homenagem, aquilo que foi feito para ele, o torcedor, fascinando, um clima, um frisson incrível, do torcedor do Cruzeiro, aqui, e, os jogadores que terminaram, o aquecimento, vão agora, para o Dosteano, aquela conversa final, para a troca de uniformes, e aí sim, vir para o campo de jogo, para o espetáculo, para a bola que rola já já, o jogo que começa, às três e meia da tarde, detalhe, a gente que falava, desse jogo, um pouco mais cedo, tudo claro, devido a essa articulação, e a grade da televisão, um jogo mais cedo, e, a gente falava do trânsito, complicadíssimo, mas o torcedor veio, chegou, e o torcedor, sensacional, já grita, faz a sua festa, no frisson, os jogadores, nesse momento, do Vesteano, aquela conversa final, com os treinadores, e daqui a pouquinho, vindo para o campo de jogo, e para sentir, todo esse clima, aqui, do Mineirão, eu vou te falar, viu, Cruzeiro joga com o empate, já entra campeão, num clima desse, num frisson desse, é para o jogador, se animar, e do outro lado, do lado do Atlético, eles podem dizer, que não sente, mas sente, não, o clima, está muito propício, para o Cruzeiro conseguir, quem sabe, depois de cinco anos, voltar a ser campeão, soltar o grito, de campeão novamente, aqui, nesse jogo, a gente confirmou, a arbitragem, que é de fora, e um detalhe, né, do Flávio, o Flávio fez alguns jogos do Cruzeiro, e eu sempre que atuei nos jogos do Cruzeiro, em que ele apitou, apitou bem, não tem grandes escândalos, né, dos problemas, grandes erros, e a gente torce, para que hoje, seja de novo, mais um dia, de grande atuação, do Flávio Rodrigues e Souza, nesse momento, tudo, vai ficando pronto, para o palco, para a decisão, para a bola que rola, daqui 15 minutos, desse Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, o Super Clássico, de número 503, a gente sempre destaca, esses números, com base, aqui no Almanac, do Super Clássico Mineiro, aqui a gente sempre gosta, de mostrar o Almanac, do Super Clássico Mineiro, escrito pelos jornalistas, Cláudio Frederico de Scaciati, Wagner e Augusto, Álvares de Freitas, ele, que tem todo, toda aquela análise, né, voltou lá, nos jornais antigos, um trabalho, de historiador, e de jornalista, muito bem feito, para esse Super Clássico 503, já já, o Frição da Grande, atua, muito bem, Flash Produções, para promover a sua empresa, com vinhetas, e até rádio indoor, personalizada, dentro do seu estabelecimento, fale com a Flash, 3459-6740, 3459-6740, é, hoje, um inferno, para se chegar aqui, o professor, o Elton Ferreira, chegou depois de uma da tarde, não conseguiu adentrar, aqui no estacionamento, e aí, simplesmente, a Federação Mineira de Futebol, impede, que um profissional, possa exercer, a profissão dele, o direito dele, de trabalhar aqui, ao nosso lado, né, é, profundamente lamentável, profundamente lamentável, mas vamos que vamos, temos aqui, o brilhante, Helder Ferreira, para poder, levar o recado, aqui nesta, jornada esportiva, é isso, pois é, não é fácil não, não é fácil não, hoje, para se trabalhar, é difícil, é complicado, e aí, a gente fica aqui, sem um profissional, por causa de uma burocracia burra, uma burocracia besta, sem sentido, sem nexo, aí o profissional, está aqui no estádio, vai ter que voltar para casa, porque, já fechou aí, né, a entrada dos profissionais, mas vamos tentar, vamos tentar, o Arthur, pelo amor de Deus, né, nós, nós que viemos cedo, eu e você, nós demoramos, duas horas e meia, eu saí de casa, dez e meia, para te pegar, é óbvio, que tem que ter exceção, hoje, que o trânsito, no entorno do Mineirão, está uma bagunça, né, é possível, é, eu sinceramente, não, não sei o que dizer, queria tanto, e o detalhe, concentrado nessa final, e, e a gente só oferece de sabor, e um detalhe, né, uma coisa é quando você se planeja mal, não consegue, mas o trânsito hoje, está realmente, caótico, infernal, para chegar aqui, como bem destacou o Diogo, a gente saiu muito cedo, e foi muito, muito difícil, de chegar, claro que, o profissional se prepara, sai no seu horário atual, mas não consegue chegar, e aí, infelizmente, acontece isso. Olha, o mundo tem um dono, o mundo tem um dono, mas está cheio de donos do mundo, essa é a realidade, está todo mundo querendo ser o dono do mundo, quando o dono dele é aquele lá de cima, é o criador, é o nosso papai do céu, e aí o cara, tem um cargo, na federação, num credenciamento, e quer ser mais do que qualquer um, e, não há tempo hábito, a gente poder, tentar resolver o problema, não há tempo hábito, eu se eu sou, o professor, não vou ensinar a Padre a rezar a missa, mas eu faço um boletim de ocorrência, e trabalho, faço um boletim de ocorrência, de que estou sendo cerceado, no direito de trabalhar, e está resolvido o problema, é, lamentável, saudade, carne suína, para tornar a sua torcida, muito mais saborosa, futebol, e saudade, uma combinação, irresistível, é, vamos que vamos, né, vamos que vamos, e, está todo o protocolo pronto aí, para a entrada das equipes, hein, Washington? Exatamente, o protocolo ali, todo, preparado, para essa grande decisão, os times que devem, chegar agora, para entrar em campo, né, vamos nos aproximando, do horário da partida, a torcida, vai vibrando, jogadores se preparando, para aquela entrada, tem execução, dos hinos, do hino nacional brasileiro, para essa grande festa, hoje, no Mineirão, nesse momento, o telão, aqui do estádio, mostrando ali, a escalação, do Cruzeiro, e por isso, a vibração, do torcedor celeste, cada nome, que vai sendo anunciado, aqui, no telão, Cruzeiro, que vem a campo, aí, com o Cabral, William, Pérez, e, vai aparecendo, no telão do estádio, sem pau, vem muito, festejado, ovacionado, ele que vai, para o sacrifício, o Marlon, está de volta, também, lá pela esquerda, Romero, também, muito ovacionado, pelo torcedor, e agora, também, uma festa, muito bonita, Bandeirão, na torcida do Cruzeiro, somos Cruzeiro, é o Cruzeiro, de volta, a decisão, e brigando, hein, com vantagem, para o clássico, nesse super clássico, 503, que é um jogo, um dos jogos, mais importantes, né, do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, nesse final de semana, é o clássico, é o clássico, que move o Brasil, todo mundo ligado, todo mundo confiando, para esse Cruzeiro, e Atlético, nesse momento, o anúncio, também, dos jogadores, que ficam, no banco de reservas, à disposição, do técnico, Nicolás, no Arcamão, e, obviamente, daqui a pouquinho, e aí, ao som de muitas vaias, imagino, vão aparecer, ali, os jogadores, do Atlético, subindo, também, ali, a taça, muito bonito, ali, o protocolo, e a taça, representativa, da final, da grande decisão, do Campeonato Mineiro, e os jogadores, se preparando, a festa, tá bonita, aquele estádio, a gente vê, por ali, o Bandeirão, agora, subindo, a taça, da final, do Campeonato Mineiro, e, balões, azul, do Mineirão, tá lindo, a última parcial, que eu tinha visto aqui, tinha mais de 42 mil pessoas, então, nós vamos, nos aproximar muito, daquele número, né, foram 60 mil, ingressos vendidos, mas, a casa, tá cheia, e nós vamos, nos aproximando sim, daqueles números, o fato, é que o Mineirão, tá bonito, tá lotado, tá gigante, que seja de novo, pro Cruzeiro, uma grande decisão, muito bem, muito bem, o som do nosso, o Austin, tá bom aí? Achei que tava estridente, não tá não, né? Tá perfeito? pra mim aqui, tava chegando meio, meio embolado, mas tá tudo bem, ó, daqui a pouco, eu acho que eu vou ter que retirar as críticas que eu fiz, o Helder conseguiu contato com a federação, e tão tentando liberar o professor lá, e não é culpa dele não, porque ele é pontual, ele veio no horário, agora é aquela situação, né, pô, hoje, humanamente impossível chegar aqui, se eu não desço do carro do Diogo, pra caminhar a pé, eu tava, fofo, como o Felipe Roberto Rodrigues. Arthur, é o que a gente falou, hoje é uma exceção, hoje não é um dia normal, são 60 mil pessoas, o entorno do Mineral Otado, obra, é uma exceção, né? Eu gostaria até de destacar o nome, Helder, depois você vê aí, o pessoal da federação que liberou, então ótimo, o professor vai chegar aqui, então eu retiro a crítica, obrigado pela compreensão, e o nosso Helder Ferreira, foi quem conduziu, né, de forma, é, muito convincente, competente, fazer com que a federação, pudesse até se redimir, de um possível erro, de impedir que um grande profissional, hoje, pudesse estar aqui conosco, realizando a transmissão. Helder Ferreira, tá tudo pronto aí, daqui a pouco tem Cruzeiro, e Atlético, prepara aí, que de repente você começa a narração, até o professor se assentar por aqui. É isso aí, o Arthur Moraes, a festa que foi prometida, durante toda a semana, pelo torcedor cruzeirense, tá sendo feita, desde os primeiros minutos, desse domingão, show de bola, é uma grande final, que promete muito, com certeza, teremos aí, uma grande batalha, esperamos que o Cruzeiro, entre ligado no jogo, aos 320, o Zé Ivaldo, fez o trabalho de aquecimento ali, pelo que vimos aqui, aparentemente, tudo ok, com o nosso xerifão, e ele realmente, vai para o jogo, fica aí, sob aviso, como eu disse anteriormente, o João Marcelo, Gabriel Verón, que foi relacionado, para a partida, ele fica de fora, do banco de reservas, foi cortado aí, de última hora, só mesmo, para criar uma expectativa, mesmo, ao coração, do torcedor, podemos dizer, Arthur, que os 60 mil, prometidos, para essa partida, está sendo cumprido, pelo nosso torcedor, falando sempre, em nome de Golaço Automóveis, pensou em trocar de carro, ou até mesmo, vender, o seu automóvel, para realizar um outro sonho, Golaço Automóveis, fale com Cristiano, com o nosso querido, Flávio Rocha, e com toda a equipe, lá da Golaço Automóveis, Golaço Automóveis, marque um gol de placa, e se você indicar, alguém, para comprar um veículo, lá na Golaço, vá com ele, e você vai ganhar, na hora, no Pix, R$ 500, presente, da Golaço Automóveis, para você, e Sine Company, comunicação, visual, pensou, me dá um up, na imagem da sua empresa, entre lá, no Instagram, da Sine Company, comunicação visual, Sabe quem, estará em breve, aqui no Brasil, e vai passar, lá na Golaço, para comprar um carango, que ele ficou sem carro aqui, é o Caio Moraes, que está prestes, a dar volta Olímpica, comemorar o título, do Cruzeiro hoje, e do Bayern Leverkusen, na Alemanha, porque o Bayern, meteu, 16 pontos, à frente, do Bayern de Munique, se vencer, o próximo jogo, vai ser campeão, com 6, 5 rodadas, de antecipação, quebrando, uma hegemonia, do futebol alemão, do, do, Bayern de Munique, o homem chegou aí, para te render, para você ver, vai sim, vamos passar, lá na Golaço, e comprar o carro dele, e passar na Golaço, falando, estou indicando, você ganha na hora, 500 reais, em dinheiro, presente do nosso querido, Cristiano da Golaço, em dinheiro, em dinheiro, é assim que se fala, câmbio, opa, graças a Deus, o professor, está aqui, o narrador das multidões, é ele quem narra, o Elton Ferreira, ufa, professor, você quer me matar, professor, professor, eu não tenho mais idade, para isso não, eu já sou, sessentão, professor, boa tarde, meu irmão, é um milagre, de ter chegado aqui, viu, um caos, no entorno do Minerão, ruas fechadas, comba, amassaram o meu carro, uma confusão, nota zero, para a organização, deste importante evento, não é hora de ter obra, na orla da Lagoa, é um absurdo, o que aconteceu hoje, nessa tarde aqui, eu estou desde uma hora da tarde, aqui tentando chegar no estádio, um absurdo, realmente, mas, boa tarde, é uma honra, estar aqui com vocês novamente, boa tarde, maravilha, respira fundo, vê se o som dele está legal, se o retorno está legal, respira aí, porque, a narração vai ser com você, e hoje eu vou ter que almoçar, durante o jogo, vou ter que almoçar aqui, durante o jogo, porque está um verdadeiro sufoco, aqui hoje, verdadeiro, está desligado, ei, desliga aí para mim, está, está livre, o som é que está pesado, é que o barulho hoje, está, ensurdecedor, Austin, descreva o anel do Mineirão, Austin. Pois é, os jogadores estão ali, perfilados, para o hino nacional, agora a gente vê, fogos, aquela festa, a fumaça, em azul e branco, aqui no Mineirão, aquela festa, que é bonita, mas eu te confesso, quando a gente está ali, atrás do gol, meu amigo, é uma situação, viu, é uma situação, porque essa fumaça, realmente, acaba incomodando um pouco, mas para a festa, para o visual, é muito bonito, o que acontece, aqui no Mineirão, já tivemos ali, algumas, alguns fogos, algumas manifestações, ali do torcedor, agora a fumaça, azul e branco, e nesse momento, os jogadores, perfilados, a execução, do hino nacional, é jogo grande, é gigante, é super clássico, é decisão, no Mineirão, Arthur. É, como diria, aquele famoso, narrador da TV, haja coração, haja coração, não para tanta emoção, meu Deus do céu, mexe com a gente, Arthur, mexe com a gente, olha, pena que a gente não possa mostrar, porque a imagem é da TV, que coisa linda, maravilhosa, lindo, todo o anel de azul, porque o mando de campo, é estrelado, embora eu defenda, duas torcidas, mas hoje, a casa é nossa, sempre foi nossa, aqui a casa, estrelada, alguma informação, Austin? Não, não, só para, de fato, dizer, isso que você falou, que o som é ensurdecedor, o torcedor faz um frisson impressionante, e quando chega naquela parte do hino, que diz que a imagem do cruzeiro resplandece, o torcedor vai à loucura, o frisson aumenta, agora os jogadores se cumprimentando, cumprimentando também a arbitragem por ali, que tenhamos um grande clássico, aliás, clássico não, super clássico de decisão. Um abraço para a Renata, a Natinha da Clínica, passou pela Casa dos Azulejos, é isso mesmo? Ponto dos Azulejos, ponto dos Azulejos, grande Natinha, obrigado pelo carinho da sua audiência, dá um barulho e ensurdecedor por aqui, viu gente? Colégio CJ, educando com amor, educação que sempre evolui, processos seletivos 2024, inscrições abertas, 3332-6203, já todo aquele protocolo, cruzeiro e atlético, cada um no seu campo, o Helder Ferreira, estará na informação, sempre na melhor informação, ali por baixo, e eu estou na cor da ração, do Cruzeiro e o Astor Luiz, do Atlético, pois não Helder? É uma informação, ainda não está confirmada aqui, efetivamente, antes da bola rolar, será respeitado um minuto de silêncio, homenagem posta a Ziraldo, criador de um menino maluquinho, e outras charges por aí, faleceu nesse domingo, lá no Rio de Janeiro, mais precisamente, aos 91 anos. Maravilha, vai lá no Pardalito, lá, vai lá no Pardalito, que ele ajeita tudo lá para você, o nosso Pardal, Antônio Carlos Pardal. Muito bem, não, não, fala, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Vamos lá Arthur, agora sim, agora chegou, quer dizer, o mau contato por aqui, só para reforçar, a informação, referente a homenagem posta, o Maziraldo, que faleceu, nesse domingo, no Rio de Janeiro, vai ser homenageado, infelizmente, nos deixou aos 91 anos, ele que é criador, de nada mais, nada menos, de umas figuras históricas, das charges, do, por que não dizer também, da nossa infância, o menino maluquinho, pelo menos eu assisti muito, vi muitos desenhos, muitas, é, muitos quadrinhos, né, com o menino maluquinho, nos deixa aí o Ziraldo, que Deus o conforte, é conforte a família, mais precisamente, e que receba ele aí, nos braços, do pai Arthur, tá certo, Helder Ferreira, Washington Luiz, e Arthur Moraes, a trinca de repórteres, do canal A Voz Alesge, ao lado de Diogo Reis, ufa, é a emoção, é a decisão, do campeonato mineiro, para o estádio, inteiro, azul, que festa, incrível, onde se olha, se vê, um mar de gente azul, que coisa linda, que festa, incrível, é a maior de Minas, panorama de momento, no gramado, do Mineirão, Arthur Moraes, Zé Alde Ferreira, e Washington Luiz, por esta ordem, vamos então, a gente vê acima de tudo, como, era uma grande final, a mobilização, né, é muita gente, é o pessoal da TV, que detém os direitos, aí retira a criançada, os mascotes, até tudo se normalizar, sempre tem um, um atrasozinho, já temos aí, dois minutos, e atraso, para o início, da grande decisão, o início, da grande final, é o de Ferreira, é isso aí, o Arthur Moraes, como eu disse anteriormente, aquilo que foi prometido, está sendo cumprido, pelo torcedor, uma festa, fora do comum, durante a semana, representantes, de todas as torcidas, organizadas do Cruzeiro, se encontraram, e prometeram, que todos os cânticos, feitos no Mineirão, todos vão cantar, e é o que está acontecendo, desde as primeiras horas aqui, onde foi liberado, para o torcedor, adentrar, o gigante da Pampulha, Arthur. Pois é, deixa chegar aqui, viu, Helder, agora sim, o Flávio Rodrigues, chamando os jogadores, sinalizando, que teremos um minuto, de acréscimo, o Cruzeiro vai atacar, para o gol, do lado da Pampulha, o Atlético, para o lado da cidade, e para a emoção, do clássico, vem ele, o narrador, das multidões. Wellington Ferreira, Opa, mais do que nunca, vai na frente, meu pai, vai começar, no super clássico, apita o árbitro, tem bola rolando, saída do Atlético, que sai jogando, com o Hulk, lá pela ponta esquerda, abrindo o passe, ali para a Sarávia, volta do campo de defesa, domina Bruno Fulves, tem aberto o Gêmer, só que do seu lado, preferiu fazer o passe, recebe, agora o Gêmer, só, tem aranda na ponta canhota, pediu, recebeu, tentou, tapou em profundidade, este número, da camisa do Atlético, é algo, que a gente está, falando todo o jogo, e coisa horrorosa, realmente, uma das camisas, que tem o número, mais difícil, de a gente, enxergar, quem não acompanha, o dia a dia, do Atlético, tem aqui, as suas dificuldades, realmente, tem que, esforçar um pouco mais, para dizer o seguinte, nem quando estava lá, atrás do gol, a gente conseguia ver, a numeração do Atlético, não tem condições, da gente ver, o que está acontecendo, imagina, daqui de cima, e numeração, é informação, é complicado, é verdade, tem falta, para o Atlético, cobrar lá, pela ponta esquerda, na tentativa, da arrancada do Hulk, vem bola parada, aí, em Washington Luiz, Lá pelo lado esquerdo, na tentativa, de ataque do Atlético, o Flávio, acabou pegando, uma falta, quando tentava, em progressão, por ali, a falta está notada, vem bola, para a área, é lance perigoso, tem que ficar atento, atenção, desde o início, o Hulk, sempre uma das opções, de cobrança, lá pela esquerda, Hulk, tomando posição, de pé, na canhota, cobrou por baixo, corta defensiva, do Cruzeiro, tenta sair, o contra-ataque, corta, entretanto, a defensiva, do Atlético, faltava, bola no clube de defesa, com o Fucas, que dá um chutão, a frente, lá atrás, o recuo de peito, inteligente, a torcida do Cruzeiro, gostou, sensacional, é para entrar no clima, o recuo do Zé Ivaldo, a turma, está em lua de mel, com o Zé Ivaldo, em Arthur Marais. Exatamente, mas é um jogador, que tem identificação, com o Cruzeiro, desde a temporada passada, enfim, grande reforço, sem dúvida, e se consolidou, pelo titular. Olha o que ele faz, sensacional, fez uma finta, fez outra, rolando o meio, quarta defensiva do Atlético, volta a bola lá na ponta esquerda, o domínio do Gêmeros, tocando a bola, ali curtinha, entregando, desta feita, para o Arana, vai as para o time Atlanticano, esta sim é uma pressão, este sim é um caldeirão, não aquilo que a gente viu, no domingo passado, avança o time do Cruzeiro, tira lá atrás, a bola viva, sobrou ali no meio, Matheus Pereira, tenta a carregada, rolou, no círculo grande, do campo de Romeiro, espetando a bola para a Lucas Silva, vira, abriu o passe, voltou aqui na ponta canhota, arrancada boa agora do Malo, bom lançamento para o Matheus Pereira, na ponta esquerda, caiu, chamou a falta, o juiz parou, marcou, falta para cima do Matheus Pereira, turma, chegada realmente forte do Fux, para cima da marcação, o Matheus Pereira escondeu a bola, ele deu a cutucada por trás, desequilibrando o camisa número 10, vem jogada aérea, aí para o ataque estrelado, é falta perigosa para o Cruzeiro, cobrar do lado esquerdo, aqui pelo lado canhoto, cerca de cinco passos, na diagonal, ali na entrada da risca da grande área, é uma falta, tem Matheus Vital, tem também o Matheus Pereira, a dupla de Matheus Celeste, tomando posição, vem bola, alçada na grande área, no meio da confusão, vem Vital com a perna direita, vem Pereira com a esquerda, expectativa da China Azul, todo mundo concentrado, nessa jogada autorizada, vem Vital, cruzamento, Matheus direto, espalma, Everton tira de qualquer maneira, alta bola fora da grande área, o domínio do Lucas Silva, ele vem inteiro, seguro de si, recua mais atrás, para Zé Ivaldo, que faz o recuo, mais atrás ainda, para Rafael Cabral, o goleirão do Cruzeiro, sai jogando, tranquilo, ninguém o aperta, tem uma venida, sua frente bate, de pela direita, um lançamento sensacional, se o Matheus Pereira, chega, é perigo, chega antes, a defesa do Atlético, para fazer o corte, tenta sair jogando, com a Aranda, lá pelo lado esquerdo, a espetada de passe, ali buscando pelo meio, a arrancada do Hulk, chegou aqui no esquerdo, perdeu na sequência, recuperação do time do Cruzeiro, tenta sair jogando, pela ponta direita, a inversão de jogo, lá no campo de defesa, domina Zé Ivaldo, vem correndo livre de marcação, por ali o Méris, pediu e recebeu, passe para ele, já abre pelo lado direito, de novo, Zé Ivaldo, rola a bola no meio, o domínio agora, do de dentro, vem o do rondo, o Cruzeiro faz grande finta, mesmo sem querer, ele voltou, recuperou, soltou com o Matheus Pereira, lançamento, bom, aeroporto, Bomes, bola forte demais, vai nas mãos do goleiro, Ederson, que não matrou, mas está envolvente, está envolvente o Cruzeiro, neste começo de jogo, atuando com autoridade, lançamento no vazio, forte demais, ficou fácil para o goleirão, Costela em casa, pediu, aqueceu, comeu, praticidade e sabor, produtos prontos, em 20 minutos, venda no atacado e varejo, 98108, 8129, são decorrindo 5 minutos, cravados, etapa inicial, zero para o Cruzeiro, zero também para o Atlético, que tem falta lá pela ponta canhota, está meio caído ali, o jogador do Atlético, reclamando alguma coisa, em Washington, pois é, lá pelo lado esquerdo, dos jogadores do Atlético, chegam ali, para cima do Flávio, e ele já chega ali, tem habilidade, tem experiência, já tirou ali, todo o princípio de confusão, a falta está anotada, na intermediária, pelo lado esquerdo, de novo, tem jogador ali, que vai sendo atendido, auxiliado pelos seus companheiros, vem bola para a área, é pelo lado esquerdo, agora o Flávio vai ali, para ver se está tudo bem, com o jogador do Atlético, que está caído, lá pelo lado esquerdo, e aí, o árbitro vai ver, se está tudo bem com ele, ou se vai precisar, de entrar ali, o departamento médico, do clube, e parece que está tudo bem, já se levanta ali, o jogador Alvinegro, e o árbitro, vai se posicionar ali, para jogar essa bola, para a área, daqui a pouquinho, vem bola para a área, te segura aí, cruzeiro, meia dúzia de minutos, decorridos, do primeiro tempo, zero para o cruzeiro, zero para o Atlético, é falta, para o galo, cobrar pela bunda esquerda, toma posição, por ali o Hulk, vem bola alçada, no meio da confusão, lá dentro, da grande área, está por ali, o Bruno Fuchs, também o Jemerson, tentando alguma coisa, no meio da confusão, muita demora, o juiz fazendo muitas confabulações, neste momento, tomou distância, o juizão, vai autorizar, vem Hulk para a cobrança, vai as para ele, perna, canhota, cruzamento, segundo pau, cabeceiro, bola viva, meu Deus do céu, safa-se a defesa, voltou com a área, bateu para o gol, ela passa a esquerda, com grande perigo, vai pela linha de fundo, quase, quase chegava o Atlético, em Washington Luiz. Com perigo, nesse bate e rebate, na bola que foi jogada para a área, e aí, o jogador rebateu, no primeiro lance, a sobra de bola, o pau nem arriscou, só que para a sorte do cruzeiro, ela passou à esquerda, do Rafael Cabral, é tiro de meta, por enquanto, 0 a 0. Sai jogando o time do cruzeiro, não gosta dessas jogadas, olha o que faz a defesa do cruzeiro, entrega o presente para o Atlético, meu Deus do céu, safa-se lá atrás agora, para que isso? Para que isso, aí o Washington Luiz? É o que a gente sempre diz, né professor, não precisa disso, para que correr esse risco, gente, o último bala para frente, chegou lá atrás, está de beck, joga essa bola para fora, não pode dar sobra para o azar, para a sorte do cruzeiro, conseguiu se recompor, vem o Atlético, avanço do Atlético, na cara do gol, chegou para a marca, bateu para fora, meu Deus do céu, ele não costuma errar, o Hulk chegou livre, na cara do gol, rolou para o Paulinho, era o Paulinho e a rede, ele mandou para fora, o Washington, para a sorte do cruzeiro, para a sorte do cruzeiro, quando essa bola chegou, e mais um erro, essa bola sobrou para o Atlético, chegou na cara do gol, não costuma perder esse tipo de lance, para a sorte do cruzeiro, olha cruzeiro, tem que ficar atento, ele pegou muito embaixo, na bola, a bola subiu, foi para ali de fundo, só tiro de meta, mas ufa, ô gente, vamos ter cuidado aí, é jogo decisivo o Brasil, rapidamente, 8 minutos e 20, jogo está brigado para caramba, ali no meio, já já, eu quero opinião do Arthur, do Helder, de todo mundo, vai no Batonhas Pereira, chegando, lá pela ponta direita, fez grande fim, está torcendo e gostou, opa, uma entrada mais dura do Arena, agora está reclamando barbaridade, por ali, juiz não titubeou, parou e marcou, Arthur Moranho, o Matheus Pereira, o craque do time, foi quem ficou no chão, e aí a falta então, assinalada, pode pintar uma boa combinação, de jogada pelo lado direito, vejamos lá, o próprio Matheus Pereira, o número 10, é quem ajeita para a batida, o Willian, também na paquera, tem que chegar também, né cruzeiro, tem que assustar aí, o Atlético está jogando, está jogando justamente, ali no contra-compra, pelo menos, nos momentos, né, em 3, 4 minutos, aí, estava, estava rondando, estava chegando, estava finalizando, olha o Cruzeiro, toma posição, Matheus Vital, passou da bola, deixou com o Matheus Pereira, ele vem de perna esquerda, bateu, poupa, jogada ensaiada, foi do Romero, voltou viva com o Cruzeiro, cabeceio de Lucas Silva, sobrou na ponta direita, escorou, Vital, deixou com o Pereira, grande finta, sensacional, o Homem Felício, que gol, rolou, na linha de fundo, atenção, cabeceio do Gemerson, para salvar a defesa do Cruzeiro, do Atlético, volta ainda da pressão, Lucas Romero, fez grande finta, recuperação do Cruzeiro, volta lá no corpo de defesa, a China Azul, está gostando do que está vendo, dominou, Zé Ivaldo, carregou, soltou com o Arthur Gomes, vem pela ponta esquerda, o Arthur Gomes fez grande finta, foi na linha de fundo, tentou o cruzamento, travado, não, a arbitragem deu só, tiro de retorno, Arthur Boraí, está tendo a bola apreensada, embora o Arthur Gomes tenha reclamado, de alguma coisa, por ali, mais uma tentativa do Cruzeiro, pelas beiradas de campo, agora foi pelo lado esquerdo, eu estou gostando sim, do Cruzeiro, está tendo uma postura, de um time que procura se impor, respeita o adversário sim, mas se respeita jogando, buscando, é desse jeito professor, o Atlético recebeu uma falta, o juiz mandou seguir, levou vantagem, a recuperação do time do Cruzeiro, domina por ali, agora o Neres, entrega a bola, cai do outro lado para Marlon, faz a inversão na ponta direita, agora o juiz para e marca o que por aí, hein, eu ajudo a luz, já está sinalizando ali o Flávio, os jogadores do Atlético, reclamando com ele, uma linha de nylon, uma linha de nylon esticada, isso gente, é muito perigoso, até porque, independente da espessura, da linha, e da velocidade que passar o atleta, ele pode perder até aí uma atéria, é terrível, uma linha, isso é um prazer, uma pipa, caiu aqui na arquibancada, provavelmente essa linha aí é da pipa, é isso aí, então, parou o lance, que deveria mesmo ter acontecido isso, se fosse no meio da rua, ia ter uns 15 garotos, correndo atrás dessa pipa, viu, móveis para o celular e escritório, é só conferir a variedade, e as melhores condições e preços, acesse, aguiaflexmóveis.com.br, eu falei, aguiaflexmóveis.com.br, Alô, Valdeci, como é que está o coração aí, meu filho? E aí, eu já soltei, papacaio, era um tubão esse, era um tubão, tinha linha, a berça ali, o Helder Ferreira. É, rapaz, vou te contar uma coisa, e a pipa ali é bonita, viu, azul e branca, com as cores do Cruzeiro, até eu ia atrás dela. Avança de novo o time do Cruzeiro, pela ponta canhota, tentativa do lançamento aqui, para o Arthur Gomes, perdeu na recuperação do time do Atlético, sai jogando, Otávio tocou lá atrás, voltou com o Everson, Everson sai jogando, espeta a bola para Paulinho, aqui do lado direito, ele vem buscar jogo, faz grande finta, deixa aqui atrás, agora para quem chega, chega o jogador do Cruzeiro, aqui o Gomes na briga do corpo, a bola saiu pela linha de lado, o juiz está dando arremesso lateral, que favorece o time do Atlético, toma a posição na direita, Saráfia, para botar a bola em circulação, o juiz vai conversando, barbaridade, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, do estado de São Paulo, ele que é o encarregado, de apitar este grande clássico, na decisão do campeonato, o lançamento ali para a Hulk, caiu na dividida, a bola viva ainda corta, tira Otávio de qualquer maneira, chutando lá para frente, corta a defensiva do time, do Cruzeiro, o juiz para para atender o Hulk, ele cai, reclama, barbaridade, continua caído, para mim lance normal, o juizão parou para ser atendido, o jogador do Atlético, em Washington, exatamente, e aí vem os jogadores do Cruzeiro, ali pressionar também a arbitragem, o Hulk está caído, claro, o torcedor não gosta, e agora vai se levantar, é, agora se levantou, não precisou de atendimento nenhum, a bola ficaria com o Cruzeiro, ali na possibilidade, de se organizar, enfim, parou o Flávio, e a bola, obviamente, vai ser jogada ali, para o Cruzeiro de novo, mas já está tudo bem com o Hulk, viu professor? É, está gostando do jogo, aí, é o defendeiro? Jogo bom, é aquele jogo, milimetricamente decidido, a cada meio metro, tem uma dividida ali, para mim o Cruzeiro está bem, bem postado, só não pode ficar muito afoito, ter muita calma nessa hora, que o gol, está amadurecendo, vai acontecer a qualquer momento. Sai jogando o time do Cruzeiro, pelo campo de defesa, vem pela Ligoneira, está para o Prato Gomes, dominou já no campo ofensivo, aqui pelo lado esquerdo, voltou de novo o Cruzeiro, tudo isso da canhota, recua, campo defesa, sobre o com Malo, Malo recua mais atrás ainda, lá na grande alha, para o goleiro Cruzeiro, que já vira pelo lado direito, sai jogando o time do Cruzeiro, campo de defesa, lado direito, chega a próxima divisória do campo, já rolou na direita, mais espetada, frente avança, Matheus Pereira, dominou Matheus Pereira, tem no meio por aqui, o Lucas Silva, preferiu fazer a inversão do outro lado, dominou o Malo, atrapalhou-se no primeiro lance, se recompôs, tocou com o Lucas Silva, abriu de novo para Matheus Pereira, grande domínio, lado direito, campo ofensivo, avança o time do Cruzeiro, recua mais atrás, tocou com o Zé em vando, ainda Matheus Pereira, grande passe pelo meio, chegava por ali o Vital, tentou o cabeceio, cai o jogador do Cruzeiro, juiz mandou seguir, corta defensivo, o Atlético sai jogando com o Otávio, despertada de bola, para a corrida do Sarávia, pelo lado direito, entra para cortar de qualquer madeira, o Marlon tira o perigo, a torcida do Cruzeiro, gostou hein? Exatamente, porque o Marlon chegou ali inteiro, para cima do Sarávia, que tentava o domínio, lá pela direita, a posse de bola e arremesso manual, já cobrado. Já cobrado, avança de novo time do Cruzeiro, na recuperação, coloca a Silva ali para o Vital, apertado por três, no perde, ganha a bola, sobrou viva com o time do Atlético, vem com o Hulk, pelo lado esquerdo fez grande, finta caiu, o juizão parou, marcou, foi falta para cima do Hulk, o ajudou. Foi falta sim, para cima do Hulk, dessa vez, pelo lado direito, o Afto estava em cima do lance, né? Aí os jogadores olharam, até se assustaram, com o Flávio, que estava muito próximo, a falta existiu, é pelo lado direito, já na intermediária, o Hulk está ali, ele é uma das opções para cobrança, falta para cima dele, tem que ficar atento aí, porque vem bola para a área, professor. É falta para o Atlético, o gobra aqui pelo lado direito, cerca de 20 passos largos, na risca da grande área, vem Hulk na bola parada, pode bater direto, pode fazer o cruzamento, tem opções ali, o jogador do Atlético, tomando posição Hulk, toma pouca distância, vem na borrachada de perna esquerda, bateu direto, nas mãos do Rafael Cabral, que não deu troco. Estava atento, na cobrança do Hulk direto, dessa vez sem muita força, né? Mas é sempre uma bola traiçoeira, estava atento o Rafael Cabral, que saiu e não deu troco. Videogames é com a MyGames, claro, compra, venda, troca, conserta, aparelhos e acessórios em geral, na MyGames também tem balas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol, a Bira Machado, 16, 67, acesse MyGames.games. Tento e placar na Voz Celeste. As ondas fortes da Cádio Fusão no Brasil, ele tem esse sinal de emoção. Aqui, milheirão gigante da pantulha, são decorridos 16 minutos e meio da etapa inicial, e o placar vai mostrando, zero, também zero. Opa! Vai na frente, meu pai! Sobretudo, abençoando este povo celeste, que hoje espera com grande expectativa, a conquista deste caneco. Vem lá pelo campo de defesa de novo time do Atlético. Vai sair jogando por ali com o Gemerson. O Gemerson é nosso, hein? Ele dá um tapa de pé na direita, agora busca, subindo do Atlético, pela volta, esquerda, avança o time do Galo, domina perigosamente, tem Zarate, o Alan Franco ali pelo meio também. A finta é boa, torta defensiva do Cruzeiro, com o Zé Ivaldo. A bola volta ainda com o Atlético, na tentativa de suspensão para dentro da grande área. A bola forte demais, passa por todo mundo. Vai saindo em arremesso lateral, com o Valorécio Cruzeiro pelo campo de defesa. O seu veículo merece o melhor, merece Grand Car Brasil Proteção Veicular. A Grand Car cuida do seu patrimônio, com assistência 24 horas. É, acesse o site, faça a sua cotação, grandcarbrasil.com.brasil. Deixa eu abraçar a turma lá na Várzea, lá no Citrolândia, está todo mundo ligado, o Estras, o Matheus, a Vitória, a Leandra, e toda a turma ligada conosco aqui no canal A Voz Celeste. Todos cruzeirés, torcendo barbaridade. A fensa lá, traz o time do Atlético, na recuperação da pós-de-bola, e o Cruzeiro no pé de ferro, recupera, corta o Gomes, a bola explicada, voltou com o time do Galo, tentando aqui pela ponta direita. Sarávia tocou para a Rook, e Rook tentou a devolutiva, corta defensiva do Cruzeiro, vem de trás do corte, no bate-rebate, voltou com o Otávio, ele domina, faz a inversão, tem a Arana correndo do lado esquerdo, ele tem espaço para avançar, fez o giro, na canhota, ataca o time do Atlético, a bola viva ali ainda, sobrando com batalha, voltou, Alan Franco pelo meio, a tentativa do cruzamento, falhou a defesa do Cruzeiro, meu Deus do céu, quase que o Romero joga contra o Patrimônio, e o Ajudon. Nossa Senhora, nossa Senhora, jogada pela direita, o cruzamento para a área, tocou ali naquele desvio para o Romero, a bola foi para o Rafael Cabral, que fez a defesa com tranquilidade, deixa eu mandar um abraço aqui, para o Fernando Blade, o Blade lá no Glória, está acompanhando o canal Voz Celeste, diz que não perde nenhuma transmissão, está conosco, o Blade, um super abraço para você, meu querido. Está certo, vai mandando o seu recado, vai interagindo, vai participando conosco, da transmissão aqui do canal Voz Celeste, 20, tempo de você falar, um anúncio, um parceiro, e emitir a sua opinião, o seu juízo de valor, já já, porque o Atlético ataca, atenção bem, Hulk do Bico da grande área, bate, remate, copa a defensiva do Cruzeiro, tem a chance do contra-ataque, Dinemo, bala no meio, avança o Cruzeiro, bom passe, na devolutiva para o Dinero, forte demais, o Marlos, botou forte, vem Dinero, na raça, na volúpia, o juizão para o Imar, com falta, faltou um pouco de tranquilidade, para o Cruzeiro, vai Arthur. Yeltsin, um novo estilo, um novo conceito, e pomadas para cabelo, linha Premium Gel Evolution, tradicional e gel de barbear, Yeltsin, nas verdadeiras drogarias e casas do ramo, contate o representante, cosméticmg.com.br. Sua opinião, 20 minutos cravados, gosta do que ver, Arthur Baranhos. É um jogo movimentado, digno realmente de uma final, pelo menos no que diz respeito, é o aspecto de exposição, gana, garra, vontade, se não temos ainda uma técnica apurada, de lado a lado, pelo menos vontade, não está faltando, é um jogo disputado, de lado a lado, palmo a palmo, eu diria que igual até aqui. Realmente, esse Zé Ivaldo, Washington Luiz, Zelda Ferreira, esse cara, representa a raça do torcedor celeste, é monstro, monstro, jogador que se impõe fisicamente, tecnicamente, aí o torcedor gosta e gosta muito, ele que não está 100%, o nosso Helder trouxe a informação. Para você é o destaque, até agora Helder Ferreira. O meu principal destaque, no primeiro momento aqui, é o próprio Zé Ivaldo, para quem esperava aí, um jogador meia bomba, e olha que ele está meia bomba, segundo a informação que tem, se tiver 100%, é isso aí, para cima deles, cruzeiro, um jogo muito igual, viu professor? Um jogo muito igual, pode completar, completa aí. Um jogo muito igual, as duas equipes tentando, o Cruzeiro não vai muito a feita, o ataque, se preocupa com a defesa, armando sempre o contra-golpe no meio de campo. Avança direito do time do Atlético, vem aqui pelo lado direito, o domínio do Sarávia, tenta espetada de bola no campo de ataque, quarta defensiva do Cruzeiro, voltou com o Lucas Silva, no círculo grande do campo, lado defensivo, o Cruzeiro vem trocando o passo, o Atlético recupera, vem com o Rougue, dali para o Paulinho, passe por suspensão, na cara do gol, passa a direita, com enorme perigo, Washington, E aí eu já começo a me preocupar, o Paulinho vai recebendo bolas, ali com liberdade dentro da área, é um jogador importante, diferenciado, dessa vez ele girou com a perna direita, bateu rasteiro, a bola foi à direita do Rafael Cabral, mas é aquela história, não pode dar essa sopa para o azar toda hora, e mais uma vez chegou livre, ali o Paulinho para a sorte do Cruzeiro, mandou essa bola para fora, por enquanto, ninguém é de ninguém. Vamos chegando à metade do primeiro tempo, um quarto de jogo foi embora, zero para o Cruzeiro, zero para o Atlético, com esse zero a zero, o Cruzeiro vai conquistando o caneco, o Atlético sabe disso, e vai para cima, guarda a defensiva do Cruzeiro, tira o perigo lá de trás, volta a bola do lado direito, na tentativa do cabeceiro, sobrou um pé por ali, na dividida, jogador do Cruzeiro caído, se encontrou, torcendo em dores, em hoje em Dolo, é o William, o William caído por ali, a falta está marcada, a favor do Cabo Moso, o Arthur vai ali ver se, está tudo bem com o William, o William, tudo bem, quer que chama ali o departamento médico, ele vai se recuperando, a falta é antes, ali do círculo do meu campo, já cobrada, já cobrada, avança por aqui, o Vital, abri no jogo com o Marlon, pelo lado esquerdo, lança bem, tem a bom corta defensiva, do time do Atlético, malta a bola ainda, com o Cruzeiro Lucas Silva, espetou para Arthur Gomes, bola viva, ava viva, né, então viva, saiu pela linha de lado, é arremesso, que favorece, a defensiva, do time do Atlético, que vai se mandar, o banco de ataque, 23 minutos, primeiro tempo, Mineirão gigante da Pampulha, zero Cruzeiro, zero Atlético, é a decisão do campeonato, o Mineiro, cobrado o arremesso lateral, em favor da equipe, da titicana, mergulhou por ali, agora o jogador do torzeiro, o Marlon, consegue, retomar o arremesso lateral, sem pressa, com tranquilidade, vem Marlon, para fazer a cobrança do arremesso, pela banda esquerda, ajeita o corpo ali, paralelamente a linha lateral, aqui pelo lado, cai outro canto de ataque, marcado, apressando a linha agora, pelo jogador Batalha, preferiu tocar mais atrás, Vingonérez, entrega Cortinho, para o Arqueiro Celeste, sai jogando o Rafael Cabral, entrega para o Willian, lá do lado direito, Zé Invaldo, diante da bola, o Willian está mais à frente, preferiu voltar de novo, chegou o domínio agora, do Arqueiro Celeste, saiu o goleirão do Rafael Cabral, entrega a bola aqui para Marlon, faz grande finta, ante a marcação do Otávio, o Rapa por baixo agora, falta duríssima para cartão, em um ajudão. Exatamente, Amarelo pegou sim, o jogador do Cruzeiro, na tentativa, agora é identificar, já já a gente informa quem foi, porque essa numeração do Atlético, é realmente assustadora, algo horroroso de se ver, mas houve a pauta para cima do jogador do Cruzeiro, a falta bem anotada, o cartão Amarelo, anotado em favor, aliás, contra o Atlético, é falta para o Cruzeiro, vai ser cobrada já já, e a gente confirma esse Amarelo já já. Vai ser cobrada a falta, campo de defesa, próximo ao círculo grande do campo, toma posição Neres, para fazer a batida, vai lançar essa bola à frente, espera a movimentação do tabuleiro Celeste, é como um jogo de xadrez, atenção, entregou curtinho ali para o direno, que deixou com o Arthur Gomes, que tentou o tapa para o Lucas Silva, que tocou errado, recuperação do time do Atlético, vem tentando aqui a escapulida pelo lado direito, o Hulk tentava ali, a escapulida com o jogador, que era exatamente o Alan Franco, a bola sai pela linha de lá, deve abrir o Zulinho, o time do Cruzeiro, a informação, Zaratio, anote aí o Amarelo, foi para Zaratio, Zaratio, o camisa de número 15 do Atlético, está beleza aí, Helder, está beleza aí? Agora sim, Zaratio, camisa número 15, confirmada pelo nosso querido Washington. Portanto, Zaratio, primeiro cartão amarelo, viu o jogo, avança lá atrás do campo de defesa, o time do Cruzeiro, vai tentando a carregada, dominou o Neres, entrega a bola curtinha, pelo lado direito, avança por ali o Zé Ivaldo, tenta o lançamento, agora no campo de ataque, avança o Arthur Gomes, na dividida com o goleiro do Atlético, caiu, o jogador Celeste, o juiz mandou seguir, diz que foi lance, normal, que marcou a arbitragem por aí, o Arthur Moranho. Ele acabou sinalando a falta, né? Ele acabou, o encontrão ali do, do Arthur Gomes, na disputa de bola, na área, é do goleirão, tivesse na pequena área, mais ainda, Artimália Auto Center, o melhor atendimento para o seu veículo, todas as marcas e modelos, equipamentos de última geração, e profissionais qualificados, agende a sua manutenção preventiva ou corretiva, Artimália, 99531, 7681. O jogo está tranquilo, no campo de defesa, recebendo a mais um aí, meu ídolo. O melhor para cães e gatos, alimento completo, prêmio para adultos e filhotes, saiba mais acessando a veterinária distribuidora, o www.bichopete.com.br, e aí meu amigo Vilela, está gostando do jogo? É, o Atlético chega perigosamente, pelo lado direito, a recuperação, boa ali, a torcida gostou, Arthur Gomes, evitou a saída, correu contra o marcador, recebeu a falta, o juiz mandou seguir, disse que não valeu nada, já tinha saído pela linha de lá, vem Arthur Moran. Já trabalhou na bandeirinha, e o Arthur vai chamar agora, Nicolá Camó, vai chamar o Nicolá Camó, que reclamou, reclamou, dessa paralisação, está aí reclamando, e eu gosto de Arthur de fora, na final, por causa disso, porque os caras, eles se impõem, eles se impõem, e esse cara aí, ele é bom de serviço, e árbitro bom, é aquele que passa desapercebido, até aqui, eu não vi nenhum erro dele, na arbitragem. Está certo, opinião sempre muito importante, de Arthur Moran, é o cara que tem, avança, avança ali atrás, agora falta duríssima, Helder Ferreira, vou deixar essa para você, que você ficou bravo, hein Helder Ferreira. O cara chegou ali, de forma me parece, o Sarabia, merecia o cartãozinho ali, merecia não, desceu o sarrafo, no jogador cruzeirense ali, segue a vida, zero a zero. Zero a zero, avança lá no campo de defesa, o time do Cruzeiro, vem o tapa por ali agora, com o Rafael Cabral, espetando a bola para Marlon, ante a marcação do Hulk, lança a frente, escora de peito, sensacional, passe do Vital, para o Arthur Gomes, devolveu para o Vital, vai meu filho, coloca energia na perna, cai o jogador do Atlético, o juiz parou e marcou, é lento, barbaridade o Vital, hein Arthur Moran? Ele está entendendo que, o jogador do Cruzeiro, realmente empurrou, e ao meu ver sim, Matheus Vital, né? Hein? É, é Vital, exatamente. Eu pensei que era o Marlon, que estava por ali, mas era o Vital, chegou realmente empurrando ali, o Saravia, o Argentino, lateral direito, o Atlético, olha aí, está querendo adquirir uma picape, então venha para quem realmente entende da matéria, Estrela Pickups, mais de 200 opções novas e semi-novas, utilize sua carta de crédito, ou seu veículo na troca, rouba Estrela Pickups, 3, 4, 12, 10, 50. O Gemerson faz grande jogada, lá no meio do campo, tenta atacar aqui do lado esquerdo, a defesa do Cruzeiro só faz a cobertura, e ganha a cabeça, o lateral da canhota, hein, o Osdor? Hehehe, torcedor aplaudiu o Gemerson, viu, que ele fez uma jogadaça, e jogou a bola do outro lado, para a linha lateral, e aí o torcedor do Cruzeiro, ironicamente, aplaudindo o zagueiro, do Veneiro, lateral cobrado, já cobrado, o Dineno está muito preso na marcação, queria a opinião de vocês aí, quando tem as chances, tem sempre dois para cima, Veneiro. É, ele sempre tem esse tipo de dificuldade, que falta aquele homem de aproximação, para tentar uma tabela, se bem que ele é mais de área, ele é mais de, de estar ali posicionado, para receber a bola, como foi no primeiro clássico, onde ele teve assistência, e acabou fazendo de cabeça, mas no mano a mano, ele está levando desvantagem, com a marcação, da defensiva atleticana, e hoje o atleta está mais atento a ele, né professor? É verdade, avança o tipo do Atlético, vem lá de trás, na volúpia, ganha ali o Neres, entrega de presente para o Otávio, tenta a finta com o Hulk, ele tentou um toque meio, de letra ali, ante a chegada do adversário, o Zamparo marcou, deu falta favorecendo o Atlético, e bronca da torcida, Celeste, para cima do juizão, Flávio Rodrigues de Souza, eu acho que não, errou, errou, Flávio, você sabe que eu sou seu fã, errou, não houve falta, mas ele marcou, é lá pelo lado direito, na intermediária, vai ter a chante de novo, de jogar essa bola, jogada normal, normal, trombada já cobrada. Primeiro erro dele, avança o Atlético, não vale nada. Não está valendo, primeiro erro do Árbitro agora, marcou equivocadamente, um lance que foi normalíssimo, não pode, porque isso pode pesar numa decisão, não é seu Árbitro? Uma bola alçada, uma bola de ar, é sempre realmente um perigo, toda atenção será pouca, professor. É verdade, é falta aqui pela direita, campo de ataque atleticano, tomando posição, Hulk, pouca distância, desta feita, menos distância que a anterior, vem de pé na canhota, o lançamento, dá um soco na cara da bola, lá atrás do Rafael Cabral, voltou ainda, na tentativa da suspensão, o jogador Alan Franco, tentou o cabeceio, tira a defesa do Cruzeiro, voltou de novo aqui, e lá direito vem Hulk, no cruzamento, bola forte demais, cruza toda a extensão, da grande área Zaylá, pela direita. E a prefeitura de Betim, informem, a dengue se transformou, numa epidemia em todo o país, mas em Betim, a prefeitura criou, um centro de acolhimento, especializado para a dengue, onde capacitou, quase 300 profissionais de saúde, para combater a doença, colabora, eliminando o foco, do mosquito, e não deixa água parada, a prefeitura de Betim, honestidade, competência, resultado, e o jogo parado. Jogo parado, dá tempo da gente mandar abraço, hein, a turma lá no bairro, Cidade Verde, hoje tem lá a feira do Cidade Verde, montar um telão, está todo mundo ligado, no canal A Voz Celeste, para vocês, um beijo, Deus abençoe, é a turma do bairro, Cidade Verde, meu amigo, Valtinho, Nego, a minha irmã, Rosso, Tiago, todo mundo, na orientação, na organização, deste importante evento, e continua parado, Washington Luiz. Pois é, a jogada, do Atlético, lá pela direita, tentativa, não deu em nada, e aí foi arremesso, arremesso manual, para o Cruzeiro, já cobrado, tenta se articular, para o ataque, de novo, por enquanto, 0 a 0. A Popular, audio profissional, instrumentos musicais, em geral, e tudo que você mais precisar, nos seus eventos e shows, Guarani, 341, no centro, a Popular, .com.br, 3272, 8501, vamos lá Cruzeiro. Outra, emenda, de primeira, e Arthur Moraes. Precisou de tintas? A dica é, JK Tintas em Contagem, se você busca qualidade, atendimento personalizado, e preços no mercado, então, o seu lugar, é na JK, deixe a JK Tintas, colorir os seus sonhos, 99932, 9146, ou acesse, jkatintas.com.br. Tempo e placar, na voz celeste. As ondas fortes, da rádio fusão no Brasil, emitem este sinal de emoção. Aqui em Mineiro, é o capital do mais belo horizonte do Brasil, são decorridos 32 minutos e meio, a etapa inicial, e o placar vai mostrando. 0. Atlético. Também 0. No pedacinho que a galera gosta, alto morais, é a voz celeste, o Elton Ferreira. Opa! Vai na frente, meu pai, abençoando este povo bonito, do nosso Brasil varonil, sobretudo, o povo celeste, que é o povo mais bacana, das Minas Gerais. No seu lanche da manhã, da tarde e da noite, não pode faltar os produtos Barbieri, uma linha de biscoitos, e dar água na boca, Barbieri, nos supermercados, mercearias, e casas do ramo, tem a Barbieri, você também, 98464, 2774, 33968898, ou acesse, acesse, biscoitos Barbieri. Volta, rola na bola, ataca, o time do Cruzeiro, vem Zemval, bateu para o gol, passa direto, o Cruzeiro, não toda a extensão da grande área, vai direto pela linha do fundo, só atira de retorno, né, Bruno Baralho? Mas, toda a chegada, né, o Cruzeiro estava demorando, aparecer agora, em termos de finalização, a bola que saiu lá, do campo de defesa, e aí, culminando com a presença, Didi Neno, penetrando por ali, juntamente também, com o Matheus Vital, bola pela linha de fundo, torcedor aplaudiu, de toda forma. Sai jogando, Bruno Fouques, campo de defesa, entregando a bola para a Sarávia, o Atlético avança, o passe errado, para mim, Lucas Silva poderia ter ido desta bola, deixou o Atlético jogar, cortou, o próprio Lucas Silva, se redimiu, tocou para o Matheus Pereira, fez grande fita, sensacional, opa! Fulta dura do Gêberson, na entrada da grande área, é frontal, pode levar ao perigo, hein, Arthur Baralho? Seja dita, é diferenciar, é disparado, o melhor jogador, do Cruzeiro, deste elenco do Cruzeiro, ao lado, evidentemente, do Zé Ivaldo, porém, como ele é um meia de criação, ele é mais completo, naquilo que recebeu, enfileirou, e o Gêberson chegou duro, foi pintado, e aí, deixou o braço no rosto, ante jogo, de Matheus Pereira, amarelo, para o zagueiro, aliás, ele é, ele é muito amigo, estrelado, não é professor? é verdade, o Gêberson, concede o mais, garoto, é falta frontal, cerca, de dez passos curtos, da risca, da grande arca, bem frontal mesmo, já pensou, esta bola, na gaveta, o ângulo, é o mais favorável possível, hein, Arthur Baralho? O visual é bom, muito bom, é da entrada, da meia lua, vamos contar ali, uns três passos, da meia lua, uns cinco passos, cinco passos, da risca, da grande área também, então, candidatos não faltam, candidatos não faltam, tem quatro ali, para confundir, talvez, para confundir, talvez, o goleiro, o Everson, do Atlético, Matheus Pereira, é um desses candidatos, Zé Ivaldo, também está na bola ali, está na parada? O William, também está por ali, quem mais, o Helder Ferreira? Lucas Silva, eu acredito, que vem jogada, ensaiada, e Lucas Silva, para cobrança. Atenção, é uma falta frontal, perigosa, quem sabe, na forquilha, autorizando, vai Cruzeiro, manda esta bola, para o fundo da rede, faz este, mineirão, ir à loucura, vem Matheus Pereira, partiu para a calmaça, bateu para o baixo, passa, raspando, atrave, vai fora, Arthur. Por pouco, mas por muito pouco mesmo, Matheus Pereira, não surpreende, o goleiro Everson, ele tirou da barreira, foi uma bola rasteira, pé canhoto, e ela passou como um foguete, a esquerda do goleiro, quase, quase, o Cruzeiro lá dentro. 37 minutos, cravados, na etapa inicial, um cabeceio torto, agora, Donéres, para trás, corta por ali, o time do Atlético, vem com o Paulinho, recupera, vem na recuperação, Marlon, e também por ali, o Zeivaldo, sensacional, a recomposição do sistema defensivo do Cruzeiro, é arremesso lateral, que favorece o time do Atlético, tomando posição Saravia, entregou para Hulk, dominou, dois para cima deles, caiu Hulk, o juiz mandou seguir, contra-ataque do Cruzeiro, vem Matheus Pereira, dominou, soltou com o Neres, atenção, fez grande finta, sensacional, abriu o passe para o Willian, avança o Cruzeiro, lado direito, o Willian botou para correr, o seu adversário, tentou o cruzamento, safa-se a defesa do Atlético, voltou com o Luca Silva, cabeceio para Dinelo, aqui pelo lado esquerdo, chamou a volta, sobrou com o Pereira, sensacional, para o Marlon, penetrou na grande área, cruzamento, caiu o Willian, na hora da penetração, faltou um pouquinho mais de capricho do Marlon, no cruzamento, que chance, Arthur Moraes! Puro talento, puro talento de Matheus Pereira, a deixa no vazio, a deixa no vazio para o Marlon, passou lotado, e aí não dosou o cruzamento, pé canhoto, fechava o Willian pelo lado direito, ô Marlon, que pecado, depois da jogadaça do passe, do Matheus Pereira, você vacilou, e o Ronaldão, o fenômeno, está aqui no mineirão, e, tá, pelo semblante dele, ofegante, hein, tá, tá daquele jeito, tomado pela emoção, professor! Sensacional! Manoakins, quem não se emocione com isso aqui? Caldeirão, hein, o Astro Anuíris? Sem dúvida nenhuma, né, o torcedor no frisson, na expectativa, e quase com essa chegada do Cruzeiro, mandar um salve também, um abraço para o Matheus Cruz, ele é atleta de, no Aitá e de MMA, dos melhores, professor? Esse sabe bater, muito bom, bom atleta, o Matheus Cruz, tá ligado com a gente também, no canal A Voz Celeste, curtindo a emoção do super clássico! É um cara desse que a gente, meu amigo, graças a Deus, poderia levar de segurança, quando formos na Argentina, né? Lá no La Bombonera, por exemplo, seria o segurança do canal A Voz Celeste, olha, Temperos Laude, esse não pode faltar na sua mesa, desde 1982, Laude é o tempero da família mineira, Laude sempre presente, nas prateleiras de supermercados, e casas do ramo em geral, temperoslaudi.com.br, é alíneo! É muita emoção aqui, hein? Cruzeiro vai empatando, e levando o título, pelo menos até aqui, tá certo, tempera a nossa transmissão com mais um... Soluções completas em máquinas e equipamentos, para construção pesada, é com a Maison Equipment, distribuidor oficial Kobatsu, máquinas de linha amarela, dinapaque, compactadoras e pavimentadoras, claque, empilhadeiras e guindaste, Maison, 10 anos, oferecendo as várias marcas, qualidade e atendimento, 3878-7700. Avançava o time do Atlético, aqui pelo lado direito, mais um bom corte do Marlon, e a bola saiu, o garibizu lateral, favorece o time do Atlético, tomando posição, Saravia, vai botar a bola em circulação, entrega curtinho, para o Hulk, caiu, e a bandeirinha, não titubeou, marcou, falta para o Atlético, perigosa lá do direito, vem bola cruzada, na grande área do Cruzeiro, o Ajdor. É perigoso, e foi na frente dela, na frente da assistente, que veio do Sergipe, e acabou marcando o lance favorável, ao Cruzeiro, na realidade, jogadores do Atlético reclamaram, mas foi lance do Cruzeiro. Está certo, tive a impressão de no primeiro lance, ela marcar para o Atlético, acho que foi o juiz que depois voltou atrás lá, ou alguma coisa, vamos ver, o Hulk inclusive, saiu resbongando barbaridade. Na sequência do lance, caiu o jogador do Cruzeiro, falta marcada em hoje. Falta, está ali na disputa de bola, tem jogador do Cruzeiro caído por ali, o árbitro foi ver se está tudo bem, se está tudo ok com ele, o Flávio nesse momento vai conversando, com muitos, muitos jogadores, para dizer o seguinte, eles vão jogar a bola, vamos lá levantar, agora sim, fica de pé o jogador do Cruzeiro, a falta será cobrada 0 a 0. Soluções completas, eu já falei, em máquinas e equipamentos, é com a Maison Equipment, agora o Cine Bares representa a categoria empresarial, em diversas situações, para o bom andamento do setor, Cine Bares, 3201-3637, cinebares.org.br Já já o giro do tempo do placar, porque o Cruzeiro ataca, vem tocando por ali, Arto Gomes para o Willian, devolveu para o Arto Gomes, e com o direito da grande área, fez grande fita, cruzamento no meio, Vitão tentou o cabeçalho, a bola passa, tirando o tinta da cabeça dele, voltou com o Malo, devolveu para o Vitão, capricha do cruzamento, perna direita, corta a defensiva do Atlético, volta a bola ainda, coloca a Silva no meio, o Cruzeiro na pressão, corta no definitivo, tira lá atrás agora, o Batalha, botou para correr o time do Cruzeiro, caiu por ali o Romero, o Luizão parou e marcou o que por aí, hein? Nada. Justiça tem que ser feita, hoje o Matheus Vital está procurando o jogo. Exatamente. Hoje ele está querendo o jogo, uma hora tem que dar certo, o técnico tanto insiste, segue naquela sequência de confiança, uma hora o cara resolve acontecer. É verdade, deixa eu mandar um abraço, todo especial aqui para a Bianca, do Nixon, fazendo aniversário hoje, também a minha irmã Rosângela, hein? Lá em Vespasiana, aniversariando também, ó, beijos para vocês, viu? Deus abençoe com toda sorte de bênçãos, hein? Não manda beijos para ela não, né? Não, de jeito nenhum, ela gosta de você inclusive, viu Arthur? Você é gente boa, avança aqui, o time do Atlético, Cruzeiro recupera, coloca a Silva, não dorme no ponto não, olha o que ele faz, entrega o presente para o adversário, avança o Atlético, meu Deus do céu, Arthur Gomes, para fazer a recomposição do sistema defensivo, sai jogando curtinho, ali com o Marla, dá um chutão, bate na marcação do Atlético, sai se ela tem de lado, arrebessa o lateral, gostou Arthur? Gostei, raça, gana, determinação, vontade, tesão, Cruzeiro está jogando realmente para ser campeão hoje. tempo em placar, na voz celeste, as ondas fortes da radiofusão no Brasil, emitem este sinal de emoção, aqui mineirão gigante da Pampulha, sem decorridos, 43 minutos, 40 segundos, etapa inicial, e o placar da voz celeste, zero, também zero, avança o time do Cruzeiro, o Matheus Pereira no cruzamento, tirou o Everson, voltou o rebote, quarta defensiva do Atlético, completa com o Otávio, quase, quase, chegava o Cruzeiro, hein? Está comendo a bola, está comendo a bola o Matheus Pereira, num 2 em 1 ali com o Matheus Vittal, olha o truco, lançamento bom para o Hulk, bola forte demais, saiu o arqueiro celeste, hein, o ajudão? Está no vento, Rafael Cabral, na bola esticada aqui pelo lado direito, saiu para fazer a defesa, e aí, sem dar truco, né? Posse de bola para o Cruzeiro, quem sabe, nesse primeiro tempo, ainda sai o gol celeste, hein, professor? Está certo, deixa eu botar o Diogo também para trabalhar, e nós tivemos que interromper aquela plástica bonita, vamos continuar? Ei, você, é você mesmo, você está ligado aqui, ó, E o pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, é a voz celeste, Wellington Ferreira, opa, vai na frente, meu pai, abrindo caminhos, abençoando este povo bonito do Brasil, sobretudo o povo celeste, avança o time do Atlético, meu Deus do céu, vem Sarávia, tocou por ali com o Paulinho, Paulinho dominou, tocou com o Roque, na tabelinha pelo meio, voltou mais atrás, sobrou com o Otávio, Otávio levanta a cabeça, entrega curtinho para Sarávia, vem o time do Atlético, tentativa do passe em profundidade, linha de fundo, chegou o Atlético, cruzamento, bola para trás, meu Deus do céu, Chico, jogando pela linha de fundo, lado direito, cruzamento do Sarávia, a bola subiu, tocou no jogador ali do Cruzeiro, quase ia surpreendendo o Rafael Cabral, mas estava atento, o goleirão celeste, vamos lá Cruzeiro, por enquanto 0 a 0, subiu a placa por aí, Alde Ferreira, 3 minutos, 3 minutos, é isso? 3 minutos, vamos a 48, temos 46 minutos cravados, mais 2 minutos de bola rolando, nesse primeiro tempo, o Cruzeiro vai ficando com o Caneco, 0 a 0 da Cruzeiro, foi puxado, jogador do Cruzeiro, ato o Gomes, sensacional, fez grande finta, deixou curtinho, entregou, o Vital, realmente jogando, um baita jogo o Vital, tentou, Matheus Pereira, devolução, cortou, Otávio para o tiro do Atlético, sai jogando, toca a bola curtinho ali pelo meio, o domínio do Alan Funko, tocando na ponta esquerda, volta a bola no campo de defesa com o Bruno Fouques, espeta curtinho, vem tentando batalha, recebe aqui o time do Atlético, a bola pelo lado direito, sobrando com o Sarave, a Sarave vai rolando, toca a bola curtinho, na tentativa da triangulação, vem o time do Atlético, caiu por ali agora, mergulhou, mergulhou o Hulk, levanta aí que não foi nada, avança o time do Cruzeiro, na tentativa do contra-ataque, pelo lado direito, veio o Ilha, esperou a passagem de alguém, correu, o nível de marcação, lá na ponta direita, o jogador Celeste vai tentando por ali agora, a espetada de bola, chegou na linha de fundo, grande finta do Cruzeiro, sensacional, outra finta, meu Deus do céu, safa-se a defesa do Atlético, voltou o rabote, Zé Evaldo, no cruzamento, corta a defensiva do Atlético, o que fez o Ilha, Arthur Moraes, ai, 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 contra-ataque, Hulk na cara do gol, chegou, o juiz vai intervir no lance, diz que o Hulk se jogou, sensacional, o trabalho de marcação do Cruzeiro Washington, Luiz, sensacional, e aí estava atento, o Flávio Rodrigues, jogadores do Atlético, ficam ali, na bronca, mas ele veio, quando pôs na frente, ali o Hulk, chegou na cobertura, o Zé Evaldo, e pra mim nada, viu, o Flávio também estava próximo do lance, mandou tocar o jogo, segue 0x0, sensacional, a importância de um árbitro de fora, se é um árbitro daqui, ia ser pressionado, podia pipocar, e o árbitro rigorosamente em cima do lance, tomou legal, na moral, e subiu amarelo aí, no bolo aí, Alder? Lucas Silva, Lucas Silva, Lucas Silva amarelado, olha, que árbitro aí, é o detalhe, é o detalhe, professor, a gente dizia antes, quando o Flávio Rodrigues estava ali pra pitar, que eu trabalhei muitos jogos dele, e vi ele ter atuações muito seguras, então, ele não, não vai ligar pra pressão não, foi aqui, foi no Beira Rio, Vila Belmiro, Pacaembu, Arena do Corinthians, tem isso não, então o Marcou estava convicto no lance, eu tô com ele nessa aí, parece que pintou cartão pro Atlético também, no bolo aqui no meio da confusão, já já confirmação, o jogo tá parado, vai você Arthur Barraí, ah, tá parado aqui, o Lucas Silva foi um deles, daqui a pouco o Alder vai conferir, ali pelo lado do Atlético, pintura em geral na terra do tio, o santo em nome, Fred Speight, pintura residencial, comercial, decorativo e tudo mais, 781-530-894, você pode acessar, jetfredspeight.com, alô Fredão, obrigado pelo carinho da audiência, cartão aí Alder, professor, aparentemente só mesmo para o Lucas Silva, no lance ali, teve aquele chamado Petit Comité, ele apenas confirmou, o cartão amarelo para o Lucas Silva, para o quarto árbitro, melhor dizendo, a quarta árbitra, Tais Laine de Meno. É, vai subir a placa agora, vai ser acrescido, provavelmente, mais um ou dois minutos, desse lance aí, envolvendo o jogador do Atlético. Vai sair de campo, tá sendo atendido, hein, o Astor Luiz, é o Deferreira. Exatamente, tem jogador também do Atlético, sendo atendido, mais um minuto, a placa que subiu por aqui, o jogador tá caído ainda, recebendo atendimento médico do Atlético, lá dentro da grande área, acrescido, portanto, mais um minuto, nesse final de primeiro tempo, professor. Tá certo, deixa eu abraçar meu amigo, Heron Guimarães, é, gente da melhor qualidade, ligado conosco, obrigado pelo carinho, gente realmente, muito boa, ele que, é, esteve, a frente da Secretaria de Saúde, de Betim, até poucos dias, e agora, vai tentar um novo desafio aí, na vida. Boa sorte, Deus o abençoe sempre, aí nosso amigo, Heron Guimarães. E por falar em Heron, dá tempo de você, falar de mais um parceiro, hein, Arthur Valariz. Ele também me pediu, o like aí, viu gente, é muito importante, o like aí pro canal, pra nossa transmissão, esportiva, contamos com você, e o point com os amigos e a família, tá no Prado, hein, Bitaca Bar e Restaurante, ótimo para aquele papo, ouvir aquela música, e saborear os deliciosos pratos, cardápio variado, e aquele tiragosto, aí tem uma linha variada, em cervejas e chopes, Bitaca do Prado, Francisco Sá, 325, acesse, arroba, Bitaca do Prado, porque esse é o point. Vai terminar o primeiro tempo, já olha pro cronômetro, por ali, o Flávio Rodrigues de Souza, pela arbitragem no primeiro tempo, diga-se de passagem, apenas um erro apontado, numa falta marcada pro Atlético, e o que ele faz, termina o primeiro tempo, no Gigante da Pampulha, lacar em branco, zero pro Cruzeiro, zero pro Atlético, com este resultado, o Cruzeiro vai botando a mão na taça, em ação, a trinca de repórteres do canal, a voz celeste, Helder Ferreira, Arturo Moraes, e Washington News. É isso aí, professor, fim de papo no Gigante da Pampulha, caso queira mexer na etapa complementar, o técnico Nicolás de Carmon, ele tem o goleiro Anderson, Wesley Gasolina, Heliberto Palacios, João Marcelos, Vidalba, também tem Ramiro, Felipe Machado, antes de passar aqui, vamos aproveitar uma informação rapidinha aqui, vem cá, bate o papo com a gente aqui, o Gão, cara da Alterosa Esporte, show de bola, essa aqui, meu rei, fica lindo nessa aí, o Gão, nosso parceiraz da TV Alterosa, representante da torcida azul celeste, gostou do primeiro tempo? Não, não gostei, acho que a gente não pode jogar com resultado debaixo do braço, evidentemente que você tem que ter, segurança, tranquilidade, você não precisa ir afobado, você pode aproveitar do desespero do adversário, mas tirar um pouquinho o freio de mão, você consegue dar uma acelerada, entendeu? Aí tive um momento ali em que o Zé Ivaldo, é bom te fazer essa profundidade em velocidade, esperar a movimentação do Dineno, querer acelerar o jogo, consegue, a gente consegue impor um ritmo maior, mas não pode jogar com o resultado debaixo do braço, porque vai enrolando 0x0, 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 você dá um azar, o negócio fica complicado. Lucas Silva amarelado, já muda, coloca os influentes, ou mantém ele aí mais um tempinho? Mantém, mantém, acho que o jogo não está tão pegado nesse sentido, para você tirar agora, aquele que dá um fluxo interessante, por mais que a torcida pegue no pé, falando, Arame Liso, não marca ninguém e tal, é o cara que ocupa bem o meio campo ali. É isso aí, falou o Gão, da TV Alterosa, o nosso parceiro aí também da imprensa, e é sempre uma honra participar no pedacinho que a galera gosta, porque o Arthur Moraes, vou chamar ele de velho, desde pequenininho que eu assisto ele, eu sou fã, o cara representa muito a nação azul, tamo junto, Arthurzinho. Deus te abençoe, meu filho, outra coisa, eu te falei hoje, o meu temor, seria quem? O meu temor, você falou em freio de mão, meu temor é o técnico, meu amigo, eu tenho medo dele, jogar em cima, dá vontade. Alô Larcamão, se estiver no vestiário, e ouvir o pedacinho que a galera gosta, ouve o homem, que o homem, tem anos de beirada de campo, sabe o que isso quer dizer, meu amigo? Quer dizer que o cara entende muito de bola, muito de bola. E alguém que você é velho. Brincadeiras à parte, Grande o Gão, confirmando então o banco de reservas da equipe do Cruzeiro, já falei do Vite Alba, Ramiro, Felipe Machado, Cifuentes, Barreal, Robert, Rafa Silva, e Rafael Elisa, o banco de reservas, informando do Cruzeirão, informando o Sine Company, e claro, sempre, com a laça, o automóveis Washington. E pelo lado do Atlético, o técnico Gabriel Militos, quiser fazer alguma alteração para o segundo tempo, tem como opções aí, o Matheus Mendes, o Lemos, o Igor Rabelo, Mariano, Scarpa, Igor Gomes, Pedrinho, Vargas, Allan Kardec, Isaac, Cadu e Alisson. As opções do técnico Alvinegro, para mexer aí, para a etapa complementar, por enquanto, 0 a 0. Resultado que vai dando o título ao Cruzeiro, mas tem que ficar atento. Eu boto fé, que no segundo tempo tem gol do Cruzeiro. Tá certo. Sem maiores delongas, passemos então, o bastão, para Arthur Moraes, que vai confabular, vai contar o que de melhor aconteceu, neste primeiro tempo. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. E vou dizer uma coisa, viu, eu gostei, ao contrário do que o Gão falou, eu achei o time, bastante compacto, viu Arthur? Gostei do Cruzeiro, sobretudo do Vital, que você falou bem aqui. Hoje o Vital entrou bem, e deu qualidade, ali para o Matheus Pereira. A dupla está entrosadinha, viu Arthur? Exatamente. Eu estou tentando abrir aqui, o Computation, para poder interagir com o pessoal, mas hoje a internet aqui, está péssima, porque, são mais de 60 mil torcedores, presentes hoje, ao Viderão. Olha, diferentemente do meu amigo Gão, Arthur, pode ir lá para o seu pitstop, depois eu vou para o meu. mas indiferentemente ao Gão, eu não achei que o Cruzeiro jogou com esse freio de mão puxado, tanto assim não. Acho até que foi ousado em alguns momentos, se soltou do jogo, mas qualquer contra-golpe aí, realmente pode ser mortal. Pois não, professor? Eu só queria agora, com mais calma, contar para vocês a minha trágica experiência hoje, para chegar aqui, no Gigante da Pernula. Cheguei aqui nos arcadores da UFMG, uma hora da tarde. Eu demorei duas horas e meia para chegar dentro do estádio. Deram um nó aqui no trânsito, fazendo obra no entorno. A turma vai reclamar a barbaridade, vocês vão ver depois. Enfiou tanta gente nesse estacionamento do Mineirão, que eu acho que tem gente até agora tentando parar lá, viu? A coisa realmente, hoje, nota zero para a organização, viu? Professor, e a mesma coisa com a gente, viu? Chegamos aqui, o Arthur vai se recordar, onze e meia, naquele desvio ali na Catalão, e eu entrei para o estádio uma hora da tarde. E eu consegui chegar, porque eu tive que descer do carro, vir a pé com duas malas e uma mochila, para a gente poder distribuir o nosso aparato aqui. É uma desorganização. Nos anos de 80, 90, que eu frequentava o antigo Mineirão, isso aqui pegava 120, 140 mil torcedores, não tinha nada disso. Você chegava com uma facilidade tremenda. Eu estou sem almoçar até agora, a equipe também. Eu estou pegando aqui aos pouquinhos. Eu também, eu estou igual um rato, um ratinho, vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. Estou aqui, meu sanduba está pela metade. Estou morrendo de fome, mas não tem outro jeito. Eu vou aí. Aguenta aí. Eu estou morrendo de fome, mas, sabe como que é? Pega um recado lá para mim, professor, ver o que é que é aí, depois o nome, para eu poder registrar, porque eu vou para os meus comentários daqui a pouco. Aqui, o nosso futebol não está preparado para isso. Eu tenho um intervalo, tá, Diogo, do pessoal aí? Eu tenho aquele intervalo comercial depois. Alguns aí, vai lá, porque senão não dá tempo. Eu, é, não adianta nem dar desconto, que afinal, mas aqui, o pessoal fica preocupado é com estocar, é não sei o que, é, tirar as árvores em volta do mineirão, matar as árvores em volta do mineirão, sabe? Que progresso é esse, né? Absurdo. E aí, não se preparam para isso. Eu gostaria de saber quem que é um engenheiro de trânsito, de tráfego, de Belo Horizonte. Deve ser um gênio, né? Um cara que faz isso. Fecha toda uma passagem em volta do mineirão e provoca o caos que tivemos hoje para chegar aqui no estádio. Mas deixa eu ver aqui. Luciano Ferreira, Joaquim Geraldo, Zeno será campeão, Deus te ouça, meu filho. Dinah Alves, Alcântara, hoje está bom demais com o árvore de fora. Eu, eu concordo, eu concordo. O Paulista Carreteiro perguntando ao Helder se ele não acha que está faltando o décimo segundo jogador do Cruzeiro entrar em campo. É o torcedor gritar mais, nem empurrar mais, cantar. Eu, eu concordo, viu? O Helder não está aqui, não está no pit stop. O Carlos Horta, o Vital, é um jogador a menos, não joga nada. É, mas ele, ele hoje está procurando o jogo, viu? Eu não diria que ele foi mal, não. Mas não vou fazer, cometer essa injustiça, não. Gustavo Silva, Vital não cerca, nem ajuda a pressionar. Meio campo fica perdido e tomando pressão. Ele não é o, o jogador da minha preferência. Não é o titular. Eu colocaria o Sifuentes hoje no jogo. Tiraria o Vital. Mas, eu acho que ele não está comprometendo, não. Quem mais aqui? Guilherme Rodrigues, abraço, Helder, Arthur, pra Silva, deles, Cruzeiro, Décio Miguel, também está com a gente, Douglas Ribeiro, Helena Valério, Virgílio Gomes, nos comprometendo, vai ser campeão com o empate. É, eu queria a vitória, né, mas eu quero primeiro é o título. Então, pode ser 5x5, 10x10, 0x0, não importa. Sendo empate, é nosso. O título vai ficar pro Cruzeiro. Pessoal da revista Estilos, está aí, estimativo de público, já mais de 60 mil, meu amigo, mais de 61 mil. Nênio Laje, está ouvindo o cabuloso, direto de Bruxelas, acompanhando o canal A Voz Celeste, é o homem do Tempilos, Laude, também nosso grande parceiro. Gentilzinho, Papo 10, contra a escalação do Vital. Mas agora não adianta, né, Gentilzinho, tem que jogar pra cima, tem que jogar pra cima. Nilson Silveira, também contra Neres e Vital titular. Silvana Vieira, Iago Matheus, tem que ficar esperto com os contra-ataques. Ok. Nilson Silveira, o pessoal não gostou da escalação mesmo do Matheus e Vital, não. Amarildo Lima, Silvana Ferreira, está pedindo aqui um abraço pro Edinho. Muito bem. Tirou foto com o Sorinha aí, minha filha? Ou não? Beleza. Wesley Ferreira, Cruzeiro não pode sentar em cima desse placar. Eu já falei isso, não pode ficar em cima da vantagem, não. Jogar em cima da vantagem, não. O Hugão também deu esse alerta. Cruzeiro pode soltar um pouquinho o freio de mão. Muito bem. É o pessoal que está interagindo aqui com o canal A Voz Celeste. Gente, lembrando que essa é uma jornada Celeste, KTO, onde a diversão acontece. Utilize o cupom Celeste e ganhe bônus de 20% do seu primeiro depósito. Faça o seu cadastro. KTO.com falar do jogo. Eu não gostei do Neres, realmente. Não gostei dessa escalação inicial com o Matheus Vittal. Mas o Helder já tinha trago a informação sobre o João Marcelo. Porque eu também fiz críticas. Eu também fiz críticas. O Helder, coloca o fone aí, Helder. Repita aí, Helder, aquela informação que você passou do João Marcelo. Do porquê que o João Marcelo não foi escalado e se o Neres. O que que acontece? O Departamento de Saúde do Cruzeiro fez uma reavaliação ao atleta, ao Zé Ivaldo. E nós sabemos que uma final, ainda mais contra o maior rival, pela alma que tem, o Zé Ivaldo, ele não queria ficar de fora. Então ele falou, eu vou no sacrifício. teve um sistema diferente de tratamento com ele. Tem jogadores que você sabe disso, Arthur, atua até com injeção, aquela injeção anestésica, uma série de coisas. E o Zé Ivaldo, pela circunstância, pelo que aconteceu com ele no meio de semana, ele não está 100%. Está atuando bem, graças a Deus, não está demonstrando nenhum tipo de problema. Está atuando bem. Mas a precaução era, se ele não conseguisse jogar, quem ficaria à disposição era o João Marcelo ou então o Neres. Então ele preferiu entrar com o Neres de uma vez, porque se precisar uma certa substituição, ele volta com o João Marcelo, que atua no lado esquerdo e o Neres no lado direito. Muito bem, então está explicado. Porque eu também critiquei essa escalação, porque é humanamente impossível acreditar que o Neres tenha mais potencial do que o João Marcelo. Eu posso frisar, Arthur, que a escalação como titular do Zé Ivaldo foi mais pela vontade do jogador do que por determinação ou vontade do Departamento Médico de Saúde, Departamento de Saúde do Cruzeiro. Muito bem, olha, peças para caminhões, ônibus, vans e picapes parcelaram a Paiu Diesel, tradição no mercado e com seis lojas, é só você ligar 3328-3800. Grande Gabriel, está lá na nossa sintonia também. Ô gente, eu sinceramente achei um jogo igual. Achei que está parelho, está parelho. O jogo, ele está igual. Eu achei que o Atlético buscou um pouquinho mais, mas em virtude tem que fazer o resultado. Mas ele está bem igual. É, mas está equilibrado. As ações, os domínios, as iniciativas e tal, eu achei um jogo igual. e eu acho que o Larcabão não pode realmente sentar em cima de que seja o resultado não. Vai ter que soltar o time aí um pouquinho. A alteração, eu faria, faria. Eu, apesar de não ter criticado o Matheus Vital, eu voltaria com os Sifuentes. Eu colocaria os Sifuentes nesse meio campo. Em princípio, isso. Porque não adianta falar que vai colocar lá o Gabriel Verão. Ele foi relacionado, mas estaria em condição? Não foi mais para comemorar aqui o título? Então, não tem muito o que se falar. Não tem muito o que se falar desse primeiro tempo a não ser a igualdade. E diria até que o placar justo até aqui. O placar realmente faz jus ao que foi esse duelo no primeiro tempo. Terneiro Carnes, a marca oficial do seu churrasco e da sua festa. Olito Meirelles, 23-20 no Barreiro. Carnes e Bebidas é com o Terneiro Carnes. Será que eu consigo falar com Portugal? Ainda não. Mas eu consigo falar aqui, falar não, mas mostrar aqui um vídeo da Zeiro Chusets. O Fábio Meirelles até me mandou aqui um vídeo. Você fala inglês bem, professor? Então, fala aqui. Zeiro Chusets está onde? Restaurante online em Framhatt. Beleza. É onde eles estão na tela. Eles estão mostrando o início, né? Ali quando os jogadores estavam perfilados. É a Zeiro Chusets. Está lá o meu amigo Fábio Meirelles. Olha só a reunião no restaurante. Que bacana. O pessoal do telão aí acompanhando a transmissão do Cruzeiro. E o Fábio Meirelles registrando tudo lá. Filmando tudo. Beleza. É o registro que a gente faz. Será que o Felipe Santana... Não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Vamos que vamos. Vai começar o segundo tempo. E o Austin vai informar daqui a pouco. Em princípio, parece que não teve mexida, não. Em princípio, parece que não teve nenhuma alteração. Nem no Atlético, nem no time do Cruzeiro. É isso, é o Alde Ferreira. Exatamente isso, Arthur. Agora, a postura tem que mudar. Porque o Cruzeiro estava jogando aquele esquema 4-4-1-1 com aquele contra-golpe mecânico entre Matheus Pereira e o de Neno. O Cruzeiro nem atacava, nem se defendia. Estava aquele chamado meio termo e abrindo espaço para a equipe do Atlético. Tudo bem que não mexeu no time, mas a postura, Arthur, realmente tem que mudar, meu professor. Tá certo. Vai começar o segundo tempo. As mesmas equipes. Oi, Washington. O Atlético me parece a mesma equipe também do primeiro tempo. Tá certo. Aí, Diogo, o vídeo que eu te mandei aí do ganhador do Boné na semana passada. No momento, tem que apitar o árbitro, tem bola rolando no segundo tempo. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes. É a voz celeste. Aqui no Gigante da Pampulha, você vem comigo no Pique da Amazão. Pessoal. Sai do time do Cruzeiro lá com o lado esquerdo. Já com o lado ali o arrebesso lateral, vai tentando o Matheus Vital, porta defensiva do time do Atlético. Tenta o cabeceio, viva aqui atrás o Lucas Silva, vai pressão do Cruzeiro. Lucas Romero recebeu, soltou, a bola espirrada voltou com o Willian na tabelinha boa com o Direno. Sobrou cada outro lado. Matheus Pereira no bico direito da grandeira. Rolou para o Willian, tentou o cruzamento. Gemerson por baixo num corte providencial e ela sai pela linha de fundo. Na chegada do Cruzeiro aqui pelo lado direito, a tentativa com o Willian, o cruzamento. A bola tocou no jogador do Atlético, foi para fora. Escanteio, vem bola para a área do Atlético. Está ali o Matheus Pereira na cobrança. Tomando posição, o Tocha, como bem diz o Helder Ferreira. Carinhosamente é o Tocha Seleje com a sua cabineira descolorida. Ajeita a bola no quarto de círculo. Ajeita também os meiões. Um, dois, três, quatro passos. Cinco, seis agora da marca da bola. Vem Matheus Pereira. Cobrança do escanteio. Autorizado, pé na esquerda, bateu rasteiro, quarta defensiva do Atlético. Vem ele atrás agora, o Paulinho na triangulação, boa na tentativa da arrancada com o Hulk. A bola sobrou, cadou do outro lado, vai tentando o William na recuperação, no pé de ferro ganhou, sobrou com o Pereira. Recuperação providencial do Atlético no segundo lance. A bola volta ainda aqui pela ponta canhota, tentou a finta, aqui o jogador do Atlético, caiu, o juizão não titubeou, parou e marcou a falta. Marcando a falta, tá ali o Zeivaldo pegando a bola, o árbitro já abre os braços ali, fala assim, não tem jeito, né? A falta aconteceu, falta marcada, início de segunda etapa, zero a zero, falta cobrada. falta cobrada, é o segundo tempo dessa finalíssima, avança o time do Atlético perigosamente, vem Paulinho na jogada individual por baixo, jogador do Cruzeiro, a bola explicada sobrou com o Atlético, meu Deus do céu, o cruzamento, vem da confusão, corta lá no alto, o Neres tira o perigo, voltou a bola com o Otávio do cabeceio, o Lucas Robeiro completou, tentou por ali, o Matheus Pereira, jogada boa, voltou, espetada para Arthur Gomes do lado esquerdo, se alcançar é perigo, alcançou, evitou a saída, é agora, Arthur Gomes recebeu, jogada boa, bico da grande área, cruzamento para o meio, safa, a defesa do Atlético, e ela vai pela linha de fundo em escanteio, está marcando o Arthur ali, tiro de meta, na chegada do Arthur Gomes, para mim também houve escanteio, ele não deu, o Atlético vem no contra-ataque, avança o Atlético, meu Deus do céu, dois contra dois, no equilíbrio do meio, a bola batida, salva, sensacional, Neres, e na sequência, um cartão amarelo, ali para o Lucas Romero, que coisa, Washington, Luiz, salvando Neres, salvando, a possibilidade do Atlético, o Parana, aqui pelo lado esquerdo, chegou o Neres, salvando a pátria, e aí por alguma reclamação, ainda do lance anterior, o Lucas Romero, recebeu o cartão amarelo, amarelo, portanto, para Romero do Cruzeiro, número 29, escanteio para o Atlético, uma posição, um Atlético, para fazer a cobrança, do tiro esquinado, vem o Hulk, levanta a mão direita, vem de pé na esquerda, cruzamento, meio do caminho, opa, o cabeceio do Gêmer, só teve a chance, de se redimir, com o torcedor Atlético, mas eu já tinha visto falta, só que os gols do Gêmer, são ótimo, é melhor para o lado de lá, exatamente, Gêmer, só funciona do outro lado, meu filho, não, desse lado não, com o Brasileiro escanteio, ele foi para o toque de cabeça, jogadores do Cruzeiro reclamando, o Romero segue reclamando com o Flávio, já tem cartão amarelo, chega ali o Lucas, o Lucas Silva chega ali, para tentar como capitão, não deixar o time também, ficar nervoso com o Rávio, de fato, é o que está acontecendo, segundo o tempo pesado, agora uma entrada ali, criminosa, do Arana para, vai ser expulso aí, não, Arana, Arana não tinha cartão amarelo, tinha não, tinha não, cartão amarelo para Arana, o Arana, o Camilza número 13, do Atlético, ele fez uma falta, para cima do Zé Ivaldo, uma falta realmente dura, ali sentindo o jogador do Cruzeiro, a falta marcada, e o amarelo no Arana, pelo lado do Atlético, quem tem amarelo? Gemerson, Zarate, e agora o Arana, e pelo lado do Cruzeiro, o Lucas Romero, e o Lucas Silva, e no lance ali, o Larcamão, preocupado, com o Zé Ivaldo, já colocou ali, o João Marcelo, naquele trabalho, de aquecimento, agora a postura do Cruzeiro, tem que mudar, viu professor, tem que mudar, e muito, como eu disse, anteriormente, aí no intervalo, Cruzeiro, está jogando aí, num 4-4-1-1, sempre armando, contra golpes, ora, com Matheus Pereira, e de Neno, ora, Arthur Gomes, e de Neno, um esquema defensivo, cauteloso, não vou falar medroso não, mais cauteloso, mas, eu acredito, que o Cruzeiro, precisa mudar, essa postura aí, caso contrário, o trem pode complicar. Jornada Celeste, Cateau, onde a diversão acontece, utiliza o cupom Celeste, ganhe bônus de 20% do seu primeiro depósito, faça o seu cadastro, cateau.com, jogo está parado, vai sair jogando o Arqueiro Celeste, peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, passe lá na Apaiu Diesel, tradição no mercado, e com seis lojas, Ligue 3, 3, 28, 38, 0, 0, 0, já cobrou a falta, lançamento torto, descalibrado, vai saindo pela linha de lado, lá pelo lado direito, é a Remilson que favorece a defensiva do time do Atlético, toma a posição Guilherme Arana, vai botar a bola em circulação Arana, vem ali de trás agora o corte do William, cometendo falta, juizão parou, é bola ao chão, favorece o time do Atlético, Terneiro Carmes, a marca oficial do seu churrasco e da sua festa, Olinto Meirelles, 2.320 no Barreiro, Carnes e Bebidas é com Terneiro Carmes, vai ser cobrada a falta, avorece o time do Atlético, lá do esquerdo do campo de defesa, vem tentando por ali agora o Guilherme Arana, recua no campo de defesa, chega para Bruno Fux, tenta carregar o time do Galo, sobe o fristão da torcida, Celeste aqui do gigante da Pampula, Matheus Pereira tentou a recuperação, vem de trás, a roubada boa do Vital, a chance é boa, dominou, rolou, Lucas Romero espetou, Prato Gomes, para o Matheus Pereira, lá do Canhoto, grande área, Segundo palco abre, sem pourzaio! Porpozaio! 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 Sensacional Vital Este garoto é vital Sensacional O que acontece no gigante da Pampulha Incrível Que festa Que energia boa É o Cruzeiro de volta Da onde nunca deveria ter saído Papão de títulos Para cima do galerinho Lucas Vital Sensacional Atmosfera na arquibancada do gigante da Pampulha Na caça dos sete minutos É o número da perfeição E o Vital Tantas vezes criticados Cabeceou para o fundo do voo Lá dentro Lá dentro Lá dentro É festa do povo celeste Arthur Moraes Jogada Trabada pela intermediária O Cruzeiro Mordendo Mordendo No meio campo Até que a bola Chegou na esquerda Para o craque do time Matheus Pereira Esse tem o dom Esse tem a intimidade Tem a técnica apurada Levantamento consciente da esquerda para a direita Tão criticado Tão criticado Matheus Vital Iluminado Pelo lado direito Da área de Cuca Legal Fez um X Na cabeçada Tirando totalmente No alcance Do grande Alê Uma versão A bola Descaindo Descaindo Para o canto direito Na rede No pedacinho Que a galera gosta Cruzeiro O dono da festa Mais perto Do título 1 a 0 Traduz a emoção Aí O De Ferreira Da redenção É o gol Para calar a metade Metade não Um queço de Minas Porque o Cruzeiro é muito mais Matheus Vital Tá marcando um dos gols mais importantes Da temporada cruzeirense Matheus Vital Com esse gol Conte isso Na peça Está formado Em mais de 14 milhões de cruzeirenses Espalhados por todo o planeta Ufa Ufa Tá ali Cruzeiro 1 a 0 Matheus Vital No toque de cabeça Ele foi para o gol Foi para o abraço E ficou bonito de se ver Matheus Vital Você sabe jogar Meu garoto Para o toque de cabeça E para a festa celeste Alô Brasil Bola na rede O Cruzeiro vence 1 a 0 Diogo Ó Diogo Você também vai falar hoje Que festa Meu garoto Professor Que golaço Que golaço Subiram no vital Atestada No ângulo oposto Bolaço Com 0 a 0 É a festa nossa Tá certo Aqui a voz é leste Todo mundo tem que falar Tem escanteio atlético Vem Rook O que está aqui É pelo lado esquerdo Para cobrança de escanteio Tem que ficar atento agora Fique atento Vem bola para a área Toma posição Rook Cobrança do tiro Esguinado Bola ajeitada No quarto de círculo É de tsunami azul Como bem disse Alde Ferreira Que coisa sensacional Tá todo mundo arrepiado Isso sim é um caldeirão É aqui que o Cruzeiro manda E manda bem Manda lá também Olha o Rook Cobrança descanteio A bola viva Passa por todo mundo Caí O Gemerson reclamando De falta em Washington E como o Arthur Mandou seguir O Atlético segue Segue o tiro do Atlético Villar de Arena Suspensão Boa para dentro Da grande área Sai com bola E tudo o Atlético Pela linha de fundo Só tiro de retorno Washington Agora só tiro de retorno A bola jogada Dentro da área Estava na esticada Lá pela direita O jogador do Atlético A bola se perdendo Foi para fora E anote aí Tem amarelo Para o William William número 12 Do Cruzeiro Tomou o cartão Amarelo O Cruzeirão Está na festa Olha o cabuloso Sensacional 1 a 0 É impressionante Helder Ferreira Só para a gente Registrar aqui A cara Da empresa Atleticana É um bairrismo danado É uma festa Fora do comum Uma emoção Que só o cruzeirense Sabe sentido O time do lado De lá Não sabe o que é Ser cruzeirense É verdade É verdade cara Que atmosfera Que coisa extraordinária Todos nós precisávamos disso Que se mantenha esse resultado Se Deus quiser até o final Ou que o cruzeiro aumente Que atmosfera É para esse torcedor Fez uma grande jogada Os jogadores do Atlético Estão desorientados Ali com o Zé Evaldo Viu É cruzeiro 1 a 0 Avança de novo Lucas Silva Tenta retomar a posse de bola Quem sabe o cruzeiro Para o segundo Agora dominou Volou Os caras estão na corda Atenção Chegou o Willian Vem para o cruzamento Tabelinha Matheus Pereira A bola sendo tirada pela defesa Escanteio O Bideirão Vai à loucura O bravo escanteio Matheus Pereira Para o Willian Cruzamento Cabeceio de Schemerson Quase que ele faz mais um A bola ficou viva Eu já estou vendo a bola Voltar para o outro lado Viu Vai mexer o time Do cruzeiro É o do Pequeno É Vem aí João Marcelo João Marcelo Me parece que no lugar Não é nem do Zé Evaldo É no lugar do Neres Provavelmente Eu vi ali Um toque ali Uma cena ali Para o Neres Se não sair o Zé Evaldo Temos que Agradecer Temos que agradecer De fato 15 minutos Segue a vida Daqui a pouquinho João Marcelo No cruzeiro Tá certo Já já A apuração da informação Avança O Atlético Meu Deus do céu A posição é boa Olha o Zé Evaldo Sensacional Isto foi outro gol Que o cruzeiro fez Com essa defesa Com essa intervenção Do Zé Evaldo Sensacional E que leitura Que leitura Para a jogada Para chegar Para chegar firme Vivo na cobertura E impedir a chegada Alves Negra Vai estar jogando Uma monstruosidade Segue assim Viu Zé Evaldo Segue assim Que você vai longe Meu filho Vamos lá Falar do sindicato Dos comerciários Seja sócio Desfrute de clubes De lazer E atendimento ético Em mais de 25 clínicas Seja associado Ligue 2101 0111 Emenda Mais uma Você que busca economia Para sua mesa A dica é Super Luna Supermercados São 12 lojas Espalhadas em Betim Contagem Sarzedo Ingarapé Ibirité E Brumadinho Jogo está parado Caído Jogador Celeste E o Helder Ferreira Vai recuar o time Vai recuar o time Tomara que não seja Chamando o Atlético Enfim Se for também Não vai dar em nada Ai meu Deus Ai meu Deus Ele está metendo Um terceiro zagueiro E está atirando O Matheus Vital É isso? É? O autor do gol Matheus Vital? Exato Mas olha só Então aí é castigar O rapaz né Que teve iluminado No lance Aos 7 minutos Com a camisa 7 Fazendo 1 a 0 Olha o Cruzeiro Avança o Cruzeiro Vai na linha de fundo Tentando a jogada individual Agora O jogador Matheus Pereira Domina Sensacional Olha o cruzamento Rasteiro Safa-se a defesa Do Atlético Esse Matheus Pereira É demais né Comprar o passe dele urgente Ô Ronaldo Pedrinho já falou Que ele vai ficar Então Dinheiro não vai ser problema Grana não vai ser problema Ele sentiu né O Matheus Vital Saiu sentindo Ali é o que parece E aí Entrou o João Marcelo Não sei se seria um zagueiro Para entrar Mas aqui Ele teria a alternativa Do Sifuentes né Mas ele quer fechar Com 3 zagueiros Que você Seja abençoado Viu Larca a mão Que você esteja certo Eu confesso Para os senhores Que eu gostei Eu confesso Que eu gostei João Marcelo É muito seguro Não sim O Atlético Vai ser franco Atirador agora Eu receio É chamar o Atlético Porque o Atlético Agora Ele corre o risco De sofrer o segundo gol Porque ele vai ter Que se expor Por isso que eu achava Que um zagueiro Eu não sei Eu colocaria O Sifuentes Mas que dê certo Avança de novo O time do Atlético Aqui pela esquerda Opa Falta clara Para cima do Zé Ivaldo É outro craque Também O Zé Ivaldo Chegou ali Antes do Paulinho Paulinho Ô Paulinho É meu filho Sou seu fã Hoje a flechada Do Oxócio Não funciona Dessa vez não Dessa vez não Para cima do Zé Ivaldo O Zé Ivaldo Sofreu a falta E só para dar um pitaco Eu colocaria O Bar Real São 17 minutos Você vai ter espaço Põe alguém Para jogar ali Também Também Seria uma boa opção As ondas fortes Da Rádio Fusão No Brasil Emitem esse sinal De emoção Gigante da Pampulha Mineirão Belo Horizonte Que coisa linda 18 minutos 440 Segundo tempo Cruzeirão Cabuloso Um Atlético Nada Até atropelei A vinheta De tanta emoção O Diogo Reis O pedacinho Que a galera gosta Arthur Moraes É a voz celeste Wellington Ferreira Opa Vai na frente Meu pai Sempre Obrigado Por tamanha fidelidade Avança Avança aqui O time Do Atlético Vem com o Arana Pelo lado esquerdo Ali pro Paulinho Ele é habilidoso Vem Paulinho Dominou Tentou a jogada de dual Indo Paulinho Ante a marcação Ali do jogador celeste Tentou rolar Arana Vem pro cruzamento Forta defensiva Do Cruzeiro Voltou com o Otávio Fora da grande área Desperta de novo Para o Parana Passa o Curtinho Lado esquerdo Campo de ataque Tabelinha boa Chegou agora Desta feita por ali Com o Batalha Voltou Mais atrás Otávio Cansebe Bola por suspensão Cabeçaio do Atlético E o gol Do Atlético Parece Bruno Fugues Tive a impressão De uma penetração Ali no meio Da confusão Como elemento surpresa E um cabeceio Na saída Do arqueiro celeste Claro Aí talvez Ter lance aí De análise Para impedimento Mas ele veio de trás Na pura categoria Mandando a bola Para o fundo do gol Lá dentro Dezenove minutos Segundo tempo Para empatar E pareceu Bruno Fugues Vamos acompanhar aí Que este número Do Atlético Zarate Sarávia 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 26 Sarávia Cabeça 26 O lateral do Atlético Para empatar o jogo E o Ajuda Eu fiquei com a impressão Na verdade Mais com a expectativa De que tivesse impedimento No toque de cabeça O VAR analisou Já validou o gol O fato é que o Sarávia Apareceu livre Para testar para cima E o Rafael Cabral Está chamando Está chamando mais Do Atlético Para o campo Está vivo no jogo O adversário Infelizmente 1 a 1 Muito cedo Eles vão fermer em cima Agora Oi E nós falamos isso Né professor Está cedo demais Não é talvez alteração É 1 a 1 Vamos lá Tem que voltar A atmosfera Olha chegando o Atlético De novo O cruzamento Agora do Arana Para o meio da confusão Corta E aí Entra a verdadeira torcida Viu Começa agora A cantar alto Aí Alder 3 alterações No Atlético Eles vão para o tudo ou nada Vão para o tudo ou nada 3 alterações Vamos ver lá Saiu o Otávio É uma Parece que entrou o Igor lá Né Vamos ter que ter calma aí 3 ainda com a numeração Horrorosa do Atlético Vamos acompanhando aí O Scarpa É onde vai entrar também Aos poucos nós vamos confirmando O Scarpa está indo para o jogo O Fux saiu O Fux é onde que sai Número 3 O Scarpa está no jogo A gente vai Confirindo tudo Vamos lá Entrando o Gustavo Scarpa No lugar do Bruno Fux Entrou o Igor Gomes também No lugar do Bataglia E entrou o Vargas No lugar do Otávio Vamos lá então Vargas, Igor Gomes E Gustavo Scarpa Tá Vamos Só que apete Quem saiu aí O Oscar Bruno Fux Vamos lá Saíram Bruno Fux Bataglia E Otávio Esses saíram no Atlético Tá certo Falta só A numeração da camisa Já 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 Informação Do Washington Vai tentando o Atlético Já na primeira intervenção Com o Scarpa Lá pelo lado direito Bola recuada Círculo grande do campo Vai as o torcedor do Cruzeiro Sabe que o momento É importante Tem que empurrar Tem que Botar pressão aí Pra cima do Atlético A bola rolada No círculo grande do campo O Atlético saiu perdendo Foi lá e empatou Vem tentando aqui Com o Arana Lado esquerdo Chegou o Matheus Pereira Começou um desentendimento Do Matheus Pereira Com o Arana Foi bem aqui A minha frente Tem que manter a calma Por aí Pereira Avança O time do Atlético O Cruzeiro sentiu o gol Lançamento Lá nas mãos Do goleiro Rafael Cabral Caiu pra fazer a captada Agora é a hora Da tranquilidade Exatamente Tem que baixar aí A pressão Vamos confirmar agora As mudanças Com a numeração Pra você anotar Scarpa tem a número 6 O Scarpa tem a número 6 O Igor Gomes Tem a número 17 Igor Gomes 17 E Vargas Tem a número 11 Vargas com a 11 Saíram o Bruno Fux O Otávio E o Bataglia Avança O time do Cruzeiro Vem com o Lucas Gobeiro Aqui pelo lado direito A recuperação Do time do Atlético Vem o Lucas Silva Dá um chutão A bola descalibrada Vem de trás Ali o Cruzeiro Da recuperação Volta aqui atrás Tranquilo Como é que está Esse coração aí Ao defender Se não fosse O nosso professor Larcamão Poderia estar mais tranquilo Faltando com 15 minutos Do segundo tempo Cruzeiro com a frente Do marcador O Atlético Afoito tentando o tempo Todo o gol Ele recuou o time Ah vou te contar Tem gente que pede Pra sofrer Uma luta na nossa vida Viu Meu temor era isso Era o seu Larcamão Complicar Fazer o adversário Gostar do jogo Que ele tenha sorte Até o final Móveis para o celular E escritório É só conferir A variedade E as melhores condições E preços Acesse Aguiar Flexmóveis .com.br O Cruzeiro Não pode sentir O golpe Desse empate O Cruzeiro Não pode sentir O golpe Desse empate A alteração Processada Não era ideal No meu entendimento Podia colocar Silvio Podia colocar Um outro jogador Menos zagueiro Chamou o atleta Pra cima E nem com Três zagueiros Se evitou Que o Saravia Chegasse do jeito Que chegou Atrás da zaga Com liberdade Cabeceando E um goleiro Jogando adiantado Na bola alta Aí realmente Não dá Videogames É com a MyGames Claro Compra, venda, troca Conserta, aparelhos E acessórios em geral Na MyGames Também tem Malas e mochilas Brinquedos e camisas De futebol Abila Machado Dezesseis, meia-cete Dezesseis, meia-cete Acesse MyGames Ponto Games É, cruzeiro nitidamente Sentiu o golpe O time tá nervoso Dentro do campo Professor, a gente fala direto Com a necessidade De ficar recuando Bola pro goleiro Toda hora Aí o goleiro vai sair Com o passo quebrado A bola volta pro adversário Sai pra linha lateral João Marcelo Que eu gosto Gosto demais de você Tava sozinho É pra frente Que se joga, gente É, na verdade É porque ele ficou Meio displicente Quando o marcador chegou Ele achou a melhor alternativa E aí fez um recuo perigoso O Oshio tem razão Vamos jogar pra frente, cruzeiro Avança aqui pelo lado direito 26 minutos, senhoras e senhores Faltando Cerca de 20 minutos Aquele detalhe Terminar assim O Cruzeiro conquista o Caneto O Atlético vai pra cima Porque quer o gol na virada Olha a bola rolada Na linha de fundo Desce o Atlético O cruzamento Safa-se a defesa do Cruzeiro Voltou o novo cruzamento Corta de novo Tira lá atrás o Zé Ivaldo Tenta sair jogando o Atlético Vem com o Gustavo Scarpa Rolou a bola mais atrás Ainda sobrando por ali Com o Alan Franco Mais atrás tem Gemerson Vai as do torcedor Cruzeirão-se pro Gemerson Que tá com a bola dominada E que já abre pra Gustavo Scarpa Lá do lado direito Vem Scarpa no cruzamento Corta no meio do caminho João Marcelo Tira o perigo No tiro do Cruzeiro Falta a bola dominada ainda O domínio por aqui O jogador Lírico Gomes Tocou cada outro lado Na ponta canhota Guilherme Arana Tá o Cruzeiro todo recuado O Atlético em cima Martelando Queirando o gol da virada Cruzeiro tem que tomar cuidado Avança o time do Atlético A bola invertida Do lado esquerdo Sobrou Com Scarpa Foi na linha de fundo O Atlético A bola desviada Sai o goleiro Rafael Cabral Parece que houve um toque de mão É gente Teve, teve sim Né Helga Lucas Silva No lance É um lance interpretativo Vai ter o VAR Vai ter o VAR Vai ser acionado E infelizmente A bola bateu na mão No braço esquerdo Do Lucas Silva Vai pela interpretação Agora tem um detalhe O Lucas Romero Não vai Não 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 dá combate O Lucas Silva Não dá combate Porque ambos Estão amarelados Cadê o Larcamão Pra mexer nesse time Agora que vem Felipe Machado Que provavelmente Vai entrar no lugar Do Lucas Silva É Estou revendo O lance do monitor Aqui Se houve o toque Foi totalmente Explicente O jogador estava correndo Em direção A linha de fundo Vamos ver agora aqui Um cruzamento Braço colado No corpo Um pouco aberto Tocou 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 sim Estava aberto Tocou sim Estava aberto Agora É como bem disse o Helder O lance é interpretativo Vamos ver ali O que vai Vai fazer o Flávio Enfim É uma situação O VAR já chamou ali O Flávio Rodinho Vai ser marcado o pênalti Vai Com certeza O braço estava aberto Infelizmente Viu Infelizmente Braço esquerdo Do Lucas Silva Que coisa Hein senhoras e senhores E aí aquela história O Helder cantou ali Na jogada A hora que ocorreu Porque a gente viu Pelo posicionamento aqui Eu só não sabia Que estava bem aberto Vamos lá Vem ali o Flávio Que coisa Ele vai vendo Conversando com o VAR E vendo o lance No monitor É que me parece Que estava de fato Com o braço mais aberto Vamos ver Deu pênalti 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 para o Atlético Mais uma lambança Mais uma cagada Do Nicolau Camor Eu não queria pegar no pé dele Estava bonito demais 1x0 Aí quando ele me faz Aquela mexida Não estou falando Que não era para tirar o Vital Não Eu estou falando Que não era para botar zagueiro Não era para chamar O adversário Não Porque aí é demonstrar medo Temor De novo Gente Que o Rafael Opere milagres Agora Que o Rafael Possa operar milagres Porque é uma sacanagem Uma torcida dessa Mais de 60 mil torcedores Vê aqui Vê a lambança Do seu larcamão E aí também Infantilidade Lá do seu Lucas Silva Como disse você Até utilizou um termo Do Lucas Silva Que ele foi Infeliz Não Ah ele foi Displicente Displicente Jogador experiente Não pode Agora A torcida é para o Rafael Virar o herói Virar o herói Porque o Lucas Silva Está empatando Com o larcamão Como vilões Como vilões Meu Deus Não precisava nada disso O jogo estava controlado O Cruzeiro poderia ter feito O segundo gol Naquela pressão A atmosfera toda Agora o Hulk Está ali se posicionando Para a cobrança Vai errar Viu Hulk Eu estou sentindo isso também Estou achando que vai ser A tarde Do Rafael Cabral Pênalti para o Atlético Hulk diante da bola Tem 60 mil pessoas Torcendo contra ele Hulk Trazendo a responsabilidade Da virada para o Atlético Tem a sua frente O gigante Rafael Cabral Hulk Rafael Cabral Hulk Rafael Cabral Autorizado Hulk Pena esquerda Bateu E é gol do Atlético Gol Hulk Na casa dos 31 minutos Na cobrança de pênalti Para fazer a virada Aqui No Mineirão Dois para o Atlético Um para o Cruzeiro Hulk Cobrança de pênalti Perfeita E hoje Feliz A cobrança de pênalti Da linha do Hulk Foi com a perna esquerda Bateu o rasteiro No canto direito Do goleiro Rafael Cabral A bola foi para o fundo do gol O Atlético virando o jogo Aqui no Gigante da Pampulha E agora a confusão ali no meio de campo Os jogadores do Atlético do Cruzeiro Conversando O fato é que o Atlético Lamentavelmente Virou o jogo Para a senhora do Cruzeiro Eu não posso Eu não posso Poupar o Larcamão Não posso Nem devo Aqui é um canal independente É independente Eu não puxo o saco Eu não passo pano Eu tenho falado desse treinador O meu Hoje Ligando para o Gão Da Alterosa Eu liguei para o Gão Falei O Gão Confiante eu estou Eu tenho receio É do nosso treinador As mexidas As alterações A postura dele Eu tenho medo É dele Porque ele é medroso O esquema tático dele É medroso Não está perdido não Tem jogo Tem que jogar Agora tem que alterar Agora que ele vai botar Silvo Eves Vai botar o Barreal Para quem esperar isso tudo Porra Desculpa Está certo Mas eu acredito Dá para a gente Fazer o que fizemos Na casa dos caras Tem 60 mil pessoas torcendo Vambora cruzeiro Um golzinho E o título é nosso Para coroar o brilhante trabalho Rendecemos aí Valdo Ali para o Willian Vambora Vai capricha Quem sabe agora Cruzamento Forte demais Passou pelo Arthur Gomes Foi direto pela A questão Não é ser pessimista A questão é que agora Você joga contra o Atlético Que se motivou E joga contra o relógio Então São dois adversários O Atlético e o relógio Quando você precisa Fazer o gol E olha que o Atlético Não se esforçou tanto Para meter dois gols Quer dizer Não teve tanto trabalho Não deu tanto trabalho Para tal façanha Sabe Foi mais colaboração Do técnico Que é incompetente Pode até vir a ser campeão Mas eu vou continuar achando Ele fraco Essa é a realidade Eu vou continuar achando Ele fraco Despreparado Pode até mudar isso aí Tem que mudar Tem obrigação de mudar Viu seu Lacamó O senhor tem obrigação De consertar a cagada Que o senhor fez Mexidas aí E aí Alde Ferreira Sifuentes no lugar Do Lucas Silva Entrou também Barreal no lugar Do Neres E entrou também Wesley Gasolina No lugar do William É Lacamó Dois a um Vamos com calma aí Gasolina Entrou para a saída Do William Camisa número Dois Saiu Lucas Silva Entrou dezoito Sifuentes Quem mais saiu Wesley Gasolina No lugar do William Mas teve três alterações Entrou o Barreal não? Barreal 21 também Na vaga de quem? Barreal Saíram Neres Saiu William Saiu Lucas Silva Ah tá Tá então o Barreal Na vaga do Neres Aí ele volta A ter dois zagueiros Quer dizer Ele botou três zagueiros E agora ele volta Meu Deus do céu Incoerente Incoerente Incompetente Incoerente Incompetente Fraco Medroso Vamos lá 35 minutos Você já pensou Um gol do empate Isso aqui vai à loucura Isso aqui vira um caldeirão Não, eu quero que isso aconteça Eu tô torcendo Eu sou contra o Lacamó Mas eu sou cruzeiro Eu quero que o Lacamó Se lasque Mas que o cruzeiro Seja campeão E depois Veio aí Tirar sarro Pra cima de mim Dizendo que eu pego No pé do treinador Olha o domínio agora Do cruzeiro Se fuentes Rolou curtinho Na ponta esquerda Vão pra cima Cruzeiro Caprichou No cruzeiro Cruzeiro Bola viva Se fuentes Sobra com ele Pra fora Pra fora Perde uma grande chance Arthur É Tava de frente pro crime Foi o se fuentes Não é atacante Se é um atacante ali E me andava de primeira Meu Deus do céu É com sofrimento O seu veículo merece o melhor Merece Grand Car Brasil Proteção Veicular A Grand Car cuida do seu patrimônio Com assistência 24 horas Em caso de algum problema Claro Acesse o site Faça sua cotação Grand Car Brasil Ponto com Brasil Vamos dar aquele giro Bonito do tempo E do placar do jogo Tempo e placar Na voz celeste As ondas fortes Da rádio fusão no Brasil Emitem esse sinal de emoção Aqui Mineirão Gigante da Pampulha São decorridos 36 minutos e 40 E o placar vai mostrando Cruzeiro Um Atlético Dois No pedacinho que a galera gosta Arthur Moraes É a voz celeste Wellington Ferreira Opa Vai na frente Meu pai Sempre Teve mexida no Atlético Em Washington Pois é rapaz E ele colocando Dois zagueiros Dois zagueiros Saíram Sarávia 26 E o Hulk Número 7 Esses saíram No Atlético Entraram Igor Rabelo 16 Zagueiro E o Lemos Número 4 Também Zagueiro Tá também querendo Segurar o jogo Agora o Gabriel Milito Olha a fala do Cruzeiro Meu Deus do céu O Atlético Chega pro terceiro Que sorte hein Que pichotada O Washington Olha uma falha do João Marcelo Não entrou bem É bom zagueiro Não entrou bem Falhando Dando a chance Pro Atlético Ali pela direita O cruzamento Com o pulido Tem que voltar Aquele frisson No mineral E o Cruzeiro Tem que entender Que o empate é nosso 38 O Cruzeiro tem que fazer O que o Atlético fez Precisava nada disso Precisava nada disso Se o Larcamó Não inventasse moda Como ele sempre inventa Avança o time do Cruzeiro Corta Entretanto o time do Atlético Fica dominado Com o Gustavo Escapa Lançamento pro Paulinho Dominou Chegou de trás Pra fazer o corte Agora o João Marcelo Tenta sair jogando Na categoria Entrega a bola agora Pra Gasolina Vai Gasolina Trazendo o Cruzeiro Pro campo de ataque Lá do direito Ultrapassa a divisória Do campo Faz o lançamento Não é da confusão Dominou o dinheiro Batou É gol Mas não valeu Ô meu Deus do céu Não valeu Marcado o impedimento Marcado o impedimento Vamos acompanhar Vai trabalhando O Cruzeiro empatou Mas não valeu Artur Barão É Estou incrédulo Professor Estou incrédulo Eu queria Saiu atrás da zaga Saiu atrás da zaga Infelizmente Estava impedindo Realidade seja dita Aqui Eu queria Que tivesse sido gol Eu não ia poupar Mesmo com o título Larca a mão de críticas Mas aqui Estava impedindo Não Vai dar certo Avança a gasolina Vai no cruzamento Bola forte de mão Jogando a gasolina No primeiro lance Aquele passe Para o dinheiro Foi espetacular Extraordinário Extraordinário O papagaio Vem aí no cruzeiro Não é isso? Mas o papagaio Não fala Não canta Tem que se encantar Hoje Saudade Petiscos Super saborosos Para acompanhar O seu futebol Saiu Arthur Gomes Número 11 Entrou o papagaio O Atlético O Atlético ataca Vem descendo Vargas Aqui pelo lado esquerdo Fez grande passe Para trás Sobrou aqui agora Na chegada do Paulinho Corta a gasolina Saiu portanto No Atlético No cruzeiro Como é que é a mexida Aí Saiu o Arthur Gomes Que não disse a que veio Com a número 11 E entrou Rafael Elias O papagaio É outro também Tem que se dizer Alguma coisa dele Não faz nada Muito tempo É sempre titular Arthur Gomes Número 11 Saiu Ataca de devotivo Do cruzeiro 40 Viu Faltando 5 Mais os acréscimos Esse é o problema O jogo só termina Quando acaba Mas esse é o problema Jogar contra o relógio E aí tem que manter calma Agora esses caras Que vieram do banco Aí tem que entrar Para resolver Vambora Olha o Romero Tocou ali Agora para o Sifuentes Boa jogada Tocou com gasolina Na direita Tem a devolução Para o Sifuentes Rolou Matheus Pereira Rolou no ponto futuro Chegou Opa Travado Que pecado Quase que o Sifuentes Mandava o sapato Arthur Se recuperou ali o Arana O Arana tirou O pão da boca O chamado Pão da boca E teve cartão Amarelo Aí no jogo Na Helder Para o Matheus Pereira No lance Ele foi ali muito forte No lance Ali para cima Do jogador Lateral esquerdo Da equipe Atleticana É Vambora Cruzeiro Vambora gente Aperta o botãozinho Aí para dar sorte Mais uma vez Outra vez Aí É para jogar para cima Nós vamos empatar Esse jogo Nós vamos empatar Esse jogo Atenção Matheus Pereira Recebeu Ultrapassa a divisória Tentou rolar Cortou a defensiva Do Atlético A bola volta Viva aqui Pelo lado direito Toma posição Gasolina Para cobrança Do arremesso Lateral 41 e 40 Tocou Curtinho Para Zé Invaldo Dali agora Para Lucas Robeiro Ultrapassa a divisória Do campo Tudo isso Pelo lado direito Tocou com Matheus Pereira Avança Matheus Pereira Jogou muita bola Quem sabe ele não resolva Na jogada individual Caiu o jogador do Cruzeiro Ali é o que me parece O Barrel na entrada Mandou seguir o juiz Voltou A chance do Atlético Igor Gomes Escorou Cortinho Voltou com o Arana Campo de defesa Fez a vinta Dois para cima dele Rolou Everson vai sair jogando Passe errado Igor Gomes Falhou Fica a bola Dominada com o time do Cruzeiro Vem com o Zé Invaldo Tem que colocar a velocidade Domina agora João Marcelo Ultrapassa a divisória Do campo Abre jogo Pelo lado esquerdo Avança o time do Cruzeiro Vem ali na jogada individual Agora o jogador Quer exatamente o Barrel Tocou de novo Voltou com o Matheus Pereira Domina o Matheus Pereira Isso A canta alto A tira azul O Atlético Está sentindo a pressão Cruzeiro em cima Vambora chutão Para onde a bola aperta Dá tempo 42 e meio Um golzinho Esse mineirão Vem abaixo Atenção É arrebento O lateral favorece o time do Cruzeiro Toma a posição Tem pressa Para fazer a cobrança Aqui do lado Direito O campo de defesa É Invaldo Entregando para Lucas Romero Vambora Cruzeiro Passa o pé sobre a bola Entrega a Cortinho Lá do outro lado Avança João Marcelo Entrega para Matheus Pereira Entrega mais espetado Agora ainda na canhota Vai descendo o Cruzeiro Tem o Rafael Elias da frente Dominou Esqueceu a bola No primeiro lance Vem de trás A recuperação do Atlético A bola viva Dominada Vem ali o Cifuentas Tentando fazer o corte Domina o time do Atlético Passa errado Vem o bate Rebate A bola espirrada Corre Matheus Pereira Recua para o goleirão Celeste Vai lançar rapidamente Ali na devolutiva Para o Matheus Pereira Quero mais energia Vambora Cruzeiro Eu acredito no empate Vambora A bola rolada Dominou O Cifuentas Fez o giro Recebeu Girou Fez outra finta Entregou agora na passagem Ali para o João Marcelo Voltou com o Zé Invaldo Cruzeiro em cima Na pressão No abafa Eu quero o gol do empate Ainda o Zé Invaldo Rolada do outro lado O domina agora do Malo Fez o giro Caiu Bola espantada Recuperação do Atlético Vem com Gustavo Scarpa Tocou para Paulinho Meu Deus do céu Dois contra dois Chega o Atlético Paulinho dominou Recebeu Scarpa Na ponta direita Tentou A jogada individual Já se recompõe O sistema defensivo do Cruzeiro Tenta Scarpa A bola explode no marcador Volta ainda com Igor Rabelo Lá pelo lado direito Entra para fazer a escolta Inteligentemente O sistema defensivo do Cruzeiro Ganha remis o lateral Se manda para o campo de ataque O giro está marcando aquele Parou o jogo Peguei o cartão amarelo Para o Mar Olha aquele lãzinho Arthur Eu estou vendo aqui O comentário do Ederson Pereira Ederson Eu não gosto de polêmica não Você está dizendo Ô Arthur O Larcabão não entra em campo Ainda bem que não entra Porque ele faria merda Também como jogador Se ele faz merda Como comandante Na lateral do campo Imagina ele dentro Das quatro linhas Ô meu amigo Ele é horroroso Sem competência Para comandar Um gigante Como o Cruzeiro Está estragando até aqui a coisa É que ainda Pode pintar aí Uma luz No fim do túnel Um gol salvador Para salvar a pele dele Mas para mim Vai continuar Péssimo treinador Avança o time do Cruzeiro Pelo lado esquerdo Vem com o Matheus Pereira Ultrapassa a divisória do campo Tem Marlon na ponta esquerda Preferiu lançar na grande área Subiu Zé Ivaldo Tentou o cabeceio Nas mãos do Ederson Colégio ICJ Educando com amor Educação que sempre evolui Processos seletivos 2024 Inscrições abertas 3-3-3-2-6-2-0-3 Já já sobre A placa Com os acréscimos Zé subiu agora E o de Ferreira Oito minutos Oito dá tempo gente Vamos a 53 Lá na casa deles Nós empatamos com 49 Dá tempo Domina o Cruzeiro aqui atrás Vem o Sifuentes Domina Tem que ter prensa Faz a inversão para a gasolina Vai gasolina Vai lá com uma quinta Neste carro Arranca a gasolina Vem rapidamente Ultrapassa a divisória Do campo Pisa na bola Retro sete Sobrou a bola mais atrás Ainda vem o Sifuentes Tocou para Matheus Pereira A torcida gostou Do tempo de acréscimo É ponto Prejuizão A torcida gostou De uma créscimo Achou que foi justo Achou também Artur Boraes É Também Acho que Oito minutos Pode ser A conta do chá Tem que ser Para um ou para outro Que seja Para o Cruzeiro Conseguir esse gol Salvador Lançamento forte De uma céscimo Aqui A realidade é a seguinte Desestabilizou o Cruzeiro Cruzeiro está desestabilizado Cruzeiro nesse momento Está sem esquema de jogo Como disse o Washington Cruzeiro fez 1x0 Teve a chance Para matar o jogo Fazer 2x0 E aí o primeiro erro Com a alteração equivocada Do Lacamon Botando o terceiro O zagueiro E chamando o Atlético Achando que estaria Reforçando aí A marcação Bota bem o campista Pomba Vai botar zagueiro Como fez no primeiro clássico Então vamos ver Se o milagre acontece Mas não tem esquema Nesse momento Tem que ter a vontade Tesão Eu acredito em milagre Eu sou profeta Vamos para o Cruzeiro Se for entra Descruzamento Bate, rebate A bola desviada Vai a linha de fundo Escanteio na pressão do Cruzeiro Mais alto Mais alto Mais alto Sobe o frisson A torcida vai empurrando É um caldeirão Caiu o jogador do Atlético Obviamente para gastar tempo A torcida tinha que estar gritando agora Está calada Tem que gritar Sabe aquele grito de guerra De empurrar De incentivo É aquele negócio todo É o momento do jogo É o momento É esse Tem poucos minutos Eu grito pela gira azul Estou confiante Arthur Vai dar certo Descanteio Cruzamento de perna esquerda O cabeceio A bola viva na grande área Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É para coroar Este início de ano do Cruzeiro Que chegou com o Volupia Com vontade na final do campeonato Mineiro Eu vou acreditar até o final Mas o Paulinho escapa Trazendo o Atlético Para o campo de ataca A bola rolada Gustavo Scarpa Ele contra o goleiro Chegou para marcar O terceiro Atenção Bateu e é gol Gol Do Atlético Gustavo Scarpa Na casa dos 47 minutos e meio O Atlético Conquista o título De campeão Que balde de água fria Três para o Atlético Gustavo Scarpa Um para o Cruzeiro Washington O detalhe é que o contra-ataque É a habilidade do Paulinho O jogador que sabe jogar Fez o lançamento Encontrou o Scarpa Totalmente livre Totalmente livre Que invadiu a área Ele que nem titular é Tenta se afirmar Com a habilidade que tem Driblou o goleiro E mandou para o fundo do gol Fazendo o 3x1 do Atlético É lamentável É triste É complicado Eu quero fazer um apelo Ao Ronaldo Fenômeno Fenômeno Eu nunca te pedi nada Eu só te entrevistei Quando você era gênio Dentro das quatro linhas Porque fora dela Você não desequilibrou Até hoje Não sou seu fã Como dirigente Mas queria te fazer um apelo Que você fizesse O seguinte hoje O que você deveria ter feito Lá atrás na Copa do Brasil Na eliminação para o Souza Ali você tinha que ter mandado Embora esse técnico incompetente Horroroso Não deixou Não deixou Rapidinho Uma confusão lá do outro lado Os jogadores do Cruzeiro Com o Atlético Helder Ferreira Muito empurra, empurra Cartão amarelo Uma celeuma, viu? Mas isso não dá título Para o Cruzeiro Isso pode dar porrada Nos jogadores do Atlético Jogar para fora Do salão de festas O que ganha título é gol É lá dentro A bola na casinha Na rede Torcedores presos, viu Arthur? Saindo ali algemados agora Alguns torcedores Conduzidos pela polícia Lá do outro lado Se invadiu tem que tomar couro Tem que ser preso Torcedor Lugar de torcedor Na arquibancada Não é dentro das quatro linhas Se ele está a pé da vida Com o time Que ele extravasse para lá Agora invadir campo não O mano de campo é do Cruzeiro, né? Gente, ó É um absurdo Eu não gosto E jamais fui desleal Sabe? Jamais Jamais Mas há um tempão Que eu estou falando Desse Larcamão Abra um olho com ele Ele não é técnico para Cruzeiro Ele é medroso Ele é frouxo Não dá Passou dos limites hoje Três para Larcamão Um para o Cruzeiro É o placar que tem aqui Impressionante Cruzeiro com 1 a 0 Toda a atmosfera que tinha Tudo a favor 60 mil pessoas aqui E aí o Atlético faz 3 a 1 E de virada Aí é complicado Pois é Disse há pouco aqui O Sabino Costa Quando qualquer funcionário Faz merda Ele é punido No futebol técnico Também tinha que ser punido Punição não Tinha que ser mandado embora Olho da rua Não poderia perder esse título Um clima todo favorável Uma atmosfera toda favorável Mais de 60 mil cruzeirenses aqui Eu acho que tem até mais Viu professor Deve ter 70 Porque eles vão divulgar 61, 62 É por aí É um absurdo É um absurdo O Cruzeiro perder o título Da forma como está perdendo Com um técnico sem noção Essa é a realidade Se não tomar cuidado Toma mais O atleta está em cima Nesse finalzinho Pelo amor de Deus 51 e 40 Vai ter que recuperar aí Pelo menos uns 4 minutos Pelo menos um segundo E agora A gente ainda fica E esqueça E esqueça o melhor Em campo Para o público E renda Para o público Vai lá Helder O Helder já Já o Helder vai Paulinho chegou Olha o Atlético Chegou Bateu para o gol Passa por cima Helder 2, 61,582 Para uma renda de 5 milhões 4,73,307 e 62 61,582 Para ver o Larcamon Fazer o que fez com a gente Eu estou vendo o Helder Totalmente na luna Dá dor Abatir Eu entendo Eu entendo O cara fica mesmo Eu estou aqui Eu estou a pé da vida Eu estou triste Eu estou com vontade de chorar Eu estou com vontade de chorar Porque eu amo o Cruzeiro Eu não gosto de ver Eu não posso aplaudir Um técnico incompetente Eu não posso Eu não posso bater palmas Que vocês continuem me criticando Dizendo que eu persigo o treinador Mas eu não posso passar por isso Porque eu vi tantos grandes treinadores Tantos, tantos grandes times Para ver o treinador fazer o que ele está fazendo com o Cruzeiro E uma diretoria omissa Uma safia omissa É de doer o coração Completo desabafo aí O Helder Ferreira Acho que faz justo Não tem Não dá para Não termina Pode Perder um título desse jeito Eu não vou aqui dizer que O Cruzeiro merecia a derrota não O Cruzeiro merecia um treinador Só um minutinho Helder Fechou o tempo lá Confusão no gramado Porrada agora O treino está bom não Mas é É fruto do que o Larcamão fez É fruto do que o treinador fez No primeiro jogo Com aquela escalação pífia E a segunda mexida no time O que aconteceu hoje Infelizmente desolado O torcedor cruzeirense Tendo até esboçar aí Um certo cântico de apoio Mas o que o Larcamão fez com a gente hoje Ronaldo Fenômeno Paulo André Diretoria do Cruzeiro Manda embora por favor Manda embora porque é prejuízo Não dá Agora Já que não dá pra pedir pro Ronaldo Embora Já que não dá pra pedir pra Ronaldo Embora porque ele é o dono do time Ele é o dono da SAF Ele é o sabe tudo Ele é o herói Ele é o ídolo Ele não sei o que Não estou falando do Ronaldo Jogador fenômeno não Esse foi fenomenal Eu bati palmas Pra esse hoje eu não bato Ainda bem que ele está aqui hoje Vendo As cagadas As lambanças Do seu Larcamão É de doer É de machucar As críticas aqui É um, dois, três Uma meia dúzia De gato pingado aí Que fica puxando o saco Passando o pano Achando que o atleta é bom E vocês continuem então sofrendo Verdadeiro cruzeirense Não bate palma pra incompetência não Agora um detalhe Os jogadores Professor Você falou lá da confusão Foram pra cima Tem que ficar bravo não Os jogadores do Atlético Estão comemorando Sabe por que eles estão comemorando? Porque eles saíram perdendo De um a zero Nas lonas Sem saber Na lona Sem saber o que ia fazer Tomando um ground Em pound Seria no MMA E de repente ele vira o jogo E faz três a um Eu saí de casa hoje Eu saí de casa hoje Fui despedido dos meus filhos Do Pedro Arthur Da Maria Valentina E a Maria Valentina Falou comigo Papai, traga o título Eu não sou jogador Mas Ela já conhece Aos sete anos Um pouco da minha história Da cobertura do Cruzeiro Dos títulos que eu já registrei E dei um beijo No Pedro Arthur Que tem sete meses E falei pra dona Regina Minha esposa Que eu Sinceramente Eu tava com um certo receio De que o Atlético Pudesse vencer Mais em função Do treinador Que nós temos Um treinador Froxo Covarde Medroso Errôneo Incompetente E é o que se confirmou Aqui hoje O que eu temeia Se confirmou Aconteceu Eu não tinha medo Do Cruzeiro Não me faltava Confiança Ao time do Cruzeiro Me faltava Confiança Ao técnico A instabilidade dele As incertezas dele Esses esquemas malucos Que passa pela cabeça dele Em certos momentos E ele executa Em função De que? Contra o Cruzeiro Porque não dá certo Não deu Não deu na Copa do Brasil É como eu disse Ele tinha que ter sido Mandado embora ali Na eliminação Ver com graça pro Souza Aí continuaram O torcedor Daqui a pouco vai dizer Larga a mão Não joga Mas ele é o comandante Ele é o treinador Dava pra fazer melhor Porque esse elenco aí Esse time aí Pra brigar ali É... Pra décima Posição Prateleira do meio Do brasileiro Não é mais que isso não Qualquer coisa acima disso Vai ser milagre Vai ser milagre Eu tô... Eu tô triste Eu tô muito... Tô muito machucado Tô muito doído Vou voltar pra casa chorando Como muitos que aqui vieram Verdadeiros torcedores Porque a gente tem que ter um controle Porque a gente é imprensa E hoje não vamos registrar Porcaria nenhuma De zona mista não Deixa pros passapanos lá Os caras que puxam a saga Treinador Do Ronaldo Da SAF Da diretoria Fica fazendo médiazinha Aceitando convites Eu não Eu não Porque o canal aqui É independente A gente... A gente vende Tava me lembrando hoje, Diogo Como dizia sempre A Itatiai Onde eu trabalhei O... Saudoso Januário Carneiro Dizia A gente vende espaços Não opinião O canal precisa A gente vende espaços Publicitários Nossos anunciantes Nós não vendemos opinião, não Tem anunciante grande Aí que não me patrocina mais Porque quis comprar minha opinião E eu não vendo a minha opinião Sabe? Eu sou digno Eu sou honesto Eu frequento todos os lugares Eu sou respeitado por todas as torcidas Porque eu não sou leviano de falar De fazer críticas destrutivas Eu quando critico É pelo bem do Cruzeiro Eu critico o profissional Eu nunca ofendi moralmente Quem quer que seja Meu nome é limpo Sabe? Sou respeitado no meu trabalho No meu caráter Na minha honestidade Na minha história Que foi construída Muitos podem até apagar minha história Nas empresas que trabalhei Dá porta pra dentro Porque dá porta pra fora jamais Se vocês entrarem no Google Vocês vão ver lá Título do Cruzeiro tal Quem era o narrador? Alberto Rodrigues Quem era o lateral? Arthur Moraes Quem é que dava a volta olímpica Registrando, entrevistando os jogadores? Arthur Moraes É por isso que eu não bato palmas Para a mediocridade É por isso que eu não bato palmas Para a mediocridade Essa é a realidade Eu não me contento como vocês Não, como poucos Com poucos Com, como, assim Com esse futebol pobre Com esse treinador incompetente Se vocês estão satisfeitos Problema de vocês Problema de vocês Eu não tô Eu vou continuar gritando Em prol do Cruzeiro Em nome do Cruzeiro São quase três décadas Cobrindo esse gigante E o que eu tenho visto Não é digno Não é digno O que estão fazendo com o Cruzeiro É sacanagem Sacanagem Uma coisa é você disputar o título Perder decentemente O jogo estava nas mãos do Cruzeiro E ele passou para o adversário Começando pelos erros Pelas burrices Pelas iniciativas Pelas substituições E a primeira delas De botar mais o zagueiro Que fez o Larcabon Ele tem grande responsabilidade Nessa derrota E nesta perda de título Hoje aqui no Viderão Tá certo Tá aí o desabafo do Arthur Que já já vem aí Para o seu comentário também E aí É tentar encontrar palavras Após esse Vexame E eu Se pudesse traduzir aqui Em uma palavra Que o Cruzeiro fez No segundo tempo Eu diria que foi Vexame Covardia O time teve tudo Para poder Atropelar O seu maior rival Aqui Meu menino Vamos embora para casa Daqui a pouco Com Um sentimento De tristeza Por tudo que o Cruzeiro Poderia ter feito hoje Inclusive nós tentando Traduzir Isso No gol Na narração do gol O Cruzeiro Estava voltando A um lugar Da onde Nunca Deveria ter saído Impressionante Tem aí A participação Do Arthur Do Washington E do Andrew Pelo menos um brinde Aqui em nome da Barbieri Meu amigo Luiz Veio aqui Tá triste Como todos nós Mas eu prometi Eu tenho que sortear Aquilo que eu prometi Tem que ser cumprido Esse é um salgadinho Para você saborear Da Barbieri Tá aqui ó Valendo uma cesta De produtos Quem marcou o gol Da decisão do título Estadual de 2019 Foi o último título Ela pra ter sido campeão hoje Deixe seu comentário Sorteio daqui a pouco aí Pra gente sortear Essa cesta linda Com todos os produtos Barbieri Gostou aí professor? Mostra aí ó Meu amigo A fome que eu tô Porque eu não tive tempo De almoçar hoje Você ainda comeu Um produto Barbieri Vira janta meu irmão Isso é janta Aí ó Uma pimentinha aqui Bacana Não almocei hoje Vou ver aqui o sabor Pera aí Vou fazer meu título É muito bom Muito bom Vai batendo uma bola Com o Helder Volta Volta Salgadinho pra cá Aqui Vai batendo uma bola Ali com o Helder E com o Oscar Aqui que eu tô preparando Aqui a minha manchete Meu título Tá certo Helder Passa aqui Vem cá Chega aqui do lado Deixa o microfone Dá pra vir aqui Vem pra cá Você representa O verdadeiro torcedor cruzeirense Viu A gente vê do seu rosto Uma tristeza Uma decepção Triste o que aconteceu Enquanto você Enquanto palavras Como pimentinha aí Barbieri Meu irmão É isso aí professor É indescritível A paixão pelo futebol É algo assim Fora do comum Já disse O grande filósofo Que no futebol Das coisas importantes No mundo O futebol É uma das menos importantes Mas o futebol Envolve Sentimento Envolve Paixão Envolve Coração Envolve Família Ou seja O sentimento Demonstrado Dentro do futebol Pra quem gosta E acompanha o futebol E tem um time De coração Ele age Em todas Essas áreas Da nossa vida E a gente vê Uma situação Semelhante a essa E eu confesso Pra você Sabe O que Que eu me lembrei Copa Libertadores De 2009 Quando o Henrique Me parece Que exatamente No mesmo tempo No mesmo horário No mesmo minuto Do segundo tempo Henrique marca o gol Que dava o título Da Libertadores Ao Cruzeiro O tricampeonato Aí o Cruzeiro Simplesmente O Nosso Professor Pardal Né A Dilson Batista Recua Ao time do Cruzeiro Não tira O Kleber Que tava Pilhado No jogo O tempo todo E o que Que acontece Não coloca O Sorim No meio De campo Que precisava De um meio Campista Colocava o Sorim Pra catimbar O jogo Pra não deixar O Verão Jogar E o que Que poderíamos Fazer Talvez Segurar A vitória Ou até mesmo Um empate Pela circunstância E no gol Fábio Resolveria Com certeza O problema Então me fez Me fez lembrar Da Libertadores De 2009 Onde o Cruzeiro Levou uma virada Onde o treinador Contra o pessoal Porque nós não Dessa vez não Ele tá cagando Desde o início E a maior cagada Tinha sido Na Copa do Brasil Que ele não foi punido E hoje aqui Sim Tá na conta dele Perdeu o título Empatou o jogo É... Na sorte Na Arena MRV E aqui no Mineirão Ele simplesmente entregou De bandeja Ao Atlético Só uma observação Que eu acho legal A gente fazer Que o Atlético Teve peito Pra mandar o Filipão Embora Antes da final Trouxeram É... Trouxeram o treinador E falou Olha Não dá mais O cara já tinha perdido Dois clássicos Pro Cruzeiro Tomado uma surra Aí duas vezes O Atlético Teve peito Pra poder ir lá Mandar o treinador Embora O cara chegou Treinou Motivou Essa turma Que você acha Que é fácil Pra esses caras fazerem O que eles fizeram Aqui também 61 mil vozes Empurrando contra E os caras Tiveram o peito Pra ir lá E fazer a virada É triste Diante da passividade Do Cruzeiro Que aceitou O Atlético Joga a bola Pro Cruzeiro Mas tem um detalhe importante O Milito Não fez nenhuma mexida Quando o Cruzeiro Fez o gol Foi o Lacamon Que mexeu no time Foi o Lacamon Que mexeu na estrutura Do time O Milito Não teve tempo Pra colocar futebol No time do Atlético O time do Atlético Esse futebolzinho Que tá apresentando aí Não vai muito longe Também não Você acha que o futebol Do Atlético Foi grande Foi grandioso Pra cima do Cruzeiro O Atlético Merecia ter perdido O jogo Lá na arena Perdido o título Na arena Então diante Da circunstância Por tudo que aconteceu O Cruzeiro Deu o título Pro Milito Deu o título Para o Atlético Porque o Atlético Não mexeu no primeiro No segundo tempo Não mexeu na estrutura Do time E poderia ter tomado 2 a 0 Se o Lacamu Não tivesse amedrontado Ou seja Recuado o time Acreditou Que poderia vencer O Atlético Por 1 a 0 Colocando 4 ou 5 zagueiros Então Não tô tirando Mérito Dos jogadores Outra coisa também Rafael Cabral Mais uma vez Rafael Cabral Deixa a desejar Washington Luiz Mais uma vez Rafael Cabral Foi culpado Do primeiro gol Sim Ele estava Antecipado Adiantado Levou de cobertura Levou de cobertura É muita incompetência É incrível isso O Rafael Cabral É um cara assim Fora do comum Nos bastidores Cara assim Família demais Mas infelizmente Ele tem que ter A consciência Que ele não Segura a onda Ele não Traz confiança Pro time do Cruzeiro Ele não é confiante Aí a pergunta é Até quando vai ser assim Rafael Cabral Outra coisa Trouxe goleiro reserva E testa os caras Testa os caras Mas não Agora Fica um pedido Pra diretoria do Cruzeiro Fica um pedido O campeonato mineiro Ele é uma nota de 2 reais Eu sempre falo isso O campeonato mineiro É a nota de 2 reais Que não empobrece Quem dá desmola E nem enriquece Quem ganha Mas pela circunstância Que o Cruzeiro vive Valia libertadores Pela circunstância Pelo que o Cruzeiro Vem vivendo Pelo que o Cruzeiro Tem vivido Valia muito A Nação Azul Deu o recado A China Azul Foi chamada Foi convocado Pro 12º jogador Tava aí Só que infelizmente Infelizmente O Cruzeiro faz uma coisa dessa E o Larcamon Faz o que faz Agora eu quero saber Qual vai ser a punição Do Larcamon Eu quero saber Qual vai ser a punição Do Larcamon É para permanecer Para as primeiras Segunda, terceira Quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Ou ser mandado Embora agora Para o Cruzeiro ter tempo De montar um time E arrumar um treinador competente O Helder Só um minutinho Vou pedir a turma Que está conosco aí Para deixar o seu like Compartilhar Aqui agora Nesse momento Nós vamos ouvir o torcedor E aqui uma diferença Que tem no canal É que a gente fala O que pensa Aqui não tem ninguém Que cerceia O direito de fala De ninguém E aí o desabafo agora É livre Vocês podem Com toda certeza Aqui tem sempre O nosso carinho O nosso respeito Falar que achou Dessa derrota Do Cruzeiro Triste derrota Cruzeiro jogando Dentro de casa Deixa de dar o like Não que é importante Para nós Viu pessoal Sim Washington É para dizer o seguinte Ainda dentro Do que o Helder dizia O Rafael Cabral E a gente tem laços Acompanhou o Cruzeiro Na série B Ano passado Em que o time Era um parto Para fazer um gol E aí quando fazer um gol Você não tinha A segurança E eu fui dando tempo Falei Olha é preciso dar tempo Para o Rafael Cabral É preciso entender Que ele tem aí Ele entenda o lugar O cara Substituir o Fábio Não é fácil Mas o Rafael Cabral Definitivamente Não me passa confiança Você disse ali E eu também joguei O Hulk vai errar Se você pegar Na minha narração Eu não digo em momento Em que ele vai defender Porque ele não me passa A mínima possibilidade De confiança Eu disse o seguinte O Hulk vai errar Naquela tentativa Na sensação Na emoção do torcedor Então No lance da narração Do gol Da lateral Eu disse Estava adiantado O toque de cabeça Foi para o alto Ele estava adiantado Foi gol Tudo bem Outra coisa O Arthur Gomes Não joga nada Há muito tempo E ele fica o tempo inteiro No gol O tempo inteiro No jogo Aí alguns jogadores Por exemplo Como o Rafa Silva Não tem chance Quando tem Há três minutos Cinco minutos O jogador vai Escorrega Todo mundo critica O treinador fala Pô não vou deixar mais Aí quando todo mundo Fala assim Não Mas Não é possível A dupla De zaga é essa Ele inventa Sabe o que eu estou puto Cara Em sentido Eu estou recebendo Uma mensagem aqui Do Caio Que está lá em Leverkusen Na Alemanha Saudades filho Esperando aí Para Para a gente saborear Aquele churrasco A saudade é grande E ele me passa Aqui um sentimento Que dói nele também Eu sempre recebo Críticas de uns babacas Em alguns comentários Babacas Verdadeiros babacas Que falam que eu Não sou cruzeiro Que eu critico o técnico Que eu derrubo o treinador Para ver o que eu estou vendo Aqui agora A festa do Atlético Ali para sair no pôster Os caras comemorarem Na nossa cara Aqui ó Debaixo do nosso nariz E aí vocês vêm Para cima de mim Dizendo que eu sou Diretoria passada Não Eu não sou diretoria passada Eu sou os times passados Os times gigantes Os elencos gigantes Os treinadores gigantes Competentes Audaciosos Não frouxos e medrosos E vocês vêm Me criticar Dizendo Que eu só sei Reclamar de treinador Fiquem com Um lacamão Para vocês Quem me critica Porque a maioria não A maioria me apoia A maioria sabe Que eu não sou leviano A maioria sabe Do meu dom Do meu ser Do grande cruzeirense Que eu sou O orgulho que eu tenho De ter sido repórter Que mais títulos registrou Cobrindo o cruzeiro Sabe O trapaceno Inclusive O saudoso Carlos César Pinguim Que foi o maior de todos Então hoje Eu estou desabafando É para você Seu babaca Que eu não dou nome Seus babacas Para não Valorizar aí Vocês Entendeu Não deixarem Vocês famosos Aqui no canal A Voz Celeste Verdadeiros babacas E outra coisa Eu sei Que tem gente Da imprensa Com perfil falso Nas redes sociais Perfil falso Nas redes sociais Eu sei que tem Para me criticar Mas Vocês não me atingem não Vocês não vão me atingir Porque a minha história Que eu construí É linda Na cobertura do cruzeiro Nada vai apagar isso E eu não vou continuar Batendo palmas Para esse time Para esse treinador Hoje o maior responsável Não é o Lucas Silva Não é o Rafael Cabral Que falhou Não é o João Marcelo Quem mais errou E vem errando Há tempos É o seu Lacamon E a SAF também Que era para ter Mandado ele embora Na eliminação Para o Souza Na Copa do Brasil Que foi talvez A maior vergonha Do cruzeiro Na sua história Proporcionada Por esse treinador Mal informado Da grandeza do cruzeiro E o que representava Uma Copa do Brasil Para a gente Ali Ele já tinha que De Souza Embora para a Argentina Porque lá no México Não aceitaram não Ele perdeu uma classificação Para um time medíocre Lá no Mundial de Clube Se lembram disso? E voltou para o México Aliás nem voltou Já estava demitido Já estava no olho da rua Então por isso Que o título hoje Meu título hoje Do comentário Né Diogo Reis Daqui a pouco Eu vou comentar Vou perder a minha voz Tudo bem Arthur Mas eu Deixa eu só falar O título aqui Antes que eu perca Larcamão não pode ser Premiado com permanência Acorda SAF Quando eu falo Acorda SAF Acorda Ronaldo Quem manda é você Como disse o professor O Atlético Mudou Mudou de treinador Chegou Numa final Não tendo conhecimento Do elenco Não tendo o tempo Que o Larcamão teve Para ser campeão mineiro Dar volta olímpica E tirar sarro da gente Aqui Dentro da nossa casa Que é o Bideirão Então eu atribuo Sim A perda desse título Maior Transfiro ele Para o nosso não Porque ele não é meu treinador Ele é seu Você que gosta dele Que aplaude Que bate palmas Ele não é meu treinador Ele é de quem gosta Meu não Porque eu não gosto De técnica incompetente Pois não Diogo Me permita Desculpa Mas é o emocional Não tem problema não É que o chat Está bombando O pessoal comentando aqui Cheio de atleticano No chat O gosto Mostrando para você Mas não tem problema não Juventus Pode mandar as mensagens Que a gente é um canal Que tem fair play Não tem problema não Né professor Exatamente Enquanto o Arthur Moraes Se recompõe aqui Deixa eu falar Dos nossos parceiros Costela em casa Pediu Aqueceu Comeu Praticidade em sabor Produtos prontos Em 20 minutos Vendas no atacado E varejo 98108 81 29 Deixa eu falar Também para você Aqui meu amigo Da Yelsen O novo estilo O novo conceito Em pomadas para cabelos Linha premium Gel Evolution Tradicional Gel de barbear Yelsen Nas melhores drogarias E casas do Rio Contate o representante Agradeço aqui A maioria De cada 100 opiniões 99 a nosso favor É um só É um babaca Um ou outro babaca Que gosta de sofrer Porque verdadeiro Cruzeiro Não gosta de sofrer não Bater palma para incompetência Vocês estão de sacanagem comigo Vocês estão de brincadeira comigo Arthur Pode ler mais Que daqui a pouco Eu vou comentar E vai dando aí A sua opinião O detalhe é o seguinte Professor E Arthur Estava pensando aqui O seguinte É claro que se a gente Compara a diferença De investimento Do Atlético Com o Cruzeiro O Atlético tem sim Um time tecnicamente melhor Acontece é que nós fizemos Jogos importantes E interessantes Na casa Na Arena Meu Vival venceu Em que o Cruzeiro Segue em victim Conseguiu muito mais Na base da sorte Do que do juízo Aquele empate lá E aí eu fico pensando Viu Helder O que deixa a gente Mais triste É que se fosse assim Um atropelo O Atlético chegou aqui Atropelou Tudo bem Não O Cruzeiro jogava O Cruzeiro fez 1x0 Tinha uma atmosfera Toda a seu favor Com o adversário Nas cordas Sentindo a pressão Como a gente fala No MMA Sentindo a mão Ali do adversário Poderia apertar o passo Para fazer um segundo gol Não Aí para Aí retrocede E toma virada Toma virada Vamos lembrar gente Que o Cruzeiro entrou Em campo campeão O Cruzeiro perdeu O título De virada Professor Arthur O Cruzeiro entrou Campeão Jogando então Por dois resultados Ele faz 1x0 E toma virada Então acho que é isso Que deixa a situação Ainda mais complicada Sabe É isso que deixa a situação Ainda mais triste Por parte do torcedor O time tinha dois resultados E aí Acaba dessa situação É isso que deixa Toda a situação Do Cruzeiro O Oscar Tem um sorteio De uma cesta Você falou em brinde Tem uma cesta Da barbeira Que nós vamos sortear Agora para o pessoal Pergunta no ar de novo Diogo Eu estou quase perdendo a voz Porque o meu emocional Está atacado Eu estou aflorado hoje O meu avô Tomou conta Está aqui A aprovação Nós vamos sortear Aqui ao vivo E a cores Olha aí Quem marcou o gol Na decisão Do título estadual De 2019 Que foi o último Era para voltar A ser campeão Hoje É verdade Estava sendo campeão Deixa eu falar Da Colosso Aqui Arthur Colosso O melhor para cães e gatos Alimento completo Prêmio Completo para adultos E filhotes Saiba mais Acessando A veterinária Distribuidora Ou www.bichopete.com.br Vamos fazer o seguinte Nós somos agora Quase mil pessoas Assistindo online Conosco E o nosso número Não é fake não O nosso é real Nós temos quase mil pessoas Aqui Com voz e vez Porque tem um monte De gente fake aí Você falou É uma pena Que muita gente Deixa de nos prestigiar E aí alguns Criticam e tal E ficam na audiência Dos passapano Entendeu Isso machuca A gente Dói Porque não são todos Não Não estou também Aqui como se diz Como a gente fala Assim Generalizando Não estou generalizando Não Tem um ou outro Que gosta de passar pano Aqui não Aqui não Aqui somos Independentes Temos patrocinadores Precisamos deles Para pagar a equipe Porque aqui todo mundo É chefe de família Todo mundo trabalha Compre o pão de cada dia Ninguém está aqui de brincadeira A gente está com a paixão Da gente Mas é uma profissão É um trabalho Eu sou trabalhador Eu estou aposentado Mas eu ainda preciso Do meu salário Eu ainda compro fralda Eu ainda compro leite Eu tenho o Pedro Arthur Que está com sete meses Eu estou com a Valentina Que vai fazer sete anos Que estuda Colégio caro Um filho que está na Alemanha Não é fácil não A gente tem que lutar No dia a dia Agora Eu não me vendo não Mas quem quiser me patrocinar Vai estar patrocinando Um cara digno Um profissional Respeitado Podem até não gostar Do meu trabalho Ou outro É mais do que é natural A gente não é obrigado A gostar de todo mundo não A maioria gosta Isso é que Me gratifica E me faz seguir Na carreira Aos 60 anos de idade Seis décadas Sendo 27 anos Na cobertura do Cruzeiro Então eu não estou aqui Para só aparecer Querer Em cima Das dores Não Do que Dores que são causadas Ou foram causadas Por ele Maior responsável Pela perda do título Nicolau Camões Segundo o SAF Quando eu falo SAF Se inclui Ronaldo Tá certo Deixa eu falar aqui Da JK Tindas Eu até lancei Um boné bonito Aqui Que estilo Um boné da JK Tindas Esse é seu Esse aqui é meu Eu vi o tomador de presença Vou narrar jogo O próximo com ele Tá Precisou de tintas A dica é JK Tindas Em contagem Se você busca qualidade Atendimento personalizado E preços do mercado Então o seu lugar É na JK Tindas Deixa JK Colorir os seus sonhos 99932 9146 Ou acesse JK Tindas Jk Tindas .com .bm Vou fazer um desafio Aqui Ganhou um também Você ficou estiloso Ficou bacana Ficou a turma do Icai Vena Você vai tirar onda Lá hoje É rapaz Vamos chegar aqui Vai ser legal É isso aí Vou fazer o seguinte Se você me permite Nós estamos com quase Mil curtidas aqui O que é legal Você vai comentar Enquanto você estiver comentando Vou fazer o seguinte Vou mudar as regras aqui Nós vamos a partir de agora Sortear a sexta lá Não é isso? Pela pergunta Sim E olha que atingir Mil likes Nós vamos sortear também aqui Um boné da JK Tindas Com autógrafo seu Viu? Bacana Com autógrafo seu Olha o parente do homem aqui Ah é verdade É verdade É o parente É parecido com É É melhor nem falar Vamos seguindo É aquele que assina Atestado de Isso Olha Vamos lá Mil curtidas E bonezinho Então deixa o seu like Lá pra nós Fazendo favor E vamos começar agora A acompanhar o momento Que é muito importante Que vai traduzir Todo o nosso sentimento Nós que amamos esse cruzeiro E que hoje saímos daqui Com uma sensação Realmente muito ruim A partir de agora Portanto Você fica com O comentário Do Arthur Marais Pois é A nação azul Sempre Vamos lá de novo Diogo Porque perdi até O meu contato aqui Porque saiu todo o brilho Não mas é isso mesmo Vamos de novo lá Vamos de novo Ao vivo é assim mesmo A nação azul Sempre no pedacinho Que a galera gosta Em nome dessa marca aqui KTO Onde a diversão acontece Quem fez a fé aí Palpitou Atlético Campeão Levou Levou E o cruzeiro E o cruzeiro Arthur Marais Bom Eu vou começar Pelo título aqui Do meu comentário Não deu não Diogo Não deu e a gente volta Não tem problema não Aqui eu tenho um Chefe que eu tive E o Manuel Carneiro Que dizia assim Meu filho Se der errado Não fico com vergonha Conta de novo e manda A hora que você mandar aí Diogo Ele está Acertando assim De vez em quando Você sabe que tecnologia Também falha né Fazer o que Não é o operador Porque o Diogo é competente A questão é mesmo Aqui a parte Vamos lá Vamos lá A Louração Azul Sempre no pedacinho Que a galera gosta Em nome dessa marca aqui KTO Onde a diversão acontece É Quem apostou aí no rival Palpitou Nas odds Da KTO Levou a melhor Infelizmente Para nós cruzeirenses E para toda essa nação azul Quase 62 mil cruzeirenses Presentes aqui Ao milerão Para ver mais uma cagada Para ver mais uma Burrada Mais uma Lambança Mais um atestado De incompetência De um treinador Que não estava preparado Para comandar os destinos Do Cruzeiro Por isso que eu estou dizendo aqui Do meu título De comentário O Acamor Não pode ser premiado Com permanência Acorda Saf Acorda Ronaldo O rival Teve peito Coragem Como disse O professor Wellington Ferreira Para mudar Uma semana antes Da final Do primeiro jogo E com Dois Três jogos Sei lá Teve até lá Da Libertadores Mas ele nem no banco Pôde ficar Cumprindo suspensão Fala o treinador deles Que foi um péssimo zagueiro Diga-se de passagem O Adriano Imperador Deitava e rolava em cima dele Ronaldo Fernandes Deitava e rolava em cima dele Todo mundo deitava E rolava em cima dele E saiu daqui hoje Campeão E ele tem que dar um abraço Sabe em quem? No Larcamão É No Rico Nico Larcamão De novo incompetente Gente Eu tenho aqui Vários adjetivos Vários adjetivos Eu não gosto De jogar baixo Eu não gosto De palavras De baixo calão De ser um cara agressivo Eu prefiro comentar Com o meu emocional Mas sem palavras Agressivas Agora tem umas Que Tem que ser ditas Para sintetizar O que o seu Larcamão Vem fazendo No comando do Cruzeiro E fez hoje aqui Eu fui perguntar Dessa semana Porque tem uns babacas Que nos questionam De vez em quando Aí já está criticando Vai derrubar mais um treinador Você vai pedir a cabeça dele Então se ele perder o título Vou Se ele perder o título Vou Porque a vantagem É do Cruzeiro O Cruzeiro tem a vantagem Aliás Não foi semana passada Foi retrasada Antes do primeiro jogo Eu falei Se perder o título Eu vou pedir a cabeça sim Ainda mais fazendo A lambança Burrada Que ele fez hoje aqui Que foi a alteração Tudo bem Se o Vital estava sentindo ou não Colocasse os influentes Colocasse o outro jogador Em meio campo Trazer um zagueiro Colocar três zagueiros E chamar de novo o Atlético Como ele chamou No primeiro tempo Da primeira partida Da decisão E depois ele tira O terceiro zagueiro E coloca o meio O que ele tinha que fazer Antes ele não fez Aí quando ele fez A vaca já tinha ido Para o brejo Aí o Atlético Já estava em vantagem Com os dois a um Ah tudo bem Falha do goleiro Falha Rafael Cabral Jogando adiantado Pecou Aliás o Cruzeiro Sempre perde para o Atlético Na hora errada Na hora que não pode perder E ganha Na hora que nem precisa Ganhar tanto Sabe No Brasileiro No ano passado Precisava ganhar Para se safar Mas na primeira fase não Aí na hora que tem que ganhar A decisão não ganha Não ganha por quê? Não ganha porque O celular acabou É incompetente Não é o nome Para comandar os destinos Do Cruzeiro Está na hora do Cruzeiro Aprender o seguinte Se tem empresário por trás Se tem gente que ajuda Se tem Pedro Lourenço Pedrinho Fulano Beltrano Cicrano Que ajude então A bancar a contratação De um grande treinador Porque se eu fosse Um empresário Bem sucedido E tivesse grana Pela paixão Pelo amor que eu tenho O Cruzeiro Eu botava no meu bolso Sim Eu ia ajudar a pagar Um grande treinador Porque não Eu sou Cruzeiro Se o empresário é cruzeirense Se ele demonstra amor Gente Daqui a pouco vão dizer Que eu estou criticando o Pedrinho Não estou falando que é ele Porque ele eu sei Que ajuda pra caramba E não é de hoje E já salvou o Cruzeiro Em muitas oportunidades Eu falo no geral Cadê o Ronaldo Que ia buscar parcerias Para grandes contratações Para montar time Cadê os parceiros Cadê as multinacionais Até hoje Eu não estou vendo isso Então aqui Larca a mão Três Cruzeiro Um Meu placar Incompetência Matheus Vittal Que eu elogiei no primeiro tempo Fez o gol Camisa sete Iluminado Aos sete minutos Fazendo o a zero Sarávia Numa facilidade Atrás de três zagueiros Para meter em cabeça Com o goleiro adiantado Poxa Bora bolas Hulk de pênalti Jogador experiente Como o Lucas Que não está bem Não é de hoje Eu que tanto elogiei Não está bem Não é de hoje Aliás Depois de veterano De ganhar dinheiro Ficar rico Ficou mascarado Também Ficou mascarado Que nem atender Ele atende Ele atende É quem interessa a ele Mas tudo bem Não faz falta não Não faz falta não Para o canal não Graças a Deus E aí o Hulk Ele pensa Esperar que Rafael Cabral Vai defender Igual disse Washington Está de brincadeira Um cara que chuta forte Como ele E aí Dois a um Daí o Cruzeiro tentou Estava dizendo Naquela altura do campeonato Quando o professor estava Porque ele tem que fazer isso mesmo Ele é narrador das multidões Ele é cruzeirense Ele é apaixonado Como todos nós Ele tinha que realmente Botar otimismo Pensamento positivo E eu dizia Mas o time está desorganizado Desestabilizado Pelo seu treinador Está complicado Está difícil Isso aí vai Toma o terceiro gol Um contra-gol Para uma jogada do Paulinho 47-30 Escarpa Fatura liquidada Título Do rival É isso aí Parabéns Parabéns Manal Pela falta de ousadia De vocês De não terem peito De trocar o treinador Na hora que deveriam Ter trocado Nem sei se vão trocar Olha Sul-americana Brasileiro Que o Roberto Gaúcho Disse essa semana Lá no Bitaca Bar Que ele estava preocupado Com o brasileiro Esse elenco que aí está É elenco para brigar Na prateleira ali Debaixo Sabe como? Brigar ali na décima posição E coisa parecida Qualquer coisa além disso Vai ultrapassar as minhas expectativas E acredito que da maioria Não se iludam Não se iludam Como muitos se iludiram Com o seu larga O Cruzeiro O Cruzeiro não fez nada De diferente Nesse campeonato Primeiro Não jogou com sobras Em nenhum momento Com exceção Daquele clássico Na primeira fase Jogou com autoridade E ganhou por 2x0 E jogou mal O primeiro clássico Da decisão E se recompôs Na etapa complementar Também com cagadas E mais cagadas Do seu treinador Com a escalação inicial E hoje aqui Com 1x0 Ele me faz Essa primeira troca Chama o adversário Para o seu campo Que falta de ousadia Que falta de De coragem Gente Não pode afrouxar Não pode ser frouxo Treinador de um time gigante Não pode ser Mas é o meu pensamento Sabe como Por isso que eu estou fazendo aqui Uma coisa que eu nunca fiz Ronaldo nunca me atendeu Eu também não faço questão Estou expido o sucesso dele Que o sucesso dele É o sucesso do Cruzeiro E é o meu Automaticamente E principalmente Meio de toda a nação azul Mas o Ronaldo Eu nem sei se você me acompanha Você não me lembra Não se lembra de mim Como repórter Claro que não lembra Seu negócio é um outro mundo Você vive em um outro planeta Que está bem distante Dos humildes Aliás o Neto Até já falou de você Da sua humildade E tudo mais Então eu queria te fazer um apelo Como um verdadeiro cruzeirense Como um representante De grande parte da torcida E um representante Que eu me intitulo É como repórter Como jornalista Que sempre fui Sabe Procurando divulgar Com muita lealdade As notícias Sem fazer críticas Baratas Não Longe disso Eu estou criticando Justamente As lambanças A incompetência Aí eu não posso Bater palmas Senhor Ronaldo O senhor viu hoje Aqui o que o senhor Treinador fez Então um apelo Eu tenho certeza Que em nome da maioria Que alguns me critiquem Tudo bem Cada cabeça Uma sentença Eu sempre digo Essa frase Manda embora Não deixa para a semana Que vem sul-americana Não Não deixa para o brasileiro Não Busca um treinador Competente Busca lá Busca os empresários Faz uma vaquinha lá Pede a torcida Para colaborar Com o salário Se ela inventa alguma coisa Se você tem um departamento De marketing Cria alguma coisa Pelo amor de Deus Mas vamos trazer um treinador Que seja pelo menos Ousado Corajoso E que entenda a essência Do cruzeiro O que é O cruzeiro Só isso que eu estou te pedindo Se o rival mudou A dois jogos De uma final Com dois jogos De final O senhor não mudar Quantos jogos fez o Larcamão Tem na ficha aqui Sempre o cruzeiro Manda aqui Eu vou até pegar aqui O cruzeiro sempre manda Acessoria Se você achar primeiro aí Você me fala Por gentileza Porque senão Eu vou me perder Aqui no meu comentário Eu já estou até alongando Quando não era Para poder alongar aqui Estou procurando aqui Acessoria Que manda o pré-escrite E eu não quero cometer Aqui nenhuma injustiça Eu vou falar os números Aqui Aí muita gente Pode achar bacana Aqui Olha os números dele aqui 14 jogos 7 vitórias 3 derrotas Com a de hoje 4 empates Fez 21 gols Sofreu 13 Aí vocês acham isso bonito Na campanha maravilhosa De celular com a mão Ele tem mais vitórias Tem que vencer Na hora que tem que vencer E hoje ele nem precisava vencer Era só empatar Que ele ia ser Campeão Aplaudido aqui E o criticado Eu Porque os caras Iam descer Além de estar vendo O que você criticou Reconduziu o cruzeiro ao cadeco Atraça o título Tá aí Mas se estão satisfeitos Eu não estou Confesso Estou triste Como toda Essa nação azul Não consigo imaginar mais Que Larcamão tenha forças E tenha o apoio dessa torcida Para seguir no comando O que ele vai arrumar na sul-americana O que ele vai arrumar no campeonato brasileiro Com esse medo Com esse temor Com essa covardia Com essa falta de ousadia Onde que nós vamos chegar Larcamão e diretoria Ou com Larcamão e diretoria É o questionamento que eu faço Perder faz parte do jogo Mas perder De uma forma tão incompetente Como perder o cruzeiro E principalmente Com iniciativas Tomada de Decisões erradas De um treinador Que já mostrou a sua fragilidade Dói mais ainda A torcida Contava com esse título hoje E eu também Podem ter certeza Está doendo muito Vamos dar tempo ao tempo E que a SAF Saiba tomar A decisão Que tem que tomar Está certo Aí o comentário Do Arturo Moraes Na verdade Hoje Para ser bem sincero Foi mais um desabafo Foi mais um desabafo Porque Realmente A coisa hoje Foi Foi feia Tem um superchat aqui Gente É importante a gente registrar Me desculpe a turma Que fez superchat Aí O Rodrigo Pereira Fez um superchat De dois reais Dizendo aqui Que o Odair Helma É um bom nome Para o Cruzeiro Gosta aí Arthur Responde o Rodrigo Superchat De dois reais Ele sugerindo O Odair Helma É Melhor que o Assim Disparado Melhor que o Esse treinador Aí Aprendiz de treinador Deixa eu abraçar A turma aqui Já estamos com quase mil likes É importante você deixar o seu like Chegando no mil Aí nós vamos sortear Um boné aqui Bonito Da JK Tindas Deixa eu abraçar aqui O Peticovich Júnior Está participando conosco Quem levantou o Cruzeiro Foi a base Marcelo Alexandrino Dizendo que até o Luxemburgo É melhor O Bruno César Marcelo Oliveira É melhor Marcelo Oliveira É melhor Do que esse Larcamão Gente E quando eu fui falar dele Alguns me criticaram também Então fique com o Larcamão Poxa vida Você gosta dele? Você que me critica Você gosta dele? Fica com ele para você Uai Você foi bem mineiro José Nilson Rodrigues Jogou como nunca perdeu Como sempre KKK Deve ser atleticano O Cláudio Boaventura Olha E vale a zoeira Aqui nós somos democráticos Treinador Medroso Fábio Guimarães Está tudo errado Dentro do clube O Carlos Augusto Arthur Gomes Não viu a bola O Albert Osterne Deixa eu ver Se isso aqui Não tem trocadilho Quando está valendo Está valendo Mas não sacaneio Que hoje está doendo Para caramba Viu Uma desatenção aqui Vocês podem fazer A pegadinha com a gente Não estamos em sacanagem Não Aqui nós estamos trabalhando Sério E estamos chorando Eu chorei por fora E agora estou chorando Por dentro Eu vou tomar todas hoje Viu professor Faz bem Gabriel Francesco O Tiro Ipaia O Bruno César Ronaldo Vive na Espanha E por aí vai Os próximos aqui Nós vamos O Clemir Fora Larcamão Está dizendo aqui O Fernando Rodrigues Infelizmente venceu o melhor O Cruzeiro Não investe O Fly Apareceu aqui Com um super chat Também Cinco conto Goa Moraes Faço das suas palavras As minhas Safi Amadora Time de refugio E é o de passar pano O Fly Está dando uma Cutucada Não sei quem Obrigado pela mensagem Eu passo pano Beleza Show de bola O Arley O Arley Souza Cadê a base do Cruzeiro O Bruno César Até o Filipe Algo melhor O Sinivaldo O Sivanildo O que é isso Sivanildo é da Yeltsin Da Yeltsin Deixa eu até falar da Yeltsin Aqui O Sivanildo Deixa eu corrigir aqui O Arthur E Yeltsin Faz a média Porque eu tenho que Renovar o contrato Com ele Nós estamos no terceiro mês Eu tenho que renovar Depois para a sequência Viu É verdade Yeltsin Um novo estilo Um novo conceito Em pomadas para cabelo Linha Prêmio Gel Evolution Tradicional Gel de barbeira Yeltsin Nas melhores drogarias E casas do Ramos Chegou Na drogaria Não tem produto Yeltsin Você pode ter cuidado Que a drogaria Não é boa Nas melhores drogarias E casas do Ramos Tem produto Yeltsin Contate o representante No www.cosmexmg.com.br Deixa eu ver quantos aqui Oitocentos e setenta e um Estamos chegando a mil Já já o sorteio Do Boné O Diogo Como é que vai funcionar Que não chegue a mil Mas já já Nós vamos estar sorteando Porque a gente tem ainda A sexta Os produtos Barbieri O Diogo está preparando Primeiro comentário Já está jogando E hoje a gente vai repercutir Meu desabafo antes Que era o momento emocional O momento do choro Porque a gente tem que mostrar isso Para o torcedor ver Se ele ainda tem alguma dúvida Com relação ao meu sentimento Pelo Cruzeiro Que ele veja O que eu senti O que eu chorei O que eu desabafei Porque realmente é de doer Eu fiquei Eu senti Por esses quase 62 mil torcedores Presentes aqui Ao Mineirão Aliás, hoje foi um dia Que mexeu muito com Com o emocional da gente A começar pela chegada Ao Mineirão Tão complicada Preso no trânsito Sem conseguir chegar Sabe? Uma Uma política Para se entrar aqui Uma coisa profundamente É lamentável Né, cara? É lamentável Por isso que eu estou desanimado Em ir aos estádios Eu estou repensando Até o serviço especial Em definitivo Porque É desanimador hoje Para você pegar Credenciamento É uma burocracia Fora do comum Há um privilégio aí Fulano pode pegar o colete Fulano pode ir para o gramado Fulano não pode Sabe? E aí Está me faltando Até Até palavras É muito Protecionismo Para muita gente E falta de consideração Com quem realmente Quer trabalhar Né, Diogo? Pois não Perto Enquanto você conversa Deixa eu registrar aqui A resposta para você Da pergunta do Que eu fiz no Campeonato Primeiro Então joga a arte ali na tela Joga a arte na tela Porque aí eu vou te perguntar Para o pessoal ver O que é que nós estamos perguntando Exato Faz a pergunta Para o Diogo aí Primeiro ele vai botar a arte aqui Da cesta Que eu vou entregar Olha aí É, a partir de agora então É, aí está valendo aí Né, já está valendo Desde o começo do jogo Quem marcou o gol Na decisão do título estadual De 2019 Nós vamos a partir de agora Até a gente encerrar Vamos anotando o nome aqui Eu vou fazer questão de fazê-lo Viu, Ardô? Ah, vai sair automático ali? Ah, então sai automático lá Então está certo A resposta aí leva É porque quem responde Sai no automático ali Vai girando aí Se o Diogo puder mostrar Tudo bem E aí daqui a pouco Ele vai dizer a resposta E vai falar o nome Do contemplado ou contemplada Está certo Vamos interagir rapidinho aqui Não baixou ainda Vamos então interagir A pergunta aqui do Wesley Matheus Professor Wellington Osto Luiz e Arthur Moraes Como essa perda do título Afeta o restante da temporada? Pergunta de novo Pergunta do Wesley Matheus Acho que é amigo até do Osto É lá do Caiveira, né? Esse é do Caiveira Grande o Wesley Matheus O Caiveira é uma terra muito boa Até que ponto? Ele está perguntando aqui Como essa perda do título Aferta o restante da temporada? Olha, vai atingir mais ainda Se tiver continuidade O Larcamão Se ele for premiado pela incompetência Continuar sendo premiado pela incompetência dele Porque realmente é uma vergonha O que ele fez na Copa do Brasil E os erros sucessivos Que ele tem cometido Em alterações equivocadas Escalações equivocadas E por aí vai Tá certo Essa vai para o Helder O Gleison está ansioso Aqui o Gleison Freitas Estou perguntando aqui O Helder Quem é que você indicaria Para o Cruzeiro Como o novo treinador Para esse brasileirão Que vai começar? Um abraço para ele Obrigado pelo carinho Também pela mensagem Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Para começar a temporada Começar o campeonato brasileiro Eu acredito que Com o elenco que o Cruzeiro tem Não é o mais qualificado Mas é o que tem Vestiu a camisa do Cruzeiro Eu nunca vou contra um jogador Quando ele entra em campo Talvez o torcedor fale Ah o Helder Passando pano Passar pano não Meu querido Fly Na realidade Eu não sou do tipo Que vai torcer contra Antes de acontecer Eu tenho certeza Que quando o Matheus Vital Foi escalado Muitos como você Tenham criticado A escalação dele Como titular E ele foi lá E fez o gol Que poderia ter dado O título ao Cruzeiro Eu sou o tipo Do cronice Tenho a liberdade De torcer para o Cruzeiro No canal Porque o Cruzeiro É um canal O canal Avó Celeste É um canal Pro Cruzeiro Então eu sou Um torcedor Privilegiado Um cronista Privilegiado Que além de amar o futebol Amar a equipe do Cruzeiro Eu estou no canal Que é pró A equipe que amo E um detalhe Antes da escalação Eu posso falar O que eu quiser Mas entrou no gramado O juiz apitou Eu sou a favor do time Eu não vou contra o time Eu não vou torcer Contra o time E tem muitos Que fazem isso Antes do cara Entrar em campo Antes da bola rolar Já está metendo o pau No cara Eu não sou esse tipo Existe sim Uma paixão Como torcedor Existe sim Uma incoerência Às vezes Que a paixão Nos permite ter A paixão Nos permite ser Meio incoerente Com algumas coisas Mas o árbitro Apitou Apitou o jogo Pode estar ali Eu vou falar bem a verdade O Zé Dascov Com o calo no pé Que eu não vou torcer Contra ele Eu vou torcer A favor do Cruzeiro Com a camisa azul celeste Agora terminou o jogo O que aconteceu Pergunta a minha opinião Sobre o Rafael Cabral Pergunta a minha opinião Sobre o Larcamon Pergunta a minha opinião Aqui sobre o Lucas Romero Sobre o próprio Lucas Romero Que depois que tomou O cartão amarelo Sumiu do jogo Sumiu do jogo Pergunta pra mim O que eu acho Da diretoria do Cruzeiro Diante de tantas Tantas lambanças Que vem acontecendo Pergunta pra mim Agora que acabou o jogo Eu não gosto E não vou ser nunca O profeta do acontecido Eu não sou O profeta do acontecido Mas entrou Nas quatro linhas O árbitro apitou Eu sou contra tudo E contra todos Se a minha mãe Estiver jogando Com o time do Atlético E o meu inimigo Estiver jogando Com a camisa do Cruzeiro Eu não sou contra A minha mamãe querida Mas eu vou querer Que ela seja derrotada Em campo Entender agora A linha de raciocínio Se pra você Isso é passar pano Se pra você Isso é Dar moral pra diretoria Ou dar moral Pra jogador incompetente Ou pra treinador incompetente Eu não sei o que é torcer Eu não sei qual nível De torcedor você é Eu não sei Que nível de torcedor você é Então Fica aí A minha observação A pergunta Que o nosso querido fez Eu agradeço a pergunta Pra mim Se for pra começar Uma temporada Melhor dizendo Começar o campeonato brasileiro Marcelo Oliveira Ah o Marcelo Oliveira Tá parado há quantos anos Não importa Mas entre ele Entre os que estão no mercado Disponíveis Ele Ou até mesmo Vanderlei Luxemburgo Também seria uma opção Eu ia falar Eu ia falar também Professor Vamos acelerar Isso Vamos aqui então Vamos fazer o seguinte Gente olha que cesta linda Dos produtos Barbieri Recheado com os produtos Barbieri Vamos participar Quem fez o gol do título Do Cruzeiro Em 2019 Foi a última conquista O Cruzeiro teve tudo Pra ser campeão hoje Foi um empate Um a um Facílimo Facílimo Quem fez o gol Só responder Vamos fazer o seguinte então A partir de agora Vamos anotar aqui Pra quem participar A partir desse momento Respondendo aqui Já pintou aqui primeiro Falando aqui O Tiago Alves Tá respondendo aqui E deixa eu anotar Vamos sortear até o final Ele tá dizendo que é esse aqui Foi quem? Aí ó Ó Ah Não, não, não Falou nada Eu tô vendo coisa Não tem Não, isso não fez não Foi em 2019 Foi em 2019 Quem marcou o gol do título Do Cruzeiro A partir de agora A partir de agora Quem participar Vai participar do sorteio Pra concorrer A esta sexta bacana Toda vida Vamos acompanhando aqui Arthur Pergunta aí pra você também Quem seria o treinador Do Cruzeiro ideal Eu não fujo Da linha de raciocínio Do Helder Ferreira não Aí eu vou falar o nome dele Aí vão me chamar de viúva De viúva dele Ah, viúva dele Treinador ultrapassado É É o treinador ultrapassado Que por onde ele passa Por onde ele passa Ele promove Ele faz jogadores Revela grandes jogadores Pois não Já temos uma resposta aí Tô acompanhando o chat aqui O Gustavo Silva Respondeu corretamente Fred Fred? Fred Aquele artilheiro? Gustavo Silva Tá aqui Que encerrou a carreira Então o que o Gustavo Vai ter que fazer Entrar em você Gustavo Silva Vai no Instagram Do canal Avó Celeste Gustavo Arroba Avó Celeste Manda um direct Pra gente Com seus contatos Nós vamos entrar Em contato com você E agendar essa entrega Ok? Repete Repete Gustavo Gustavo Silva Que respondeu corretamente Acesse o Instagram Arroba Avó Celeste Manda uma mensagem Em box Pra gente Com seus contatos Celular E-mail E aí nós vamos Agendar essa entrega Ok? Porque essa semana Como a semana foi pesada De decisão Eu já vou estar Enviando a camisa Que o torcedor ganhou O João Vitor Na semana passada E os demais Contemplados também E hoje Essa sexta Também Escolhe aí Um desses aí Que opinaram aí Pra ganhar o boné Da JK Tintas Pra você fechar Com chave de ouro E eu quero agradecer A esses patrocinadores especiais Que a gente teve Nessa final de campeonato Mineiro Afinal de contas Sem eles Sem o apoio deles Não seria possível Claro E a gente pode fazer Uma cobertura bacana E trazer o nosso Mostro Luiz também Então eu agradeço A Estrela Picapes Através do empresário Felipe Que vai continuar com a gente Nas nossas jornadas A JK Tintas Também através do Vitor Rações Colosso Premium A Popular Audio Profissional Biscoitos Barbieri Temperos Laude Bitaca Bar e Restaurante Cine Bares Fred Peite Maison Equipment Distribuidor Oficial Comatio A Grand Car Brasil A sua proteção veicular segura A Saudalha Alimentos E a Art Malha Auto Center A partir da próxima semana A gente vai ter Outros parceiros Também conosco Manda um abraço aí Pro É o João Augusto Aquele que você narrou O gol dele né Que teve quinta-feira Com a gente lá no Bitaca João Augusto né João Augusto Da Invest Também proteção veicular Estará aqui No canal A voz celeste conosco Muito bacana isso aí Bom Eu já extravazei Eu já desabafei Eu topei da vida Quarta-feira Eu tenho um compromisso Certo Quando? Quarta-feira Eu vou ter que me motivar Realmente pra Não mas lá A gente vai estar motivado Até lá recuperado Vai ser no Clube Teuto O Clube Teuto É só mesmo pra fazer Um registro aqui Referente também Que é bom Nós não estávamos Lembrando disso Uma das principais figuras Do Cruzeiro No início dessa temporada Principalmente no Campeonato Mineiro Teve aquele deslize Teve o contrato renovado E foi simplesmente Um dos pivores Que puniram Uma torcida do Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro Tirou o João Pedro Do clássico É Da final do Campeonato Mineiro Parabéns Bola dentro Bola dentro Bem lembrado Bola dentro Vocês se puniram Puniram o clube Tirando o João Pedro Ao invés de dar apoio Pro menino Pro garoto Pra ele se recuperar Porque todos nós Somos dignos de erros Na vida Ainda mais um jovem De 20 anos 21 anos de idade É Vocês são realmente Por isso Por isso vocês ficam falando É que ele tica Ronaldo que salvou o Cruzeiro Se não fosse ele Ia ser o outro gente É que o presidente Na época Vendeu pra ele Apareceu ele Mas tinha outras propostas Certamente Existiriam outras propostas Parem com isso Pelo amor de Deus Parem de deitar Em cima disso Que Ronaldo Foi a salvação E os cambau a quarta E o Pedro Lourenço Tinha comprado o Cruzeiro também Tinha assumido o Cruzeiro Não ia deixar o Cruzeiro Morrer Acabar nunca Jamais Pelo amor de Deus Tá certo Só que forçando Aqui o convite Artur Moraes Na próxima quarta-feira Estarei junto com O Artur Moraes Se o Austin também puder E o próprio Diogo O Helder Nós estaremos lá No Teuto Né Pra o fechamento aí De um torneio de futebol Que é tradicional lá O jogo entre Academia Global Aquafit E Eva e Holanda Transportes Oito horas da noite No Teuto Lá em Betim Uma festa realmente incrível Abraçar aqui o Felipe E toda a turma do Teuto Que é sempre muito parceira do canal A voz excelente Professor Fala meu ídolo Para finalizar aqui minha participação O próximo compromisso do Cruzeiro Na próxima quinta-feira A partir das nove da noite A Alianza Petroleira E Cruzeiro Essa aí é a segunda rodada Da fase de grupos Da Copa Sul-Americana E no Campeonato Brasileiro No próximo domingo A partir das dezessete horas Cruzeiro E Botafogo Aqui No Mineirão Já começa o Botafogo Na vida do Cruzeiro Já começa o Brasileirão Na vida da equipe Repete aí quando? No próximo domingo A partir das dezessete horas Aqui né? Aqui no Gigante Dois jogos em casa Como torcedor Jamais abandona o clube Jamais Ele virá aqui quarta-feira Ele virá no domingo E nós iremos também O professor vai estar de folga na quinta-feira O nosso Helder Ferreira Vai dar o recado De Cruzeiro e Aliança Do Peru Pela Copa Sul-Americana Você também vai estar com a gente Quinta-feira, Washington? Pois é, estaremos aí Boa, garoto Isso aí Nesse destaque Não vai ter aquela carona Mas vai estar com a gente Só uma observação também Que precisa ser feita Novas regras da Copa Sul-Americana Torneios da Comembol Nem imagens De profissionais da crônica Pode ser exibidos Para a transmissão Fique ciente disso Nem imagens Apenas áudio E com aquele banner ali O gráfico da transmissão Apenas isso São regras Normas De quem Paga os salários Me permita aqui Eu não sou muito De ficar Desabafando Só respondendo O Gleice aqui Que ele está aflito Professor Na sua opinião Acho que devemos trocar O goleiro Passou da hora Já era para ter ido embora Há muito tempo E tem a mão curta E o treinador Vanderlei Luxemburgo O Marcelo Oliveira Ou o Daí Helman Qualquer um desses É verdade Esses caras que vem de fora E não sabem nada Agora Competentes Não esqueça do Boné Que só vai apresentar Um desses aí Antes de embora Eu só vou emitir Uma opinião aqui também Em relação a essa nota Da Sul-Americana Aqui um dia Não vai ter ninguém Para transmitir O jogo Vai não Vai acabar isso Professor Arthur Só dar um Alô Tem muita gente Ainda no chat Respondendo Viu Arthur Mas A gente já tem O ganhador Que é o Gustavo Que foi o primeiro A responder Ok Eu estou vendo aqui O Clemir Responder Acho que o Arle Respondeu também Mas a sexta Já foi Ganha pelo Gustavo Tá certo Então agora Como nós prometemos Tem esse Boné bonito Aqui da JK Tintas O Arthur Moraes Vai soltear Vamos fazer o seguinte Para a gente encerrar aqui O próximo O próximo O primeiro aí Fizer uma frase Bem bonita do Cruzeiro Vai levar aqui Esse Boné da JK Tintas Escrever uma frase Bonita aí Mesmo no meio Desse sofrimento Demonstrando a sua paixão Pelo Cruzeiro Vai ganhar aí O Boné Tá bom Vamos acompanhar aqui Sim Arthur Já aproveitar também Para me despedir Dizer que dia Os melhores virão Agora é aquela história Juntar os cacos A gente vai ficar Com esse sentimento Mas evidentemente Daqui a pouquinho Tem campeonato brasileiro Tem sequência De Copa Sul-Americana Torcedor do Cruzeiro Cruzeiro foi lá Empatou a série Melhor de três Da playoff Da Superliga masculina Vale acompanhar também Vale demais Mais uma vaga Na semifinal Jogo terça-feira No ginásio Esportivo do Riacho Jogo que pode garantir O Cruzeiro na semifinal E vamos nessa Vamos onde tiver Cruzeiro A gente vai torcendo E vamos ficar sempre Acompanhando o Cruzeirão Chitão Uma observação também Referente A O Cruzeiro Esportivo Clube No que diz respeito Aí O que foi determinado E pré-determinado Pela Comembol Eu particularmente Até Fico Triste Pela 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 Circunstância Perdi até aqui A linha de raciocínio Daqui a pouco eu volto Vai lá professor Vai lá O Meu querido Washington Luiz Não Deixa só Arthur Antes de eu encerrar aqui Já passou da nossa hora Daqui a pouco o patrão desconta No salário Terminar aqui Minha linha de raciocínio Aqui hoje a imprensa Não vai mais trabalhar No futebol Vai só quem tem dinheiro Realmente Poder fazer o jogo E a gente Nem vai ter a opção De mudar de canal Pagou Levou E fica aquela Falta de democracia É satisfeito Que aí eu vou Vou ficar no estúdio Quietinho lá Fazendo serviço especial Que é o que as TVs fazem hoje Os narradores já não viajam Tanto como antigamente É Na verdade Esses dirigentes atuais Eles são gênios São gênios Como são Criativos Para dizer o contrário Só a frase aqui O Clemir Silva Viu Tá fazendo até questão De destacar Que contra tudo E contra todos Sempre Serei cruzeiro É isso aí Viu O Clemir Silva Portanto Faturou esse boné bonito Aqui Da JK Tintas Que o Arthur Vai fazer questão De entregar pessoalmente Eu mandei um vídeo Para você aí Diogo Do Arley Que faturou o boné Na semana passada Mandei um vídeo Se der tempo De pôr ele aqui Ele recebeu o boné Tá usando o boné Mandei aí As mensagens Para você O Arley Tá Então Estamos chegando ao final Né Arthur Moraes Bora para casa Com a tristeza Alguma outra observação Por aí Meu senhor Não Eu estou tranquilo Não Estou tranquilo não Eu já não tenho Nem a cabeça Já não está Oxigenando Para falar mais nada A não ser O semblante De tristeza E decepção Com o Nico Larcamão Nico Larcamão Figura não grata No meu entendimento No Cruzeiro Tá certo Vamos Dá para rolar aí Vamos ver o Arley Que faturou Porque aqui a gente dá o prêmio E a gente mostra Salve 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 Voce Celeste Passando para agradecer O presente aí Ficou bacana demais Viu Hoje se demora E eu papo mais um Então vamos aproveitar Essas promoções Da Voce Celeste E um bom clássico Para nós Dois a um Cruzeirão Cabuloso hoje Vamos para cima Dez Cruzeirão É pena que foi antes Pena que a gente não colocou Quem sabe Se não tivesse Ele profetizado Não é profeta Pudesse ter dado certo Mas não deu Não deu No final Três a um Machucou Doeu demais É verdade Agora sim Vamos embora É recomeçar De novo Cruzeiro Deu errado Desta feita Mas como disse aqui O Clemi Nós somos Sempre Cruzeiro Hoje só nós sabemos O que nós presenciamos Aqui com a maior de Minas Lotando Este estádio E fazendo Uma festa incrível Infelizmente não deu Parabéns aí Ao Atlético Pelo título Temos que ser Desportistas Mas que sirva de lição Para a sequência Desta temporada 2024 Ao lado desse cara Aqui ó Que eu respeito muito Traduz o sentimento Do Cruzeirense Na pele Esse cara realmente É impressionante Helder Ferreira Ao lado de Washington Luiz De Diogo Reis E do Big Boys Grande Arthur Moraes Quero ir embora Te agradecendo De coração Por ter vivido Esse campeonato Maneiro com vocês Com tanta emoção Foi a melhor escolha Que eu fiz Foi vir pra cá Trabalhar com você Que é um cara Extraordinário Os nossos amigos Muito obrigado Pelo carinho Vamos embora Desejando a todos Boa noite E dizendo sempre Vai na frente Meu pai Vamos Vamos ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar Com o coração Vamos embora C Polluk Agabó Tô Siem Tô 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 Tô